sessão i de esaú e jacó exaú e jacó advertência quando o conselheiro aires faleceu acharam-se-lhe na secretária sete cadernos manuscritos rijamente encapados em papelão cada um dos primeiros seis tinha o seu número de ordem por algarismos romanos um dois três quatro cinco e seis escritos à tinta encarnada o sétimo trazia este título último a razão desta designação não se compreendeu então nem depois sim era o último dos sete cadernos com a particularidade de ser o mais grosso mas não fazia parte do memorial diário de lembranças que o conselheiro escrevia desde muitos anos e era matéria dos seis não trazia a mesma ordem de datas com a indicação da hora e do minuto como usava neles era uma narrativa e posto que figure aqui o próprio aires com o seu nome título de conselho e por alusão algumas aventuras nem assim deixava de ser a narrativa estranha matéria dos seis cadernos o último porquê a hipótese de que o desejo do finado fosse imprimir este caderno em seguida aos outros não é natural salvo se queria obrigar a leitura dos seis em que tratava de si antes que ele conhecesse esta outra história escrita com um pensamento interior e único através das páginas diversas nesse caso era a vaidade do homem que falava mas a vaidade não fazia parte dos seus defeitos quando fizesse valia a pena satisfazê-la ele não representou o papel eminente neste mundo percorreu a carreira diplomática e aposentou-se dos lazeres do ofício escreveu o memorial que aparado das páginas mortas ou escuras apenas daria e talvez dê para matar o tempo da barca de petrópolis tal foi a razão de se publicar somente a narrativa quanto ao título foram lembrados vários em que o assunto se pudesse resumir ab ovo por exemplo apesar do latim venceu porém a idéia de lhe dar estes dois nomes que o próprio aires citou uma vez isaú e jacó citação dico que quando l'anima malnata fim da citação dante capítulo 1 era a primeira vez que as duas iam ao morro do castelo começaram de subir pelo lado da rua do carmo muita gente há no rio de janeiro que nunca lá foi muita haverá morrido muita mais nascerá e morrerá sem lá pôr os pés nem todos podem dizer que conhecem uma cidade inteira um velho inglês que aliás andara terras e terras confiava me há muitos anos em londres que de londres só conhecia bem o seu clube e era o que lhe bastava da metrópole e do mundo natividade perpétua conheciam outras partes além de botafogo mas o morro do castelo por mais que ouvissem falar dele da cabocla que lá reinava em 1871 era-lhes tão estranho e remoto como o clube o íngreme o desigual o mau calçado da ladeira mortificavam os pés as duas pobres donas não obstante continuavam a subir como se fosse penitência devagarinho cara no chão velho para baixo amanhã trazia certo movimento mulheres homens crianças que desciam ou subiam lavadeiras e soldados algum empregado algum logista algum padre todos olhavam espantados para elas que aliás vestiam com grande simplicidade mas há um donaire que não se perde e não era vulgar naquelas alturas a mesma lentidão do andar comparada a rapidez das outras pessoas faziam desconfiar que era a primeira vez que ali iam uma crioula perguntou a um sargento você quer ver que elas vão à cabocla e ambos pararam à distância tomados daquele invencível desejo de conhecer a vida alheia que é muitas vezes toda necessidade humana com efeito as duas senhoras buscavam disfarçadamente o número da casa da cabocla até que deram com ele a casa era como as outras trepada no morro subia-se por uma escadinha estreita sombria adequada à aventura quiseram entrar depressa mas esbarraram com dois sujeitos que vinham saindo e cozeram-se ao portal um deles perguntou-lhes familiarmente se iam consultar adivinham perdem o seu tempo concluiu furioso iam de ouvir muito disparate é mentira dele emendou o outro rindo a cabocla sabe muito bem onde tem o nariz hesitaram pouco mas logo depois advertiram que as palavras do primeiro eram um sinal certo da vidência e da franqueza da adivinha nem todos teriam a mesma sorte alegre a dos meninos de natividade podia ser miserável então enquanto cogitavam passou fora um carteiro que as fez subir mais depressa para escapar a outros olhos tinham fé mas tinham também vexame da opinião como um devoto que se benzesse as escondidas velho caboclo pai da adivinha conduziu as senhoras à sala esta era simples as paredes nuas nada que lembrasse mistério ou incutisse pavor nenhum petrecho simbólico nenhum bicho empalhado esqueleto ou desenho de aleijões quando muito um registro da conceição colado à parede podia lembrar um mistério apesar de encardido e ruído mas não metia medo sobre uma cadeira uma viola minha filha já vem disse o velho as senhoras como se chamam natividade deu o nome de batismo somente maria com um véu mais espesso que o que o trazia no rosto e recebeu um cartão porque a consulta era só de uma com o número mil e doze não há que pasmar do algarismo freguesia era numerosa e vinha de muitos meses também não há que dizer do costume que é velho e velhíssimo relé esquilo meu amigo relé as eumênides lá verás a pítia chamando os que iam à consulta se há que ele nos venham aproximem-se segundo uso na ordem marcada pela sorte a sorte outrora a numeração agora tudo é que a verdade se ajuste à prioridade ninguém perca a sua vez de audiência natividade guardou o bilhete e ambas foram à janela a falar verdade temiam o seu tanto perpétua menos que natividade a aventura parecia audaz se algum perigo possível não ponho aqui os seus gestos imaginai que eram inquietos e desconcertados nenhuma dizia nada natividade confessou depois que tinha um nó na garganta felizmente a cabocla não se demorou muito ao cabo de três ou quatro minutos o pai a trouxe pela mão erguendo a cortina do fundo entra bárbara bárbara entrou enquanto o pai pegou na viola e passou ao patamar de pedra à porta da esquerda era uma criaturinha leve e breve saia bordada a chinelinha no pé não se lhe podia negar um corpo airoso os cabelos apanhados no alto da cabeça por um pedaço de fita enxovalhada faziam-lhe um sordidel natural cuja borla era suprida por um raminho de arruda já vai nisto um pouco de sacerdotisa o mistério estava nos olhos estes eram opacos não sempre nem tanto que não fosse também lúcidos e agudos neste último estado eram igualmente compridos tão compridos e tão agudos que entravam pela gente abaixo revolvia o coração e tornavam cá fora prontos para a nova entrada e outro revolvimento não te minto dizendo que as duas sentiram tal ou qual fascinação bárbara interrogou-as na atividade disse ao que vinha entregou-lhe os retratos dos filhos e os cabelos cortados por lhe haverem dito que bastava basta confirmou bárbara os meninos são seus filhos são cara de um é cara do outro são gêmeos nasceram há pouco mais de um ano as senhoras podem sentar-se na atividade disse baixinho a outra que a cabocla era simpática não tão baixo que esta não pudesse ouvir também e daí pode ser que ela receosa da predição quisesse aquilo mesmo para obter um bom destino aos filhos a cabocla foi sentar-se à mesa redonda que estava no centro da sala virada para as duas pôs os cabelos e os retratos de fronte de si olhou alternadamente para eles e para a mãe fez algumas perguntas a esta e ficou a mirar os retratos e os cabelos boca aberta sobrancelhas cerradas custa me dizer que acendeu um cigarro mas digo porque é verdade e o fumo concorda com o ofício fora o pai roçava os dedos na viola murmurando uma cantiga do sertão do norte menina da saia branca saltadeira de riacho enquanto o fumo do cigarro ia subindo a cara da divinha mudava de expressão radiante ou sombria hora interrogativa hora explicativa bárbara inclinava-se aos retratos apertava uma madeixa de cabelos em cada mão e fitava-as e cheirava-as e escutava-as sem afetação que porventura haches nessa linha tais gestos não se poderiam contar naturalmente a atividade não tirava os olhos dela como se quisesse lê-la por dentro e não foi sem grande espanto que lhe ouviu perguntar se os meninos tinham brigado antes de nascer brigado? brigado sim senhora antes de nascer? sim senhora, pergunto se não teriam brigado no ventre de sua mãe, não lembra? na atividade que não tivera gestação sossegada respondeu efetivamente sentira movimentos extraordinários repetidos, dores e insônias mas então o que era? brigariam por quê? a cabocla não respondeu ergueu-se pouco depois e andou à volta da mesa lenta como sonâmbula, os olhos abertos e fixos depois entrou a dividi-los novamente entre a mãe e os retratos agitava-se agora mais respirando grosso toda ela, cara e braços, ombros e pernas, toda era pouca para arrancar a palavra ao destino enfim parou, sentou-se exausta até que se ergueu de salto e foi ter com as duas tão radiante e os olhos tão vivos e cálidos que a mãe ficou pendente deles e não se pôde ter que não pegasse das mãos e lhe perguntasse ansiosa então, diga, posso ouvir tudo Bárbara, cheia de alma e riso, deu um suspiro de gosto a primeira palavra parece que lhe chegou à boca mas recolheu-se ao coração, virgem dos lábios dela e de alheios ouvidos Natividade instou pela resposta que lhe dissesse tudo sem falta coisas futuras, murmurou finalmente a cabocla mas coisas feias? Oh, não, não, coisas bonitas, coisas futuras mas isso não basta, diga-me o resto essa senhora é minha irmã e de segredo mas se é preciso sair, ela sai eu fico, diga-me a mim só serão felizes? sim serão grandes? serão grandes oh, grandes Deus há de dar-lhes muitos benefícios eles hão de subir, subir, subir brigaram no ventre da sua mãe que tem, cá fora também se briga seus filhos serão gloriosos é só o que lhe digo quanto à qualidade da glória coisas futuras lá dentro a voz do caboclo velho ainda uma vez continuava a cantiga do sertão trepa-me neste coqueiro bota-me os cocos abaixo e a filha não tendo mais que dizer ou não sabendo o que explicar dava aos quadris o gesto da toada que o velho repetia lá dentro menina da saia branca saltadeira de reacho trepa-me neste coqueiro bota-me os cocos abaixo quebra coco, sinhá lá no cocá se te dá na cabeça há de rachar muito ei de me rir muito ei de gostar lê lê coco naiá capítulo 2 melhor de descer que de subir todos os oráculos tenho falar dobrado mas entendem-se a atividade acabou entendendo a cabocla apesar de lhe não ouvir mais nada passou saber que as coisas futuras seriam bonitas que os filhos seriam grandes e gloriosos para ficar alegre e tirar da bolsa uma nota de 50 mil réis era cinco vezes o preço do costume e valia tanto ou mais que as ricas dádivas de creso apitia arrecadou os retratos e os cabelos e as duas saíram enquanto a cabocla ia para os fundos à espera de outros já havia alguns fregueses à porta com os números de ordem e elas desceram rapidamente escondendo a cara perpétua compartia as alegrias da irmã as pedras também o muro do lado do mar as camisas penduradas às janelas as cascas de banana no chão os mesmos sapatos de um irmão das almas que ia a dobrar a esquina da rua da misericórdia para a de São José pareciam rir de alegria quando realmente gemiam de cansaço a atividade estava tão fora de si que ao ouvir-lhe pedir para a missa das almas tirou da bolsa uma nota de dois mil réis nova em folha e deitou a bacia a irmã chamou-lhe a atenção para o engano mas não era um engano era para as almas do purgatório e seguiram lépidas para o cupê que as esperava no espaço que fica entre a igreja de São José e a Câmara dos Deputados não tinham querido que o carro as levasse até o princípio da ladeira para que o cocheiro e o lacaio não desconfiassem da consulta toda a gente falava então da cabocla do castelo era o assunto da cidade atribuíam-lhe um poder infinito uma série de milagres sortes achados casamentos se as descobrissem estavam perdidas embora muita gente boa lá fosse ao vê-las dando a esmola ao irmão das almas o lacaio trepou a almofada e o cocheiro tocou os cavalos a carruagem veio buscá-las e guiou para o Botafogo Capítulo 3 A Esmola da Felicidade Deus lhe acrescente minha senhora devota exclamou o irmão das almas ao ver a nota cair em cima de dois niques de tostão e alguns vinténs antigos Deus lhe dê todas as felicidades dos céus e da terra e as almas do purgatório peçam a Maria Santíssima que recomende a senhora dona seu bendito filho quando a sorte ri toda a natureza ri também e o coração ri com tudo mais tal foi a explicação que por outras palavras menos especulativas deu o irmão das almas aos dois mil réis a suspeita de ser a nota falsa não chegou a tomar o pé no cérebro deste foi alucinação rápida compreendeu que as damas eram felizes e tendo o uso de pensar alto disse piscando o olho enquanto elas entravam no carro aquelas duas viram passarinho verde com certeza sem rodeios supôs que as duas senhoras vinham de alguma aventura amorosa e deduziu isso de três fatos que sou obrigado a enfileirar aqui para não deixar este homem sob a suspeita de caloneador gratuito o primeiro foi a alegria delas o segundo o valor da esmola o terceiro o carro que as esperava a um canto como se elas quisessem esconder do cocheiro o ponto dos namorados não concluas tu que ele tivesse sido cocheiro algum dia e andasse a conduzir moças antes de servir as almas também não creias que fosse outrora rico e adúltero aberto de mãos quando vinha de dizer adeus a suas amigas nem este excesso de honra nem esta indignidade era um pobre diabo sem mais ofício que a devoção demais não teria tido tempo contava apenas vinte e sete anos cumprimentou as senhoras quando o carro passou depois ficou a olhar para a nota tão fresca tão valiosa nota que as almas nunca viram sair das mãos dele foi subindo a rua de São José já não tinha ânimo de pedir a nota fazia-se ouro e a ideia de ser falsa voltou-lhe ao cérebro e agora mais frequente até que se lhe pegou por alguns instantes se fosse falsa para a missa das almas gemeu a porta de uma quitanda e deram-lhe um vintém vintém sujo e triste ao pé da nota tão novinha que parecia sair do prelo seguia-se um corredor de sobrado entrou subiu pediu deram-lhe dois vinténs o dobro da outra moeda no valor e no azinhavre e a nota sempre limpa uns dois mil réis que pareciam vinte não não era falsa no corredor pegou ela mirou-a bem era verdadeira de repente ouviu abrir a cancela em cima e uns passos rápidos ele mais rápido amarrotou a nota e meteu a nargibeira das calças ficaram só os vinténs azinhavrados e tristes o óbulo da viúva saiu foi a primeira oficina a primeira loja ao primeiro corredor pedindo longa e lastimosamente para a missa das almas na igreja ao tirar o opa depois de entregar a bacia ao sacristão ouviu uma voz débil como de almas remotas que lhe perguntavam se os dois mil réis os dois mil réis dizia outra vez menos débil era naturalmente dele que em primeiro lugar também tinha alma e em segundo lugar não recebera nunca tão grande esmola quem quer dar tanto vai à igreja ou compra uma vela não põe assim uma nota na bacia de esmolas pequenas se minto não é de intenção em verdade as palavras não saíram assim articuladas e claras nem as débeis nem as menos débeis todas faziam uma zoeira aos ouvidos da consciência traduzia-as em língua falada a fim de ser entendido das pessoas que me leem não sei como se poderia transcrever para o papel um rumor surdo e outro menos surdo um atrás de outro e todos confusos para o fim até que o segundo ficou só não tirou a nota a ninguém a dona que pôs na bacia por sua mão também ele era a alma a porta da sacristia que dava para a rua ao deixar cair o reposteiro azul escuro debruado de amarelo não ouviu mais nada viu um mendigo que lhe estendia o chapéu roto e sebento meteu vagarosamente a mão no bolso do colete também roto e aventou uma moedinha de cobre que deitou ao chapéu do mendigo rápido às escondidas como que era o evangelho eram dois vinténs ficavam-lhe mil novecentos e sessenta réis e o mendigo como ele saísse depressa mandou-lhe atrás estas palavras de agradecimento parecidas com as suas Deus é acrescente meu senhor e lhe dê fim do capítulo 3 fim da sessão 1 gravado por Felipe Vale sessão 2 de Esaú e Jacó esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Felipe Vale Esaú e Jacó de Machado de Assis capítulo 4 A Missa do Coupé Natividade ia pensando na cabocla do castelo na predição da grandeza e na notícia da briga tornava a lembrar-se que de fato a gestação não fora sossegada mas só lhe ficava a sorte da glória e da grandeza a briga lá ia se a houve o futuro sim esse é que era o principal ou tudo não deu pela praia de Santa Luzia no largo da lapa interrogou a irmã sobre o que pensava da adivinha Perpétua respondeu que bem que acreditava e ambas concordaram que ela parecia falar dos próprios filhos tal era o entusiasmo Perpétua ainda repreendeu pelos 50 mil réis dados em paga bastavam 20 não faz mal coisas futuras que coisas serão não sei futuras mergulharam outra vez no silêncio ao entrar no catete Natividade recordou a manhã em que ali passou naquele mesmo cupê e confiou ao marido o estado de gravidez voltavam de uma missa de defunto na igreja de São Domingos na igreja de São Domingos disse hoje uma missa por alma de João de Melo falecido em Maricá tal foi o anúncio que ainda agora podes ler em algumas folhas de 1869 não me ficou o dia o mês foi agosto o anúncio está certo foi aquilo mesmo sem mais nada nem o nome da pessoa ou pessoas que mandaram dizer à missa nem hora nem convite não se disse sequer que o defunto era escrivão ou fiz o que só perdeu com a morte enfim parece que até lhe tiraram o nome ele era se estou bem informado João de Melo não se sabendo quem mandava dizer a missa ninguém lá foi a igreja escolhida deu ainda menos relevo ao ato não era vestosa nem buscada mas velhota sem galas nem gente metida ao canto de um pequeno largo adequada à missa recôndita e anônima às oito horas parou um cupê à porta o lacaio desceu abriu a portinhola desbarretou-se e perfilou-se saiu um senhor e deu a mão a uma senhora a senhora saiu e tomou o braço ao senhor atravessaram um pedacinho do largo e entraram na igreja na sacristia era tudo espanto a alma em tais sítios atraíra um carro de luxo cavalos de raça duas pessoas tão finas que não seriam como as outras almas ali sufragadas a missa foi ouvida sem pêsames nem lágrimas quando acabou o senhor foi à sacristia dar as espórtulas o sacristão agasalhando na algebeira a nota de dez mil réis que recebeu achou que ela provava a sublimidade do defunto mas que defunto era esse o mesmo pensaria a caixa das almas se pensasse quando a luva da senhora deixou cair dentro uma pratinha de cinco tostões já então havia na igreja meia dúzia de crianças maltrapilhas e fora alguma gente às portas e no largo esperando o senhor chegando à porta relanceou os olhos ainda que vagamente e viu que era objeto de curiosidade a senhora trazia os seus no chão e os dois entraram no carro com o mesmo gesto o lacaio bateu a portinhola e partiram a gente local não falou de outra coisa naquele e nos dias seguintes o sacristão e vizinhos relembravam o cupê com orgulho era a missa do cupê as outras missas vieram vindo todas a pé algumas de sapato roto não raras descalças capinhas velhas morinhos estragados missas de chita ao domingo missas de tamancos tudo voltou ao costume mas a missa do cupê viveu na memória por muitos meses afinal não se falou mais nela esqueceu como um baile pois o cupê era este mesmo a missa foi mandada a dizer por aquele senhor cujo nome é Santos e o defunto era seu parente ainda que pobre também ele foi pobre também ele nasceu em Maricá vindo para o Rio de Janeiro por ocasião da febre das ações 1855 dizem que revelou grandes qualidades para ganhar dinheiro depressa ganhou logo muito e fê-lo perder a outros casou em 1859 com esta natividade que então nos 20 anos e não tinha dinheiro mas era bela e amava apaixonadamente a fortuna os abençoou com a riqueza anos depois tinham eles uma casa nobre carruagem cavalos e relações novas e distintas dos dois parentes pobres de natividade morreu o pai em 1866 estava ali uma irmã Santos tinha alguns em Maricá a quem nunca mandou o dinheiro fosse mesquinhez fosse habilidade mesquinhez não creio ele gastava largo e dava muitas esmolas habilidade seria tirava-lhes o gosto de vir cá a pedir-lhe mais não lhe valeu isto com João de Mello que um dia apareceu aqui a pedir-lhe emprego queria ser como ele diretor de banco Santos arranjou-lhe depressa um lugar de escrivão nocível em Maricá e despachou-o com os melhores conselhos deste mundo João de Mello retirou-se com a escrivania e dizem que uma grande paixão também Natividade era a mais bela mulher daquele tempo no fim com seus cabelos quase sexagenários fazia crer na tradição João de Mello ficou alucinado quando a viu ela conheceu isso e portou-se bem não lhe fechou o rosto a verdade e era mais bela assim que zangada também não lhe fechou os olhos que eram negros e cálidos só lhe fechou o coração um coração que devia amar como nenhum outro foi a conclusão de João Mello uma noite em que a viu ir decotada a um baile teve ímpeto de pegar nela descer voar perderem-se em vez disso uma escrivania em Maricá era um abismo caiu nele três dias depois saiu do Rio de Janeiro para não voltar a princípio escreveu muitas cartas ao parente com a esperança de que elas lessem também e compreendesse que algumas palavras eram para si mas Santos não lhe deu resposta e o tempo e a ausência acabaram por fazer de João de Mello um excelente escrivão morreu de uma pneumonia que o motivo da pratinha de natividade deitada a caixa das almas fosse pagar a adoração do defunto não digo que sim nem que não faltam-me por menores mas pode ser que sim porque essa senhora não era menos grata que honesta quantas larguezas do marido não esqueças que o parente era defunto e defunto um parente menos capítulo 5 há contradições explicáveis não me peças a causa de tanto encolhimento no anúncio e na missa e tanta publicidade na carruagem lacayo e libré há contradições inexplicáveis um bom autor que inventasse a sua história ou prezasse a lógica aparente dos acontecimentos levaria o casal santos a pé ou em caleça de praça ou de aluguel mas eu amigo eu sei como as coisas se passaram e refiro as tais quais quando muito explico-as com a condição de que tal costume não pegue explicações comem tempo e papel demoram a ação e acabam por enfadar o melhor é ler com atenção quanto a contradição de que se trata aqui é de ver que naquele recanto de um larguinho modesto nenhum conhecido daria com eles o passo que eles gozariam o assombro local tal foi a reflexão de santos se se pode dar semelhante nome a um movimento interior que leva a gente a fazer antes uma coisa que outra resta a missa a missa em si mesma bastava que fosse sabida no céu e em maricá propriamente vestiram-se para o céu o luxo do casal temperava a pobreza adoração era uma espécie de homenagem ao finado se a alma de João de Melo os visse de cima alegrar-se-ia do apuro em que eles foram rezar por um pobre escrivão não sou eu que o digo santos é o que o pensou capítulo 6 maternidade a princípio vieram calados quando muito natividade queixou-se da igreja que lhe sujaram o vestido venho cheia de pulgas continuou ela por que não fomos a são francisco de paula ou a glória que estão mais perto e são limpas santos trocou as mãos a conversa e falou das ruas mal caçadas que faziam dar solavancos ao carro com certeza quebravam-lhe as molas natividade não replicou mergulhou no silêncio como naquele outro capítulo vinte meses depois quando tornava do castelo com a irmã os olhos não tinham a nota de deslumbramento que trariam então iam parados e sombrios como de manhã e na véspera santos que já repararam nisso perguntou-lhe o que é que tinha ela lhe respondeu de palavra se alguma disse foi tão breve e surda que inteiramente se perdeu talvez não passasse de um simples gesto de olhos um suspiro ou coisa assim fosse o que fosse quando o cupê chegou ao meio do catete os dois levavam as mãos presas e a expressão do rosto era de abençoados não davam sequer pela gente das ruas não davam talvez por si mesmos leitor não é muito que percebas a causa daquela expressão e desses dedos abotoados já lá ficou dita atrás quando era melhor deixar que adivinhasses mas provavelmente não adivinharias não que tenhas um entendimento curto ou escuro mas porque o homem varia do homem e tu talvez ficasses com igual expressão simplesmente por saber que ias dançar sábado santos não dançava preferia o voltarete como distração a causa era virtuosa como sabes a atividade estava grávida acabava de o dizer ao marido aos trinta anos não era cedo nem tarde era imprevisto santo sentiu mais que ela o prazer da vida nova eis aí vinha a realidade do sonho de dez anos uma criatura tirada da coxa de abraão como diziam aqueles bons judeus que a gente queimou mais tarde e agora empresta generosamente seu dinheiro às companhias e às nações levam juro por ele mas os hebraísmos são dados de graça aquele é desses santos que só conhecia a parte do empréstimo sentia inconscientemente a do hebraísmo deleitava-se com ele a emoção atava-lhe a língua os olhos que estendia a esposa e a cobriam eram de patriarca o sorriso parecia chover luz sobre a pessoa amada abençoada e formosa entre as formosas a atividade não foi logo logo assim a pouco e pouco é que veio sendo vencida e tinha já a expressão da maternidade nos primeiros dias os sintomas desconcertaram a nossa amiga é duro dizê-lo mas é verdade lá se iam bailes e festas lá ia a liberdade e a folga a atividade andava já na alta roda do tempo acabou de entrar por ela como tal arte que parecia haver ali nascido carteava-se com grandes damas era familiar de muitas tuteava algumas nem tinha só esta casa de botafogo mas também outra em petrópolis nem só carro mas também camarote no teatro lírico não contando os bailes do cassino fluminense os das amigas e os seus todo o repertório em suma da vida elegante era nomeada nas gazetas pertencia àquela dúzia de nomes planetários que figuram no meio da plebe de estrelas o marido era capitalista e diretor de um banco no meio disso a que vinha ou agora uma criança deformá-la por meses obrigá-la a recolher-se pedir-lhe as noites adoecer dos dentes e o resto tal foi a primeira sensação da mãe e um primeiro ímpeto foi esmagar o germem que ou raiva ao marido segundo a sensação foi melhor a maternidade chegando ao meio-dia era como uma aurora nova e fresca a atividade viu a figura do filho ou filha brincando na relva da chácara ou no regaço da aia com 3 anos de idade e este quadro daria aos 34 anos que teria então um aspecto de 20 e poucos foi o que a reconciliou com o marido não exagero também não quero mal esta senhora algumas teriam medo a maior parte amor a conclusão é que por uma ou por outra porta amor ou vaidade o que o embrião quer entrar na vida césar ou joão duas andorinhas cruzaram por cima do repuxo figurando no ar a alegria de ambos a mesma cerimônia à descida santos ainda parou alguns instantes para ver o coupé dar a volta sair e tornar a cocheira depois seguiu a mulher que entrava no saguão fim do capítulo 6 fim da seção 2 gravado por Felipe Vale seção 3 de exaú e jacó por machado de assis esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Felipe Vale capítulo 7 gestação em cima esperava por eles Perpétua aquela irmã de natividade que acompanhou ao castelo e lá ficou no carro onde as deixei para narrar os antecedentes dos meninos então houve muita gente? não ninguém pulgas Perpétua também não entender a escolha da igreja quanto a concorrência sempre lhe pareceu que seria pouca ou nenhuma mas o cunhado vinha entrando e ela calou o resto era pessoa circunspeta que não se perdia por um dito ou gesto descuidado entretanto foi-lhe impossível calar o espanto quando viu o cunhado entrar e dar à mulher um abraço longo e terno abrochado por um beijo que é isso? exclamou espantada sem reparar no vexame da mulher Santos deu um braço à cunhada e ia dar-lhe um beijo também se ela não recuasse a tempo e com força mas que é isso? você tirou a sorte grande de Espanha? não coisa melhor gente nova Santos conservara alguns gestos e modos de dizer dos primeiros anos tais que o leitor não chamará propriamente familiares também não é preciso chamar-lhes nada perpétua 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 afeita a eles acabou sorrindo e dando-lhe parabéns já então natividade os deixara para se ir despir Santos meio arrependido da expansão fez-se sério e conversou da missa e da igreja concordou que esta era decrépita e metida a um canto mas alegou razões espirituais que a oração era sempre oração onde quer que a alma falasse a Deus que a missa a rigor não precisava estritamente de altar o rito e o padre bastavam ao sacrifício talvez essas razões não fossem propriamente dele mas ouvidas a alguém decoradas sem esforço e repetidas com convicção a cunhada opinou de cabeça que sim depois falaram do parente morto e concordaram piamente que era um asno não disseram este nome mas a totalidade das apreciações vinha a dar nele acrescentado de honesto e o nastíssimo era uma pérola concluiu Santos foi a última palavra da necrologia paz aos mortos dali em diante vingou a soberania da criança que alvorecia não alteraram os hábitos nos primeiros tempos e as visitas e os bailes continuaram como dantes até que pouco a pouco Natividade se fechou totalmente em casa as amigas iam vê-la os amigos iam visitá-los ou jogar cartas com o marido Natividade queria um filho Santos uma filha e cada um pleiteava sua escolha com tão boas razões que acabavam trocando de parecer então ela ficava com a filha e vestia-lhe as melhores rendas e cambraias enquanto ele enfiava uma beca no jovem advogado dava-lhe um lugar no parlamento outro no ministério também lhe ensinava a enriquecer depressa e ajudá-lo ia começando por uma caderneta na caixa econômica desde o dia em que nascesse até os 21 anos alguma vez às noites se estavam sós Santos pegava de um lápis e desenhava a figura do filho com bigodes ou então riscava uma menina vaporosa deixa Agostinho disse-lhe a mulher uma noite você sempre há de ser criança e pouco depois deu por si a desenhar de palavra a figura do filho ou filha e ambos escolhiam a cor dos olhos os cabelos a tés a estatura vez que também ela era criança a maternidade tem dessas incoerências a felicidade também e por fim a esperança que é a meninice do mundo a perfeição seria nascer um casal assim os desejos do pai e da mãe ficariam satisfeitos Santos pensou em fazer sobre isso uma consulta espírita começava a ser iniciado nessa religião e tinha a fé noviça e firme mas a mulher opôs-se a consultar alguém antes a cabocla do castelo adivinha célebre do tempo que descobria as coisas perdidas e predizia as futuras entretanto recusava também por desnecessário a que vinha consultar sobre uma dúvida que dali a meses estaria esclarecida Santos achou em relação a cabocla que seria imitar as crendices da gente relis mas a cunhada acudiu que não e citou um caso recente de pessoa distinta um juiz municipal cuja nomeação foi anunciada pela cabocla talvez o ministro de justiça goste da cabocla explicou Santos as duas riram da graça e assim se fechou uma vez o capítulo da adivinha para se abrir mais tarde por agora deixar que o feto se desenvolva a criança se agite e se atire com o impaciente de nascer em verdade a mãe padeceu muito durante a gestação e principalmente nas últimas semanas cuidava trazer um general que iniciava a campanha da vida a não ser um casal que aprendia a desamar de véspera capítulo 8 nem casal nem general no dia 7 de abril de 1870 veio à luz um par de varões tão iguais que antes pareciam a sombra um do outro se não era simplesmente a impressão do olho que via dobrado tudo esperavam menos os dois gêmeos e nem por ser o espanto grande foi menor o amor entende-se isto sem ser preciso insistir assim como se entende que a mãe desse aos dois filhos aquele pão inteiro dividido do poeta eu acrescento que o pai fazia a mesma coisa viveu os primeiros tempos a contemplar os meninos compará-los a medi-los a pesá-los tinham o mesmo peso e cresciam por igual medida a mudança ia se fazendo por um só teor o rosto comprido cabelos castanhos dedos finos e tais que cruzados os da mão direita com os da esquerda de outro não se podia saber que eram de duas pessoas viriam a ter gênio diferente mas por ora eram os mesmos estranhões começaram a sorrir no mesmo dia o mesmo dia os viu batizar antes do parto tinham combinado em dar o nome do pai ou da mãe segundo fosse o sexo da criança sendo um par de rapazes e não havendo a forma masculina do nome materno não quis o pai que figurasse só o dele e meteram-se a catar outros a mãe propunha franceses ou ingleses conforme os romances que lia algumas novelas russas em moda sugeriam nomes eslavos o pai aceitava uns e outros mas consultava terceiros e não acertava com opinião definitiva geralmente os consultados traziam outro nome que não era aceito em casa também veio a antiga onomástica lusitana mas sem melhor fortuna um dia estando perpétua a missa rezou o credo advertiu nas palavras os santos apóstolos são Pedro e São Paulo e mal pôde acabar a oração tinha descoberto os nomes eram simples e gêmeos os pais concordaram com ela e a pendência acabou a alegria de perpétua foi quase tamanha como a do pai e da mãe se não for maior maior não foi nem tão profunda mas foi grande ainda que rápida o achado dos nomes valia quase que pela feitura das crianças viúva sem filhos não se julgava incapaz de os ter e era alguma coisa nomeá-los contava mais cinco ou seis anos que a irmã casara com um tenente de artilharia que morreu capitão na guerra do Paraguai era mais baixa que alta e era gorda ao contrário de natividade que sem ser magra não tinha as mesmas carnes e era alta e reta ambas vendiam saúde Pedro e Paulo disse perpétua irmã e ao cunhado quando rezei estes dois nomes senti uma coisa no coração você será madrinha de um disse a irmã os pequenos que se distinguiam por uma fita de cor passaram a receber medalhas de ouro uma com imagem de São Pedro e outra de São Paulo a confusão não cedeu logo mas tarde lento e pouco fica no tal semelhança que os advertidos se enganavam muita vez ou sempre a mãe é que não precisou de grandes sinais externos para saber que eram aqueles dois pedaços de si mesma as amas apesar de os distinguirem entre si não deixavam de querer mal uma a outra pelo motivo da semelhança dos seus filhos de criação cada uma afirmava que o seu era mais bonito na atividade concordava com ambas Pedro seria médico Paulo advogado tal foi a primeira escolha das profissões mas logo depois trocaram de carreira também pensaram em dar um deles à engenharia a marinha sorria a mãe pela distinção particular da escola tinha só o inconveniente da primeira viagem remota mas na atividade pensou em manter empenhos com o ministro Santos falava em fazer um deles banqueiro ou ambos assim passavam as horas vadias íntimos da casa entravam nos cálculos houve quem os fizesse ministros desembargadores bispos cardeais não peço tanto dizia o pai na atividade não dizia nada ao pé de estranhos apenas sorria como se tratasse do folguedo de São João um lançar de dados e ler no livro das sortes a quadra correspondente ao número não importava lá dentro de si cobiçava algum brilhante destino aos filhos cria deveras esperava rezava as noites pedia ao céu que os fizesse grandes homens uma das amas parece que é de Pedro sabendo daquelas ânsias e conversas perguntou a natividade porque é que não ia consultar a cabocla do castelo afirmou que ela adivinhava tudo o que era o que viria a ser conhecia o número da sorte grande não dizia qual era nem comprava bilhete para não roubar os escolhidos de nosso senhor parece que era mandada de Deus a outra ama confirmou as notícias acrescentou novas conhecia pessoas que tinham perdido e achado joias e escravos a polícia mesmo quando não acabava de apanhar um criminoso ia ao castelo falar a cabocla e descia sabendo por isso é que não a botava para fora como os envijosos andavam a pedir muita gente não embarcava sem subir primeiro ao morro a cabocla explicava sonhos e pensamentos curava de quebranto ao jantar natividade repetiu ao marido a lembrança das amas Santos encolheu os ombros depois examinou rindo a sabedoria da cabocla principalmente a sorte grande era incrível que conhecendo o número não comprasse bilhete natividade achou que era o mais difícil de explicar mas podia ser invenção do povo só empreste dinheiro para os ricos acrescentou rindo o marido que estivera na véspera com o desembargador repetiu as palavras dele que enquanto a polícia não pusesse cobra o escândalo o desembargador não concluíra Santos concluiu com o gesto vago mas você é espírita respondeu a mulher perdão não confundamos replicou ele com gravidade sim podia consentir numa consulta espírita já pensara nela algum espírito podia dizer-lhe a verdade em vez de uma adivinha de farsa natividade defendeu a cabocla pessoas da sociedade falavam dela a sério não queria confessar ainda que tinha fé mas tinha recusando recusando ir outrora foi naturalmente a insuficiência do motivo que lhe deu a força negativa que importava saber o sexo do filho conhecer o destino dos dois era mais imperioso e útil velhas ideias que lhe incutiram em criança vinham agora emergindo do cérebro e descendo ao coração imaginava ir com os pequenos ao morro do castelo a título de passeio para quê? para confirmá-la na esperança de que seriam grandes homens não lhe passara pela cabeça a predição contrária talvez a leitora no mesmo caso ficasse aguardando o destino mas a leitora além de não crer nem todos creem pode ser que não conte mais de vinte a vinte e dois anos de idade e terá paciência de esperar natividade de si para si confessava aos trinta e um e temia não ver a grandeza dos filhos podia ser que a visse pois também se morre velha e alguma vez de velhice mas acaso teria o mesmo gosto? ao serão a matéria da palestra foi a cabocla do castelo por iniciativa de santos que repetia as opiniões da véspera e do jantar das visitas algumas contavam o que ouviam dela natividade não dormiu aquela noite sem obter do marido que a deixasse ir com a irmã a cabocla não se perdia nada bastava levar os retratos dos meninos e um pouco dos cabelos as amas não saberiam nada da aventura no dia aprazado meteram-se as duas no carro entre sete e oito horas com pretexto de passeio e lá se foram para a rua da misericórdia sabe já que ali se apearam entre a igreja de São José e a câmara dos deputados e subiram aquela até a rua do carmo onde esta pega com a ladeira do castelo indo a subir hesitaram mas a mãe era mãe e já agora faltava pouco para ouvir o destino viste que subiram que desceram deram os dois mil réis às almas entraram no carro e voltaram para Botafogo capítulo 9 vista de palácio no catete o cupê e uma vitória cruzaram-se e pararam a um tempo um homem saltou-se a vitória e caminhou para o cupê era o marido de natividade que ia agora para o escritório um pouco mais tarde que de costume por haver esperado a volta da mulher ia pensando nela e nos negócios da praça nos meninos e na lei Rio Branco então discutida na câmara dos deputados o banco era credor da lavoura também pensava na cabocla do castelo e no que teria dito a mulher ao passar pelo palácio Nova Friburgo levantou os olhos para ele com o desejo do costume uma cobiça de possuí-lo sem prever altos destinos que o palácio viria a ter na república mas quem então previa nada quem prevê coisa nenhuma para Santos a questão era só possuí-lo dar ali grandes festas únicas celebradas nas gazetas narradas na cidade entre amigos e inimigos cheios de admiração de rancor ou de inveja não pensava nas saudades que as matronas futuras contariam as suas netas menos ainda nos livros de crônicas escritos e impressos neste outro século Santos não tinha a imaginação da posteridade via o presente e suas maravilhas já lhe não bastava o que era a casa de Botafogo posto que Bela não era um palácio e depois não estava tão exposta como aqui no catete passagem obrigada de toda a gente que olharia para as grandes janelas as grandes portas as grandes águias no alto de asas abertas quem viesse pelo lado do mar veria as costas do palácio os jardins e os lagos ó gozo infinito Santos imaginava os bronzes mármores luzes flores danças carruagens músicas ceias tudo isso foi pensado depressa porque a vitória embora não corresse os cavalos tinham a ordem de moderar a andadura todavia não atrasava as rodas para que os sonhos de Santos acabassem assim foi que antes de chegar à praça da glória a vitória avistou o cupê da família e as duas carruagens pararam a curta distância uma da outra como ficou dito capítulo 10 o juramento também ficou dito que o marido saiu da vitória e caminhou para o cupê onde a mulher e a cunhada adivinhando que ele vinha ter com elas sorriam de antemão não lhe digas nada conselhou perpétua a cabeça de Santos apareceu logo com as suíças curtas o cabelo rente o bigode rapado era homem simpático quieto não ficava mal agitação com que chegou parou e falou tirou-lhe a gravidade com que ia no carro as mãos postas sobre o castão de ouro da bengala e a bengala entre os joelhos então então perguntou logo digo mas que foi logo bem ou mal diz só se bem bem coisas futuras é pessoa séria séria sim até logo repetiu na atividade estendendo-lhe os dedos mas o marido não podia despegar-se do cupê queria saber ali mesmo de tudo as perguntas as respostas a gente que lá estava à espera e se era o mesmo destino para os dois ou se cada um tinha o seu nada disso foi escrito como aqui vai devagar para que a ruim letra do autor não faça mal a sua prosa não senhor as palavras de Santos saíram de atropelo uma sobre as outras embrulhadas sem princípio ou sem fim a bela esposa tinha já as orelhas tão afeitas ao falar do marido mormente em lances de emoção ou curiosidade que entendia tudo ia dizendo que não a cabeça e o dedo sublinhavam a negativa Santos não teve remédio e despediu-se em caminho advertiu que não crendo na cabocla era ocioso em estar pela predição era mais era dar razão à mulher prometeu não indagar nada quando voltasse não prometeu esquecer e daí a tema com que pensou muitas vezes no oráculo de resto elas lhe diriam tudo sem que ele perguntasse nada e esta certeza trouxe a paz do dia não concluas daqui que os fregueses do banco padecessem alguma desatenção aos seus negócios tudo correu bem como se ele não tivesse mulher nem filhos e não houvesse castelo nem cabocla não era só a mão que fazia o seu ofício assinando a boca ia falando mandando chamando e rindo se era preciso não obstante a ansia existia e as figuras passavam e repassavam diante dele no intervalo de duas letras santos resolvia uma coisa ou outra se não eram ambas a um tempo entrando no carro a tarde agarrou-se inteiramente ao oráculo trazia as mãos sobre o castão a bengala entre os joelhos como de manhã mas vinha pensando no destino dos filhos quando chegou a casa viu na atividade contemplar os meninos ambos nos berços as amas ao pé um pouco admiradas da insistência com que ela os procurava desde manhã não era só fitá-los ou perder os olhos no espaço e no tempo era beijá-los também e apertá-los ao coração esqueceu-me dizer que de manhã perpétua mudou primeiro de roupa que a irmã e foi achá-la diante dos berços vestida como viera do castelo logo vi que você estava com os grandes homens disse ela estou mas não sei em que é que eles serão grandes seja em que for vamos almoçar ao almoço e durante o dia falaram muita vez da cabocla e da predição agora ao ver entrar o marido na atividade leu-lhe a dissimulação nos olhos quis calar e esperar mas estava tão ansiosa de lhe dizer tudo e era tão boa que resolveu o contrário unicamente não teve o tempo de cumpri-lo antes mesmo de começar já ele acabava de perguntar o que era na atividade referiu a subida a consulta a resposta e o resto descreveu a cabocla e o pai mas então grandes destinos coisas futuras repetiu ela seguramente futuras só a pergunta da briga que não entendo brigar por quê e brigar como e teriam deveras brigado na atividade recortou seus padecimentos o tempo da gestação confessando que não falou mais deles para o não afligir naturalmente é o que a outra adivinhou que fosse briga mas briga por quê isso não sei nem creio que fosse nada mal vou consultar consultar a quem uma pessoa já sei o seu amigo plácido se fosse só amigo não consultava mas ele é o meu chefe e mestre tem uma vista clara e comprida dada pelo céu consulto só por hipótese não digo os nossos nomes não 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 só por hipótese não agostinho não fale disso não interrogue ninguém a meu respeito ouviu ande prometa que não falará disso a ninguém espíritas nem amigos o melhor é calar basta saber que terão sorte feliz grandes homens coisas futuras jure agostinho mas você não foi em pessoa cabocla não me conhece nem de nome viu-me uma vez não me tornará a ver ande jure você é esquisita vá lá prometo que tem que falar se assim por acaso não quero jure pois isto é coisa de juramento sem isso não confio disse ela sorrindo juro jure por deus nosso senhor jure por deus nosso senhor capítulo onze um caso único santos cria na santidade do juramento por isso resistiu mas enfim cedeu e jurou entretanto o pensamento não lhe saiu mais da briga uterina dos filhos quis esquecê-la jogou essa noite como de costume na seguinte foi ao teatro na outra a uma visita e tornou a voltarete do costume e a briga sempre com ele era um mistério talvez fosse um caso único único um caso único a singularidade do caso fê-lo agarrar-se mais a ideia ou a ideia a ele não posso explicar melhor este fenômeno íntimo passado lá onde não entra olho de homem nem bastam reflexões ou conjeituras nem por isso durou muito tempo no primeiro domingo Santos pegou em si e foi a casa do doutor Plácido rua do senador Vergueiro uma casa baixa de três janelas com muito terreno para o lado do mar creio que já não existe datava do tempo em que a rua era o caminho velho para diferenciar do caminho novo perdoa estas minúcias a ação podia ir sem elas mas eu quero que saibas que casa era e que rua e mais digo que ali havia uma espécie de clube templo ou que quer que era espírita Plácido fazia de sacerdote e presidente há um tempo era um velho de grandes barbas olho azul e brilhante enfiado em larga camisola de seda põe-lhe uma vara na mão e fica um mágico mas em verdade as barbas e a camisola não as trazia por lidar em tal aspecto ao contrário de Santos que teria trocado dez vezes a cara se não for a oposição da mulher Plácido usava as barbas inteiras desde moço e a camisola há dez anos venha venha disse ele ande a ajudar-me a converter o nosso amigo Aires a meia hora que procuro encurtir-lhe as verdades eternas mas ele resiste não não resisto acudiu um homem de cerca de quarenta anos estendendo a mão ao recém-chegado capítulo 12 esse Aires esse Aires que aí aparece conserva ainda agora algumas das virtudes daquele tempo e quase nenhum vício não atribuas tal estado a qualquer propósito nem creias que vai nisto um pouco de homenagem à modéstia da pessoa não senhor é verdade pura e natural é feito apesar dos quarenta anos ou quarenta e dois e talvez por isso mesmo era um belo tipo de homem diplomata de carreira chegar a dias antes no Pacífico com uma licença de seis meses não me demore em descrevê-lo imagina só o que trazia o calo do ofício o sorriso aprovador a fala branda e cautelosa o ar de ocasião a expressão adequada tudo tão bem distribuído que era um gosto ouvi-lo e vê-lo talvez a pele da cara raspada estivesse prestes a mostrar os primeiros sinais do tempo ainda assim o bigode que era moço na cor e no apuro com que acabava em ponta fina e rija daria um ar de frescura ao rosto quando o meio século chegasse o mesmo faria o cabelo vagamente grisalho apartado ao centro no alto da cabeça havia um início de calva na botoeira uma flor eterna tempo houve foi por ocasião da anterior licença sendo ele apenas secretário de legação tempo houve em que também ele gostou de natividade nem foi propriamente paixão não era homem disso gostou dela como de outras joias e raridades mas tão depressa viu que não era aceito trocou de conversação não era frouxidão ou frieza gostava sás de mulheres e ainda mais se eram bonitas a questão para ele é que nem as queria a força nem curava de as persuadir não era general para escala à vista nem para assédios demorados contentava-se de simples passeios militares longos ou breves conforme o tempo fosse claro ou turvo em suma extremamente cordato coincidência interessante foi por esse tempo que santos pensou em casá-lo com a cunhada recentemente viúva esta parece que queria na atividade opôs-se nunca se soube porquê não eram ciúmes invejas não creio que fossem o simples desejo de o não ver entrar na família pela porta lateral é apenas uma figura que vale qualquer das primeiras hipóteses negadas o desgosto de cedê-lo a outra ou tê-los felizes ao pé de si não podia ser posto que o coração seja o abismo dos abismos suponhamos que era com o fim de o punir por havê-la amado pode ser em todo caso o maior obstáculo viria dele mesmo posto que viúvo Aires não foi propriamente casado não amava o casamento casou por necessidade do ofício cuidou que era melhor ser diplomata casado que solteiro pediu a primeira moça que lhe pareceu adequada a seu destino enganou-se a diferença de temperamento de espírito era tal que ele ainda vivendo com a mulher era como se vivesse só não se afligiu com a perda tinha o feitio de solteirão era cordato repito embora esta palavra não exprima exatamente o que quero dizer tinha o coração disposto a aceitar tudo não por inclinação à harmonia se não por tédio à controvérsia por conhecer esta versão bastava tê-lo visto entrar antes em vista ao casal santos pessoas de fora e da família conversavam da cabocla do castelo chega propósito conselheiro disse perpétua que pensa o senhor da cabocla do castelo iris não pensava nada mas percebeu que os outros pensavam alguma coisa e fez um gesto de dois sexos como insistissem não escolheu nenhuma das duas opiniões achou outra média que contentou a ambos os lados coisa rara em opiniões médias sabes que o destino delas é serem desdenhadas mas este iris José da Costa marcou um desiris tinha que nas controvérsias uma opinião dúbia ou média pode trazer a oportunidade de uma pílula e compunha as suas de tal jeito que o enfermo se não sarava não morria e é o mais que fazem pílulas não lhe querias mal por isso a droga amarga engole-se com açúcar a eles opinou com pausa delicadeza circunlóquios limpando o monóculo ao lenço de seda pingando as palavras graves e obscuras fitando os olhos no ar como quem busca uma lembrança e acha a lembrança e arredondava com ela o parecer um dos ouvintes aceitou-o logo outro divergiu um pouco e acabou-o de acordo assim terceiro e quarto e a sala toda não cuides que era sincero era-o quando não acertava de ter a mesma opinião e valia a pena escrever a sua escrevia usava também guardar por escrito as descobertas observações reflexões críticas e anedotas tendo para isso uma série de cadernos a que dava o nome de memorial naquela noite escreveu estas linhas noite em casa da família santos sem voltarete falou-se na cabocla do castelo desconfio que na atividade ou irmã quer consultá-la não será de certo ao meu respeito na atividade um padre Guedes que lá estava gordo e maduro eram as únicas pessoas interessantes da noite o resto insípido mas insípido por necessidade não podendo ser outra coisa mais que insípido quando o padre na atividade me deixava entregue as insípideis dos outros eu tentava fugir-lhe pela memória recordando sensações e vivendo quadros viagens pessoas foi assim que pensei na Capone a quem vi hoje pelas costas na rua da Quitanda conhecia aqui no finado hotel de Dom Pedro lá vão anos era dançarina eu mesmo já tinha visto dançar em Veneza pobre Capone andando o pé esquerdo saia-lhe do sapato e mostrava no calcanhar da meia um buraquinho de saudade afinal torneia a eterna insípidez dos outros não acabo de crer como é que esta senhora aliás tão fina pode organizar noites como as de hoje não é que os outros não buscassem ser interessantes e se intenções valessem nenhum livro os valeria mas não o eram por mais que tentassem enfim lá vão esperemos outras noites que tragam melhores sujeitos sem esforço algum o que o berço dá só a cova tira diz um velho adagio nosso eu posso truncando o verso do meu dante escrever de tais insípidos dico que quando l'anima malnata fim da sessão 4 gravado por Felipe vale sessão 5 de exalgo e jacó por machado de assis esta gravação librivox está em domínio público gravado por Felipe vale capítulo 13 a epígrafe ora aí está justamente a epígrafe do livro se eu lhe quisesse por alguma e não me ocorresse outra não é somente um meio de completar as pessoas da narração com as ideias que deixarem mas ainda um par de lunetas para que o leitor do livro penetre o que for menos claro ou totalmente escuro por outro lado aproveito em irem as pessoas da minha história colaborando nela ajudando o autor por uma lei de solidariedade espécie de troca de serviços entre o enxadrista e seus trebelhos se aceitas a comparação distinguirás o rei e a dama o bispo e o cavalo sem que o cavalo possa fazer de torre nem a torre de peão há ainda a diferença da cor branca e preta mas esta ainda não tira o poder da marcha de cada peça e afinal umas e outras podem ganhar a partida e assim vai o mundo talvez conviesse por aqui de quando em quando como nas publicações do jogo um diagrama das posições belas ou difíceis não havendo tabuleiro é um grande auxílio este processo para acompanhar os lances mas também pode ser que tenhas visão bastante para reproduzir na memória situações diversas creio que sim fora com diagramas tudo irá como se realmente visses jogar a partida entre pessoa e pessoa ou mais claramente entre Deus e o diabo capítulo 14 a lição do discípulo fique fique conselheiro disse Santos apertando a mão ao diplomata aprenda as verdades eternas verdades eternas pedem horas eternas ponderou este consultando o relógio um tal aires não era difícil de convencer plácido falou-lhe de leis científicas para excluir qualquer mácula de seita e Santos foi com ele toda a terminologia espírita saiu fora e mais os casos fenômenos mistérios testemunhos atestados verbais escritos santos acudiu com um exemplo dois espíritos podiam tornar juntos a este mundo e se brigassem antes de nascer antes de nascer crianças não brigam replicou aires temperando o sentido afirmativo com a entonação dubitativa então nega que dois espíritos essa camifica conselheiro pois que impede que dois espíritos aires viu o abismo da controvérsia e forrou-se a vertigem por uma concessão dizendo Isaú e Jacó brigaram no seio materno isso é verdade conhece-se a causa do conflito quanto a outros dado que briguem também tudo está em saber a causa do conflito e não a sabendo porque a providência a esconde da notícia humana se fosse uma causa espiritual por exemplo por exemplo por exemplo se as duas crianças quisessem ajoelhar-se ao mesmo tempo para adorar o criador aí está um caso de conflito mas de conflito espiritual cujos processos escapam a sagacidade humana também poderia ser um motivo temporal suponhamos a necessidade de se acotovelarem para ficar melhor acomodados é uma hipótese que a ciência aceitaria isto é não sei há ainda o caso de quererem ambos a primogenitura para que? perguntou Plácido conquanto este privilégio esteja hoje limitado às famílias régeas a câmara dos lordes e não sei-se mais tem todavia um valor simbólico o simples gosto de nascer primeiro sem outra vantagem social ou política pode dar-se por instinto principalmente se as crianças se destinarem a galgar os altos deste mundo Santos afiou o ouvido neste ponto lembrando-se das coisas futuras Aires disse ainda algumas palavras bonitas e acrescentou outras feias admitindo que a briga podia ser prenúncio de graves conflitos na terra mas logo temperou esse conceito com este outro não importa não esqueçamos o que dizia um antigo que a guerra é a mãe de todas as coisas na minha opinião Empédocles referindo-se a guerra não o fez só no sentido técnico o amor que é a primeira das artes da paz pode-se dizer que é um duelo não de morte mas de vida concluiu Aires sorrindo leve como falava baixo e despediu-se capítulo 15 teste Davi com Sibila então disse Santos não é que o conselheiro em vez de aprender ensina-nos eu acho que ele deu algumas razões boas quando menos plausíveis completou o mestre Plácido foi pena que se despedisse continuou Santos mas felizmente o meu caso é com o senhor venho consultá-lo e as suas luzes são as verdadeiras do mundo Plácido agradeceu sorrindo não era novo o elogio ao contrário mas ele estava tão acostumado a ouvi-lo que o sorriso era já agora um cestro não podia deixar de pagar com essa moeda aos seus discípulos trata-se trata-se disto aquela hipótese que formulei é um fato real sucedeu com os meus filhos como? é o que me parece vim justamente para que me explique nunca lhe falei por temer que achasse absurdo mas tenho pensado e suspeito que tal briga se deu e é um caso extraordinário Santos expôs então a consulta gravemente com um gesto particular que tinha de arregalar os olhos para arregalar a novidade não esqueceu nem escondeu nada contou a própria ida da mulher ao castelo com desdém é verdade mas ponto por ponto Plácido ouvia atento perguntando voltando atrás e acabou por meditar alguns minutos enfim declarou que o fenômeno caso se houvesse dado era raro se não único mas possível já o fato de se chamarem Pedro e Paulo indicava alguma rivalidade porque esses dois apóstolos brigaram também perdão mas o batismo foi posterior sei mas os nomes podem ter sido predestinados tanto mais que a escolha dos nomes veio como o senhor me disse por inspiração a tia dos meninos justamente dona perpétua é muito devota muito creio que os próprios espíritos de São Pedro de São Paulo houvessem escolhido aquela senhora para inspirar os nomes que estão no credo advirta que ela reza muitas vezes o credo mas foi naquela ocasião que se lembrou deles exato exato o doutor foi à estante tirou uma bíblia cadernada em couro com grandes fechos de metal abriu a epístola de São Paulo aos gálatas e leu a passagem do capítulo 2 versículo 11 em que o apóstolo conta que indo à Etioquia onde estava São Pedro resistiu-lhe na cara Santos leu e teve uma ideia as ideias querem-se festejadas quando são belas e examinadas quando novas a dele era um tempo nova e bela deslumbrado ergueu a mão e deu uma palmada na folha bradando sem contar que este número 11 do versículo composto de dois algarismos iguais um e um é um número gêmeo não lhe parece? justamente e mais o capítulo é o segundo isto é dois que é o próprio número dos irmãos gêmeos mistério engendra mistério havia mais que um elo íntimo substancial escondido que ligava tudo briga Pedro e Paulo irmãos gêmeos número gêmeos tudo eram águas de mistério que eles agora rasgavam nadando e brasejando com força Santos foi mais ao fundo não seriam os dois meninos os próprios espíritos de São Pedro e São Paulo que renasciam agora e ele pai dos dois apóstolos a fé transfigura Santos tinha um ar quase divino trepou em si mesmo e os olhos ordinariamente sem expressão pareciam entornar a chama da vida pai de apóstolos e que apóstolos Plácido esteve quase a crer também achava-se dentro de um mar torvo soturno onde as vozes do infinito se perdiam mas logo lhe acudia que os espíritos de São Pedro e São Paulo tinham chegado à perfeição não tornariam cá não importa seriam outros grandes e nobres os seus destinos podiam ser brilhantes tinha razão a cabocla sem saber o que dizia deixe as senhoras as suas crenças da meninice concluiu se elas têm fé na tal mulher do castelo e acham que é um veículo de verdade não as desmenda por hora diga-lhes que estou de acordo com o seu oráculo teste David com Sibila digo digo escreva a frase Plácido foi à secretária escreveu o verso e deu-lhe o papel mas já então Santos advertira que mostrá-lo à mulher era confessar a consulta espírita e naturalmente o perjúrio referiu ao amigo os escrúpulos de natividade e pediu que calassem tudo estando com ela não lhe diga o que se passou entre nós saiu logo depois arrependido da indescrição mas deslumbrado da revelação ia cheio de números da escritura de Pedro e Paulo de Esaú e Jacó o ar da rua não espanou a poeira do mistério ao contrário o céu azul a praia sossegada os montes verdes como que cercavam e cobriam de um véu mais transparente e infinito a rixa dos meninos fato raro ou único era uma distinção divina contrariamente à esposa que cuidava somente da grandeza futura dos filhos Santos pensava no conflito passado entrou em casa correu aos pequenos e acarinhou-os com tão estranha expressão que a mãe desconfiou alguma coisa e quis saber o que era não é nada respondeu ele rindo é alguma coisa anda acaba que há de ser seja o que for Agostinho acaba Santos pediu-lhe que não se zangasse e contou tudo a sorte a rixa a escritura os apóstolos o símbolo tudo tão espalhadamente que ela mal pôde entender mas entendeu ao final e replicou com os dentes cerrados ah você você perdoa amiguinha estava tão ansioso de saber a verdade e nota que eu creio na cabocla e o doutor também ele até me escreveu isso em latim concluiu tirando e lendo o papelinho teste David com Sibila capítulo 16 paternalismo daí a pouco Santos pegou na mão da mulher e a deixou ir à toa sem apertar a dele ambos fitavam os meninos tendo esquecido a zanga para só ficar em paz já não era espiritismo nem outra religião nova era a mais velha de todas fundada por Adão e Eva a qual chama se queres paternalismo rezavam sem palavras persignavam se com sem dedos uma espécie de cerimônia quieta e muda que abrangia o passado e o futuro qual deles era o padre qual sacristão não sei nem é preciso a missa é que era a mesma e o evangelho começava como o de São João emendado no princípio era o amor e o amor se fez carne mas venhamos aos nossos gêmeos capítulo 17 tudo o que restringe os gêmeos não tendo o que fazer iam mamando neste ofício portavam-se sem rivalidade a não ser quando as amas estavam as boas e eles mamavam ao pé um do outro cada qual então parecia querer mostrar que mamava mais e melhor passeando os dedos pelo seu amigo e chupando com alma elas a sua parte tinham glória dos peitos e os comparavam entre si os pequenos fartos soltavam afinar os bicos e riam para elas se não fosse a necessidade de pôr os meninos em pé crescidos e homens espraiava este capítulo realmente o espetáculo posto que comum era belo os peraltas nutriam-se ao contrário dos pais sem as artes do cozinheiro nem a vista das comidas e bebidas todas postas em cristais e porcelanas para emendar ou colorir a dura necessidade de comer a eles nem se lhes via a comida a boca ligada ao peito não deixava aparecer o leite a natureza mostrava-se satisfeita pelo riso ou pelo sono quando era o sono cada uma levava seu menino ao berço e ia cuidar de outra coisa este cotejo darmeia três ou quatro páginas sólidas uma página bastava para os chocalhos que embelezavam os pequenos como se fosse a própria música do céu eles sorriam estendiam as mãos alguma vez angavam-se com as negaças mas tanto que lhes davam calavam-se e se não podiam tocar não se zangavam por isso a propósito de chocalhos diria que esses instrumentos não deixam memória de si alguém que os veja em mãos de crianças parecer que lhes lembram os seus cai logo no engano e adverte que a recordação há de ser mais recente alguma arenga do ano passado se não foi a vaca de leite da véspera a operação de desmamar podia fazer-se em meia linha mas as lástimas das amas as despedidas as bichas de ouro que a mãe deu a cada uma delas como presente final tudo isso exigia uma boa página ou mais poucas linhas bastariam para as amas secas porquanto não diria se eram altas ou baixas feias ou bonitas eram mansas zelosas do ofício amigas dos pequenos e logo uma da outra cavalinhos de pau bandeirolas teatros de bonecos barretinas e tambores toda a quinquilharia da infância ocuparia muito mais que o lugar de seus nomes tudo isso restrinjo só para não enfadar a leitura curiosa de ver os meus meninos homens e acabados vamos vê-los querida com pouco estão crescidos e fortes depois entregos a si mesmos eles que abram a ferro ou língua ou simples cotovelos o caminho da vida e do mundo fim da sessão 5 gravado por Felipe Vale sessão 6 de Exaú e Jacó por Machado de Assis esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Felipe Vale capítulo 18 de como vieram crescendo eilos que vêm crescendo a semelhança sem os confundir já continuava a ser grande os mesmos olhos claros e atentos a mesma boca cheia de graça as mãos finas e uma cor viva nas faces que as fazia crer pintadas de sangue eram sadios excetuada a crise dos dentes não tiveram moléstia alguma porque eu não conto uma ou outra indigestão de doces que os pais lhes davam ou eles tiravam as escondidas eram ambos gulosos Pedro mais que Paulo e Paulo mais que ninguém aos sete anos eram duas obras primas ou antes uma só em dois volumes como quiseres em verdade não havia por toda aquela praia nem por flamengos ou glórias cajus e outras redondezas não havia uma quanto mais duas crianças tão graciosas nota que eram também robustos Pedro com um murro derrubava Paulo em compensação Paulo com pontapé deitava Pedro ao chão corriam muito na chácara por aposta alguma vez quiseram trepar as árvores mas a mãe não consentia não era bonito contentavam-se de espiar cá de baixo a fruta Paulo era mais agressivo Pedro mais dissimulado e como ambos acabavam por comer a fruta das árvores era um moleque que a ia buscar acima fosse a cascudo de um ou com promessa de outro a promessa não se cumpria nunca o cascudo por ser antecipado cumpria-se sempre e às vezes com repetição depois do serviço não digo com isto que um e outro dos gêmeos não soubessem agredir ou dissimular a diferença é que cada um sabia melhor o seu gosto coisa tão óbvia que custa escrever obedeciam aos pais sem grande esforço posto fossem teimosos nem mentiam mais que outros meninos da cidade ao cabo a mentira alguma vez meia virtude assim é que quando eles disseram não ter visto furtar um relógio da mãe presente do pai quando eram noivos mentiram conscientemente porque a criada que o tirou foi apanhada por eles em plena ação de furto mas era tão amiga deles e com tais lágrimas lhes pediu que não dissessem a ninguém que os gêmeos negaram absolutamente ter visto nada contavam sete anos aos nove quando já a moça ia longe é que descobriram não sei a que propósito ou caso escondido a mãe quis saber porque é que eles calaram a outrora não souberam explicar-se mas é claro que o silêncio de 1878 foi obra da feição e da piedade e daí a meia virtude porque é alguma coisa pagar amor com amor quanto a revelação de 1880 só se pode explicar pela distância do tempo já não estava presente a boa Michelina talvez já estivesse morta demais veio tão naturalmente a referência mas por que é que vocês até agora não disseram teimava a mãe não sabendo mais que razão dessem um deles creio que Pedro resolveu acusar o irmão foi ele mamãe eu? redarguiu Paulo foi ele mamãe ele é que não disse nada foi você foi você não minta mentiroso é ele cresceram um para o outro a atividade acudiu prestamente não tanto que impedisse a troca dos primeiros murros segurou-lhe os braços a tempo de evitar outros em vez de os castigar ou ameaçar beijou-os com tamanha ternura que eles não acharam melhor ocasião de pedir doce tiveram doce tiveram também um passeio à tarde no carrinho do pai na volta estavam amigos ou reconciliados contaram a mãe o passeio a gente da rua as outras crianças que olhavam para eles com inveja uma que metia o dedo na boca outra no nariz e as moças que estavam às janelas algumas que os acharam bonitos neste último ponto divergiam porque cada um deles tomava para si só as admirações mas a mãe interveio foi para ambos vocês são tão parecidos que não podia ser se não para ambos e sabem por que as moças elogiaram vocês foi por ver que iam amigos chegadinhos um ao outro meninos bonitos não brigam ainda menos sendo irmãos quero vê-los quietos e amigos brincando juntos sem rusga nem nada estão entendendo Pedro respondeu que sim Paulo esperou que a mãe repetisse a pergunta e deu igual resposta enfim porque esta mandasse abraçaram-se mas foi um abraçar sem gosto sem força quase sem braços encostaram-se um ao outro estenderam as mãos as costas do irmão e deixaram-nas cair de noite na alcova cada um deles concluiu para si que devia os obsexos daquela tarde o doce os beijos e o carro a briga que tiveram e que outra briga podia render tanto ou mais sem palavras como um romance ao piano resolveram ir a cara um do outro na primeira ocasião isso que devia ser um laço armado à ternura da mãe trouxe ao coração de ambos uma sensação particular que não era só consolo desforra do soco recebido naquele dia mas também satisfação de um desejo íntimo profundo necessário sem ódio disseram ainda algumas palavras de cama a cama riram de uma ou outra lembrança da rua até que o sono entrou com seus pés de lã e bico calado e tomou conta da alcova inteira capítulo 19 apenas duas quarenta anos terceira causa um dos meus propósitos neste livro é não lhe pôr lágrimas entretanto não posso calar as duas que rebentaram certa vez dos olhos de natividade depois de uma rixa dos pequenos apenas duas e foram morrer-lhe aos cantos da boca tão depressa as verteu como as engoliu renovando as avessas e por palavras mudas o fecho daquelas histórias de crianças entrou por uma porta saiu pela outra manda é o rei nosso senhor que nos conte a outra e a segunda criança contava a segunda história terceira terceira e a quarta quarta até que vinha o fastio ou sono pessoas que datam do tempo que se contavam tais histórias afirmam que as crianças não punham naquela fórmula nenhuma ideia monárquica fosse absoluta fosse constitucional era o modo de ligar o seu decameron delas herdado do velho reino português quando os reis mandavam o que queriam e a nação dizia que era muito bem engolidas as duas lágrimas natividade riu da própria fraqueza não se achou tola porque esses abafos raramente se usam ainda em particular mas no secreto do seu coração lá muito ao fundo onde não penetra o olho de homem creio que sentiu alguma coisa parecida com isso não tendo prova clara limito-me a defender a nossa dona em verdade qualquer outra viveria a tremer pela sorte dos filhos uma vez que houver era a rixa anterior e interior agora as lutas eram mais frequentes as mãos cada vez mais aptas e tudo fazia recear que eles acabassem tripando-se um ao outro mas aqui surgia a ideia de grandeza e da prosperidade coisas futuras e esta esperança era como um lenço que enxugasse os olhos da bela senhora as sebilas não terão dito só do mal nem os profetas mas ainda do bem e principalmente dele com esse lenço verde enxugou ela os olhos e teria outros lenços se aquele ficasse roto ou enxovalhado um por exemplo não verde como a esperança mas azul como a alma dela ainda lhes não disse que a alma de natividade era azul aí fica um azul celeste claro e transparente que alguma vez se embruscava raro tempestuava e nunca a noite escurecia não leitor não me esqueceu a idade da nossa amiga lembra-me como se fosse hoje chegou assim aos quarenta anos não importa o céu é mais velho e não trocou de cor uma vez que não lhe atribuas ao azul da alma nenhuma significação romântica estás na conta quando muito no dia em que perfez aquela idade a nossa dona sentia um calafrio que passara nada um dia a mais que na véspera algumas horas apenas toda uma questão de número menos que número o nome do número esta palavra quarenta eis o mal único daí a melancolia com que ela disse ao marido agradecendo o mimo do aniversário estou velho Agostinho Santos quis esganá-la brincando pois faria mal se a esganasse natividade ainda tinha as formas do tempo anterior à concepção a mesma flexibilidade a mesma graça miúda e viva conservava Donaire dos trinta a costureira punha em relevo todos os pensamentos restantes da figura e ainda lhe emprestava alguns do seu bolsinho a cintura teimava em não querer engrossar e os quadris e o colo eram do mesmo estofador antigo há dessas regiões em que o verão se confunde com o outono como se dá na nossa terra onde as duas estações só diferem pela temperatura nela nem pela temperatura maio tinha o calor de janeiro ela aos quarenta anos era a mesma senhora verde com a mesmíssima alma azul esta cor vinha ali do pai e do avô mas o pai morreu cedo antes do avô que chegaram aos oitenta e quatro nessa idade cria sinceramente que todas as delícias deste mundo desde o café da manhã até os sonos sossegados haviam sido inventadas somente para ele o melhor cozinheiro da terra nascera na China para o único fim de deixar família pátria língua religião tudo e vinha assar-lhe as costeletas e fazer-lhe o chá as estrelas davam às suas noites um aspecto esplêndido o luar também e a chuva se chovia era para que ele descansasse do sol lá está agora no cemitério de senhor Francisco Xavier se alguém pudesse ouvir a voz dos mortos dentro das sepulturas ouviria dele bradando que é tempo de fechar a porta ao cemitério e não deixar entrar ninguém uma vez que ele já lá descansa para todo sempre morreu azul se chegasse aos cem anos não teria outra cor ora se a natureza queria poupar esta senhora a riqueza dava mão à natureza e de uma e de outra saia mais bela cor que a alma de gente pode ter tudo concorria assim para lhe secarem os olhos depressa como vimos atrás se ela bebeu aquelas duas lágrimas solitárias pudera ter bebido outras pela idade adiante e isto é ainda uma prova daquele matiz espiritual mostrará assim que as tem poucas engolhas para poupá-las mas ainda uma terceira causa que dava a esta senhora o sentimento da cor azul causa tão particular que merecia ir em capítulo seu mas não vai por economia era isenção era o ter atravessado a vida intata e pura o cabo das tormentas converteu-se em cabo da boa esperança e ela venceu a primeira e a segunda mocidade sem que os ventos lhe derribassem a nau nem as ondas a engolissem não negaria que alguma alufada mais rija pudera levar-lhe a vela do traquete como no caso de João de Mello ou ainda pior no de Aires mas foram bocejos de Adamastor consertou a vela depressa e o gigante ficou atrás secado de tetes quando ela seguiu o caminho da Índia agora lembrava-se da viagem próspera honrava-se dos ventos inúteis e perdidos a memória trazia-lhe o sabor do perigo passado eis aqui a terra encoberta os dois filhos nados criados e amados da fortuna capítulo 20 a joia os 41 anos não lhe trouxeram arrepio já estava acostumada a casa dos 40 sentiu sim um grande espanto acordou e não viu o presente do costume não achou no tocador abriu gavetas espiou nada creu que o marido esquecer a data e ficou triste era a primeira vez desceu olhando nada no gabinete estava o marido calado metido consigo a ler jornais mal lhe estendeu a mão os rapazes apesar de ser domingo estudavam ao canto vieram dar-lhe o beijo de costume e tornaram aos livros a mãe ainda relanciou os olhos pelo gabinete a ver se achava algum mimo um painel um vestido foi tudo em vão embaixo de uma das folhas do dia que estava na cadeira fronteira do marido podia ser que nada então sentou-se e abriu a folha ia dizendo consigo será possível que não se lembre do dia de hoje será possível os olhos entraram a ler à toa saltando as notícias tornando atrás de fronte o marido espreitava a mulher sem absolutamente importar-lhe o que parecia ler assim se passaram alguns minutos de repente Santos viu uma expressão nova no rosto de natividade os olhos dela pareciam crescer a boca entreabrir-se a cabeça ergueu-se a dele também ambos deixaram a cadeira deram dois passos e caíram nos braços um do outro como dois namorados desesperados de amor um dois três muitos beijos Pedro e Paulo espantados estavam ao canto de pé o pai quando pôde falar disse-lhes venha beijar a mão da senhora baronesa de Santos não entenderam logo natividade não sabia que fizesse dava a mão aos filhos ao marido e tornava o jornal para ler e reler no despacho imperial da véspera o senhor agostinho José dos Santos fora agraciado com o título de barão de Santos compreendeu tudo o presente do dia era aquele o orives desta vez foi o imperador e os rapazes saíram a espalhar a notícia pela casa os criados ficaram felizes com a mudança dos amos os próprios escravos pareciam receber uma parcela de liberdade e condecoravam-se com ela nham baronesa autor da joia inventor inventor da forma e das pedras mas deixou logo que ela tirasse e guardasse e pegou das gazetas para lhe mostrarem que todas vinham a notícia algumas com adjetivo conceituado aqui ali distinto etc quando o perpétuo entrou no gabinete achou-os andando de um lado para outro com os braços passados pela cintura conversando calando mirando os pés também ela deu e recebeu abraços toda a casa estava alegre na chácara as árvores parecem mais verdes que nunca os botões do jardim explicavam as folhas e o sol cobria a terra de uma claridade infinita o céu para colaborar com o resto ficou azul o dia inteiro logo cedo entraram a vir cartões e cartas de parabéns mais tarde visitas homens de foro homens de comércio homens de sociedade muitas senhoras algumas titulares também vieram ou mandaram devedores de santos acudiram de pressa outros preferiram continuar o esquecimento nomes houve que eles só puderam reconhecer a força de grande pesquisa e muito almanac fim da sessão 6 gravado por Felipe Vale sessão 7 de Esaú e Jacó por Machado de Assis esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Felipe Vale capítulo 21 um ponto escuro sei que há um ponto escuro no capítulo que passou escrevo este para esclarecê-lo quando a esposa inquiriu dos antecedentes e circunstâncias do despacho Santos deu as explicações perdidas nem todas seriam estritamente exatas o tempo é um rato roedor das coisas que as diminui ou altera no sentido de lhes dar outro aspecto demais a matéria era tão propícia ao alvoroço que facilmente traria confusão à memória há nos mais graves acontecimentos muitos pormenores que se perdem outros que a imaginação inventa para suprir os perdidos e nem por isso a história morre resta saber é o ponto escuro como é que Santos pôde calar por longos dias um negócio tão importante para ele e para a esposa em verdade esteve mais de uma vez a dizer por palavra ou por gesto se achasse algum aquele segredo de poucos mas sempre havia uma força maior que ele tapava a boca ao que parece foi a expectação de uma alegria nova inesperada que ele deu a alma de pacientar naquela cena do gabinete tudo foi composto de antemão o silêncio a indiferença os filhos que ele pôs ali estudando ao domingo só para o efeito daquela frase venham beijar a mão da senhora baronesa de Santos capítulo 22 agora um salto que os dois gêmeos participassem da lua de mel nobiliária dos pais não é coisa que se precisa escrever o amor que eles tinham bastava explicá-lo mas acresce que havendo o título produzido em outros meninos dois sentimentos opostos um de estima outro de inveja Pedro e Paulo concluíram ter recebido com ele um mérito especial quando mais tarde Paulo adotou a opinião republicana nunca envolveu aquela distinção da família na condenação das instituições os estados da alma que daqui nasceram davam matéria a um capítulo especial se eu não preferisse agora um salto e ir a 1886 o salto é grande mas o tempo é um tecido invisível em que se pode bordar tudo uma flor um pássaro uma dama um castelo um túmulo também se pode bordar nada nada em cima do invisível é a mais sutil obra deste mundo e a caso do outro capítulo 23 quando tiverem barbas naquele ano uma noite de agosto como estivessem algumas pessoas na casa de Botafogo sucedeu que uma delas não sei se homem ou mulher perguntou aos dois irmãos que idade tinham Paulo respondeu nasci no aniversário do dia em que Pedro I caiu do trono e Pedro nasci no aniversário do dia em que sua majestade subiu ao trono as respostas foram simultâneas não sucessivas tanto que a pessoa pediu-lhes que falasse cada um por sua vez a mãe explicou nasceram no dia 7 de abril de 1870 Pedro repetiu vagarosamente nasci no ano em que sua majestade subiu ao trono e Paulo em seguida nasci no dia em que Pedro I caiu do trono Natividade repreendeu a Paulo a sua resposta subversiva Paulo explicou-se Pedro contestou a explicação e deu outra e a sala viraria um clube se a mãe não os acomodasse por esta maneira isto onde ser grupos de colégio vocês não estão em idade de falar em política quando tiverem barbas as barbas não queriam vir por mais que eles chamassem o bus com os dedos mas as opiniões políticas e outras vinham e cresciam não era propriamente opiniões não tinham raízes grandes nem pequenas eram mal comparando gravatas de cor particular que eles atavam ao pescoço à espera de que a cor cansasse e viesse outra naturalmente cada um tinha a sua também se pode crer que a de cada um era mais ou menos adequada pessoa como recebeu as mesmas aprovações e distinções nos exames faltava-lhes matéria a invejas e se a ambição os dividisse algum dia não era por hora águia nem condor ou sequer filhote como muito um ovo no colégio de pedro segundo todos lhe queriam bem as barbas é que não queriam vir que é que se lhes há de fazer quando as barbas não querem vir esperar que venham por seu pé que apareçam que cresçam que embranqueçam como é o seu costume delas salvo as que não embranquecem nunca ou só em parte temporariamente tudo isto é sabido e banal mas dá ensejo a dizer de duas barbas do último gênero célebres naquele tempo e ora totalmente esquecidas não tendo outro lugar em que se fale delas aproveito este capítulo e o leitor que volte a página se prefere ir atrás da história eu ficarei durante algumas linhas recordando as duas barbas mortas sem as entender agora como não as entendemos então as mais inexplicáveis barbas do mundo a primeira daquelas barbas era de um amigo de pedro um capucho italiano freio três asteriscos podia escrever-lhe o nome ninguém mais o conheceria mas prefiro esse sinal trino número de mistério expresso por estrelas que são os olhos do céu trata-se de um frade pedro não lhe conheceu a barba preta mas já a grisalha longa e basta adornando sua cabeça máscula e formosa a boca era risonha os olhos rútilos ria por elas e por eles tão docemente que metia a gente no coração tinha o peito largo as espáduas fortes o pé nu atado à sandália mostrava aguentar um corpo de Hércules tudo isso meigo espiritual como uma página evangélica a fé era viva a afeição segura a paciência infinita freio três asteriscos despediu-se um dia de pedro e ao interior minas rio de janeiro de São Paulo creio que ao Paraná também viagem espiritual como a de outros confrades e lá ficou por um semestre ou mais quando voltou trouxe-nos a todos grande alegria e maior espanto a barba estava negra não sei se tanto ou mais que Dantes mas negríssima e brilhantíssima não explicou a mudança nem ninguém lhe perguntou por ela podia ser milagre ou capricho da natureza também podia ser correção do homem posto que o último caso fosse mais difícil de crer que o primeiro durou nove meses esta cor feita outra viagem por trinta dias a barba apareceu de prata ou de neve como vos parecer mais branca quanto a segunda de tais barbas foi ainda mais espantosa não era de frade mas de maltrapilho sujeito que vivia de dívidas e na mocidade corrigira um velho rifão de nossa língua por esta maneira paga o que deves vê o que te não fica chegou aos cinquenta anos sem dinheiro sem emprego sem amigos a roupa teria a mesma idade os sapatos não menor que ela a barba é que não chegou aos cinquenta ele pintava de negro e mal provavelmente por não ser a tinta de primeira qualidade e não possuir espelho andava só descia ou subia muita vez a mesma rua uma vez um dia dobrou a esquina da vida e caiu na praça da morte com as barbas enxovalhadas para não haver quem lhe as pintasse na santa casa oh bene para falar como meu capucho porque é que este e o maltrapilho voltaram de grisalho ao negro a leitora que adivinhe se pode dou-lhe vinte capítulos para alcançá-lo talvez eu por essas alturas lobrigue alguma explicação mas por hora não sei nem aventuro nada vá que malignos atribuam a freio 3 asteriscos alguma paixão profana ainda assim não se compreende que ele se descobrisse por aquele modo quanto ao maltrapilho a que damas queria ele agradar a ponto de trocar algumas vezes o pão pela tinta que um e outro cedessem ao desejo de prender a mocidade fugitiva pode ser o frade lido na escritura sabendo que Israel chorou pelas cebolas do Egito teria também chorado e as suas lágrimas caíram negras pode ser repito este desejo de capturar o tempo é uma necessidade da alma e dos queixos mas ao tempo da deus habeas corpus capítulo 24 Robespierre e Luís XVI tanto cresceram as opiniões de Pedro e Paulo que um dia chegaram a incorporar-se em alguma coisa iam descendo pela rua da carioca havia ali uma loja de vidraceiro com espelhos de vários tamanhos e mais que espelhos também tinham retratos velhos e gravuras baratas com e sem cachilho pararam alguns instantes olhando à toa logo depois Pedro viu pendurado um retrato de Luís XVI entrou e comprou por oitocentos réis era uma simples gravura atada ao mostrador por um barbante Paulo quis ter igual fortuna adequada às suas opiniões e descobriu um de Robespierre como o lojista pedisse por esse mil e duzentos Pedro exaltou-se um pouco então o senhor vende mais barato um rei e um rei marcher há de perdoar mas é que esta outra gravura custou-me mais caro redarguiu o velho lojista nós vendemos conforme o preço da compra veja está mais nova lá isso não escudiu Paulo são do mesmo tempo mas é que este vale mais que aquele ouvi dizer que também era rei qual rei responderam os dois ou que selo não sei bem que eu de histórias apenas conheço a dos mouros que aprendi na minha terra com a avó alguns bocados em verso e ele ainda a mouras lindas por exemplo esta apesar do nome creio que era moura ou ainda é se vive mal lhe saiba o marido foi a um canto e trouxe um retrato da madame de Stael com um famoso turbante na cabeça oh efeito da beleza os rapazes esqueceram por um instante as opiniões políticas e ficaram olhar de longamente para a figura de Corina o logista apesar dos seus setenta anos tinha os olhos babados cuidou de sublinhar as formas a cabeça a boca um tanto grossa mas expressiva e dizia que não era caro como nenhum quisesse comprá-la talvez por ser só uma disse-lhes que ainda tinha outro mas esse era uma pouca vergonha frase que os deuses lhe perdoariam quando soubesse que ele não quis mais que abrir o apetite aos fregueses e foi a um armário tirou-o de lá e trouxe uma diana nua como vivia cá embaixo outrora nos matos nem por isso a vendeu teve de contentar-se com os dois retratos políticos quis ainda ver se colhia algum dinheiro vendendo-lhes um retrato de Pedro I encaixilhado que pendia na parede mas Pedro recusou por não ter dinheiro disponível e Paulo disse que não daria um vintém pela cara de traidores antes não dissesse nada o logista tão depressa lhe ouviu a resposta como despiu as formas obsequiosas vestiu outras indignadas e bradou que sim senhor que o moço tinha razão tem muita razão foi um traidor mau filho mau irmão mau tudo fez todo o mal que pôde a este mundo e no inferno onde está se religião não mente deve ainda fazer mal ao diabo este moço falou há pouco de rei mártir continuou mostrando-lhes um retrato de dom Miguel de Bragança meio perfil sobre casaca mão ao peito este é que foi um verdadeiro mártir daquele e que lhe roubou o trono que não era seu para dá-lo a quem não pertencia e foi morrer a míngua o meu pobre rei e senhor dizem que na Alemanha ou não sei onde ah malhados ah filhos do diabo os senhores não podem imaginar o que era aquela canalha de liberais 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 do alheio é tudo a mesma farinha reflexionou Paulo eu não sei se eles eram eu não sei se eles eram de farinha sei que levaram muita pancada venceram mas apanharam deveras meu pobre rei Pedro quis responder ao remoque do irmão e propôs comprar o retrato de Pedro I quando o lojista tornou a si começou a negociar a venda mas não puderam entender-se no preço Pedro dava os mesmos oitocentos réis do outro o lojista pedia dois mil réis notava-lhe que estava encarxilhado e luiz XVI não além disso era mais novo e vinha à porta a buscar melhor luz chamava-lhe a atenção para o rosto os olhos principalmente que bela expressão que tinham e o manto imperial que lhe custa dar dois mil réis dou-lhe dez tostões serve? não serve mais que isso me custou ele pois então? veja sempre pois isso não vale três mil réis até? o papel não está encardido a gravura é fina dez tostões já disse não senhor olhe por dez tostões leve este dom Miguel papel está bem conservado e com pouco dinheiro manda-lhe pôr um cachilho vá dez tostões se eu já estou arrependido dez tostões pelo imperador ah isso não custou-me mil e setecentos há três semanas ganho uns trezentos réis quase nada ganho menos com o senhor dom Miguel mas também concordo que é menos procurado este de dom Pedro I se passar a manhã talvez já não ache vá sim o passo depois Paulo já ia andando e mirando Robespierre Pedro alcançou olhe leve por sete tostões o senhor dom Miguel Pedro abandonou a cabeça seis tostões serve? Pedro ao lado do irmão desenrolara a sua gravura o velho lojista quis ainda abradar cinco tostões mas já iam longe ficava mal negociar assim fim da sessão sete gravado por Felipe Vale sessão oito de Exaú e Jacó por Machado de Assis esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Felipe Vale capítulo vinte e cinco Dom Miguel assim como assim ficou pensando o velho não há de ser enrolado e guardado que o hei de vender vou mandá-lo encaixilhar põe-se-lhe aqui umas tabuinhas velhas Dom Miguel voltou para ele os olhos turvos de tristeza e reproche assim lhe pareceu ao vidraceiro mas podia ter sido ilusão em todo caso pareceu também que os olhos tornavam ao seu lugar fitando a direita ao longe para onde? para onde a justiça eterna cuidou naturalmente o dono como estivesse a contemplá-lo a porta para um homem entrou e olhou com interesse para o retrato o lojista reparou na expressão podia ser algum miguelista mas também podia ser um colecionador quanto pede o senhor por isto? isto? há de perdoar quer saber quanto peço pelo meu rico senhor Dom Miguel? não peço muito está um tanto encardido mas ainda se lhe aprecia bem a figura que soberba que ela é não é caro dou-lhe pelo custo se estivesse encastilhado valeria uns quatro mil réis leve-o por três o freguês tirou tranquilamente o dinheiro do bolso enquanto o velho enrolava o retrato e trocados um por outro despediram-se corteses e satisfeitos o lojista depois de ir até a porta tornou a cadeira do costume talvez pensasse no mal a que escapara se vendesse o retrato por dez tostões todo o caso ficou a olhar para fora para longe para onde a justiça eterna três mil réis capítulo 26 a luta dos retratos quase que não é preciso dizer o destino dos retratos do rei e do convencional cada um dos pequenos pregou o seu a cabeceira da cama pouco durou esta situação porque ambos faziam pirraças as pobres gravuras que não tinham culpa de nada eram orelhas de burro nomes feios desenhos de animais até que um dia Paulo rasgou a de Pedro e Pedro a de Paulo naturalmente vingaram-se a murro a mãe ouviu rumor e subiu apressada conteve os filhos mas já os achou arranhados e recolheu-se triste nunca mais acabaria aquela maldição de rivalidade fez essa pergunta calada atirada à cama a cara metida no travesseiro que desta vez ficou seco mas a alma chorou na atividade confiava na educação mas a educação por mais que ela apurasse apenas quebrava as arestas ao caráter dos pequenos o essencial ficava as paixões embrionárias trabalhavam por viver crescer romper tais quais elas sentiram os dois no próprio seio durante a gestação e recordava a crise de então acabando por mal dizer da cabocla do castelo realmente a cabocla devia ter calado o mal calado não se muda mas não se sabe agora pode ser que isto de não calar confirme a opinião de que a cabocla era mandada por Deus para dizer a verdade aos homens e afinal o que é que ela disse na atividade não fez mais que uma pergunta misteriosa a predição é que foi luminosa e clara e outra vez as palavras do castelo ressoaram aos ouvidos da mãe e a imaginação fez o resto coisas futuras eilos grandes e sublimes algumas brigas em pequenos que importa na atividade sorriu ergueu-se foi à porta deu com o filho Pedro que vinha explicar-se mamãe Paulo é mal se mamãe ouvisse os horrores que ele solta pela boca fora mamãe morria de medo custa-me muito não ir à cara dele ainda lhe não tirei um olho meu filho não fales assim a teu irmão pois que não se meta comigo não me aborreça blasfêmias que ele dizia como eu risava por alma de Luiz XVI ele para machucar-me bem risava Robespierre compôs uma ladainha chamando o santo ao outro e cantarulava baixinho que o papai nem mamãe ouvisse eu sempre lhe dei alguns cascudos aí está mas aquele que me dava o primeiro porque eu punha orelhas de burro em Robespierre então eu havia de apanhar calado nem calado nem falando então como apanhar sempre não é não senhor não quero pancadas o melhor é que esqueçam tudo e se queiram bem você não vê como seus pais se querem as brigas acabaram de todo não quero ouvir rusgas nem queixas afinal que tem vocês com um sujeito mal que morreu há tantos anos é o que digo mas ele não se emenda a de emendar-se os estudos fazem esquecer criancices você também quando for médico tem muito o que brigar com as molestias e a morte é melhor que andar dando pancada em seu irmão que ela é isso não quero arremessos Pedro sossegue ouça-me mamãe é sempre contra mim não sou contra nenhum sou por ambos ambos são meus filhos e demais gêmeos anda cá Pedro não pense que eu desaprovo as suas opiniões políticas até gosto são as minhas são as nossas Paulo há de tê-las também na idade dele aceita-se quanto a toliciar mas o tempo corrige olha Pedro a minha esperança é que vocês sejam grandes homens mas com a condição de serem também grandes amigos eu estou pronto a ser grande homem assentiu Pedro com ingenuidade quase com resignação e grande amigo também se ele for serei grandes homens exclamou na atividade dando-lhe dois abraços um para ele outro para o irmão quando viesse quando Paulo veio logo e recebeu o abraço inteiro e de verdade vinha também queixar-se e sempre resmungou alguma coisa mas a mãe não quis ouvi-lo e falou outra vez a linguagem das grandezas Paulo consentiu também em ser grande você será médico disse na atividade a Pedro e você advogado quero ver quem faz as melhores curas e ganha as piores demandas eu disseram ambos há um tempo patetas cada um terá sua carreira especial a sua ciência diferente já estão curados do nariz já não há mais sangue agora o primeiro que ferir seu irmão será degradado foi o recurso hábil separá-los um ficava no rio estudando medicina outro ia para São Paulo e se dora direito o tempo faria o resto não contando que cada um casava e iria com a mulher para o seu lado era paz perpétua mais tarde viria a perpétua amizade capítulo 27 de uma reflexão intempestiva eis aqui entra uma reflexão da leitora mas se duas velhas gravuras os levam a murro e sangue contentar-se-ão eles com a sua esposa não quererão a mesma e única mulher o que a senhora deseja amiga minha é chegar já ao capítulo do amor ou dos amores que é o seu interesse particular nos livros daí a habilidade da pergunta como se dissesse olha que o senhor ainda não mostrou a dama ou damas que têm de ser amadas ou pleiteadas por esses dois jovens inimigos já estou cansada de saber que os rapazes não se dão ou se dão mal é a segunda ou terceira vez que assisto às blandícias da mãe ou aos seus ralhos amigos vamos depressa ao amor as duas se não é uma só pessoa francamente eu não gosto de gente que vem adivinhando ou compondo um livro que está sendo escrito como método a insistência da leitora em falar que só uma mulher chega a ser impertinente suponha que eles deveras gostem de uma só pessoa não parecerá que eu conto o que a leitora me lembrou quando a verdade é que eu apenas escrevo o que sucedeu e pode ser confirmado por dezenas de testemunhas? não, senhora minha não pus a pena a mão à espreita do que me viessem sugerindo se quer compor um livro, aqui tem a pena, aqui tem o papel, aqui tem o admirador mas se quer ler somente, deixe-se estar quieta vá de linha em linha dou-lhe que boceje entre dois capítulos, mas espere o resto tenha confiança no relator dessas aventuras capítulo 28 o resto é certo sim, houve uma pessoa, mais moça que eles um ou dois anos, que os agrilhou a força de costume ou de natureza se não foi de ambas as coisas antes dessa, pode ser que houvesse outras e mais velhas que eles mas de tais não rezam as notas que servem a este livro se brigaram por elas, não ficou memória disso mas é possível, dado que tivessem tido as mesmas preferências no caso contrário também, como sucedia aos cavalheiros que defendiam a sua dama conjeturas tudo era natural que, assim bonitos, iguais, elegantes dados à vida e ao passeio, à conversação e à dança finalmente herdeiros era natural que mais de uma menina gostasse deles as que os viam passar a cavalo praia fora ou rua acima ficavam namoradas daquela ordem perfeita de aspecto e de movimento os próprios cavalos eram iguaizinhos, quase gêmeos e batiam as patas com o mesmo ritmo a mesma força e a mesma graça não creias que o gesto da cauda e das crinas fosse simultâneo nos dois animais não é verdade e pode fazer duvidar do resto pois o resto é certo capítulo 19 a pessoa mais moça a pessoa mais moça não entra já neste capítulo por uma razão valiosa que é a conveniência de apresentar primeiro os pais não é que se possa vê-la bem sem eles pode-se os três são diversos há casos contrários e por mais especial que a acheis não é preciso que os pais estejam presentes nem sempre os filhos reproduzem os pais Camões afirmou que de certo pai só se podia esperar tal filho e a ciência confirma essa regra poética pela minha parte creio na ciência comum na poesia mas há exceções amigo sucede as vezes que a natureza faz outra coisa e nem por isso as plantas deixam de crescer e as estrelas de luzir o que se deve crer sem erro é que Deus é Deus e se alguma rapariga árabe me estiver lendo põe ali a lá todas as línguas vão dar ao céu Capítulo 30 Agente Batista Agente Batista conheceu Agente Santos e não sei que fazenda da província do Rio não foi Maricá embora ali tivesse nascido o pai dos gêmeos seria em qualquer outro município fosse qual fosse ali é que se conheceram as duas famílias e como morassem próximas em Botafogo a assiduidade e a simpatia vieram ajudando o caso fortuito Batista, o pai da donzela era homem de quarenta e tantos anos advogado no civil ex-presidente da província e membro do partido conservador a ida à fazenda tivera por objeto exatamente uma conferência política para fins eleitorais mas tão estéreo que ele tornou de lá sem, ao menos um ramo de esperança apesar de ter amigos no governo não alcançara nada nem deputação nem presidência terromper a carreira desde que foi exonerado daquele cargo a pedido disse o decreto mas as queixas do exonerado fariam crer outra coisa de fato perder as eleições e atribuir a esse desastre político a demissão do cargo não sei o que é que ele queria que eu fizesse mais disse a Batista falando do ministro cerquei igrejas nenhum amigo pediu polícia que eu não mandasse processei talvez umas vinte pessoas outras foram para a cadeia sem processo havia de enforcar gente ainda assim houve duas mortes no ribeirão das moças o final era excessivo porque as mortes não foram obra dele quando muito ele mandou abafar o inquérito se se pode chamar inquérito a uma simples conversação sobre a ferocidade de dois difuntos em suma as eleições foram incruendas Batista dizia que por causa das eleições perder a presidência mas corria outra versão um negócio de águas concessão feita a um espanhol a pedido do irmão da esposa do presidente o pedido era verdadeiro a imputação de sócio é que era falsa não importa tanto bastou que a folha da oposição dissesse que houve naquilo um bom arranjo de família acrescentando que como era de águas devia ser negócio limpo a folha da administração retorquiu que se águas havia não eram bastantes para lavar o sujo do carvão deixado pela última presidência liberal um fornecimento de palácio não era exato a folha da oposição reviveu o processo antigo e mostrou que a defesa fora cabal podia parar aqui mas continuou que como agora estávamos em Espanha o presidente emendou o poeta espanhol autor daquele pitáfio cunhados e juntos é cierto que están difuntos e emendou-o por não ser obrigado a matar ninguém antes deu vida a si e aos seus dizendo pela nossa língua cunhados e cunhadíssimos é certo que são vivíssimos batista acudiu depressa ao mal declarando sem efeito e concessão mas isso serviu à oposição para novos arremessos temos a confissão do réu foi o título do primeiro artigo que rendeu a folha da oposição o ato do presidente os correspondentes tinham já escrito para o Rio de Janeiro falando da concessão e o governo acabou por demitir o seu delegado em verdade só os políticos cuidaram do negócio dona Cláudia apenas aludia a campanha da imprensa e foi violentíssima não valia a pena sair daqui disse na atividade lá isso não baronesa e dona Cláudia afirmou que valia sofre-se mas com paciência era tão bom chegar à província tudo anunciado as visitas a bordo o desembarque a posse os cumprimentos ver a magistratura o funcionalismo a oficialidade muita calva muito cabelo branco a flor da terra enfim com as suas cortesias longas e demoradas todas em ângulos ou em curva e os louvores impressos as mesmas descomposturas da oposição eram agradáveis ouvir chamar tirano ao marido que ela sabia ter um coração de pomba e a bem alma dela a sede de sangue que se lhe atribuía ele que nem bebia vinho o guante de ferro de um homem que era uma luva de pelica a moralidade a disfacetez a falta de bril todos os nomes injustos mas fortes que ela gostava de ler como verdade eternas onde iam eles agora a folha da oposição era a primeira que dona Cláudia lia em palácio sentia-se vergastada também e tinha nisso uma grande volúpia como se fosse na própria pele almoçava melhor onde iam os látegos daquele tempo agora mal podia ler o nome dele impresso no fim de algumas razões do foro ou então na lista das pessoas que iam visitar o imperador nem sempre explicou Cláudia batista é muito acanhado vai de longe em longe a São Cristóvão para não parecer que se faz lembrado como se isso fosse crime ao contrário não ir nunca é o que pode parecer a rufo note que o imperador nunca deixou de recebê-lo com muita benevolência e a mim também nunca esqueceu o meu nome já deixei de lá ir dois anos e quando apareci perguntou-me logo como vai Dona Cláudia fora essas saudades do poder Dona Cláudia era uma criatura feliz a viveza das palavras e das maneiras os olhos que pareciam não ver nada a força de não pararem nunca e o sorriso benévolo e a admiração constante tudo nela era ajustado a curar as melancolias alheias quando beijava ou mirava as amigas era como se as quisesse comer vivas comer de amor não de ódio e tê-las em si muito em si no mais fundo de si Batista não tinha as mesmas expansões era alto e o ar sossegado dava um bom aspecto de governo só lhe faltava ação mas a mulher podia espirá-la nunca deixou de consultá-la nas crises da presidência agora mesmo se lhe desse ouvidos já teria ido pedir alguma coisa ao governo mas neste ponto era firme de uma firmeza que nascia da fraqueza onde chamar-me deixe estar dizia ele a Dona Cláudia quando aparecia alguma vaga de governo provincial certo é que ele sentia a necessidade de tomar a vida ativa nele a política era menos uma opinião que uma sarna precisava cuçar-se a miúdo e com força fim da sessão 8 gravado por Felipe Vale sessão 9 de Exaú e Jacó por Machado de Assis esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Felipe Vale capítulo 31 Flora tal era aquela casa de políticos um filho se eles tivessem um filho varão podia ser a fusão das suas qualidades opostas e talvez um homem de estado mas o céu negou-lhes essa consolação dinástica tinham uma filha única que era tudo o contrário deles nem a paixão de Dona Cláudia nem o aspecto governamental de Batista distinguia a alma ou a figura da jovem Flora quem a conhecesse por esses dias poderia compará-la a um vaso quebradiço ou a flor de uma só manhã e teria matéria para uma doce elegia já então possuía os olhos grandes e claros menos sabedores mas dotados de um mover particular que não era o espalhado de mãe nem o apagado do pai antes mavioso e pensativo tão cheio de graça que faria amável a cara de um avarento põe-lhe um nariz aquilino rasga-lhe a boca meio risonha formando tudo um rosto comprido alisa-lhe os cabelos ruivos e aí tens a moça Flora nasceu em agosto de 1871 a mãe que datava por ministérios nunca negou a idade da filha Flora nasceu no ministério Rio Branco e foi sempre tão fácil de aprender que já no ministério Sinimbu sabia ler e escrever correntemente era retraída e modesta avessa a festas públicas e dificilmente consentiu e aprender a dançar gostava de música e mais do piano que do canto ao piano entregue a si mesma era capaz de não comer um dia inteiro há aí o seu tanto de exagerado mas a hipérbole é deste mundo e as orelhas da gente andam já tão entupidas que só a força de muita retórica se pode meter por elas um sopro da verdade até aqui nada há que extraordinariamente distinga esta moça das outras suas contemporâneas desde que a modéstia vai com a graça em certa idade é tão natural devaneio como a travessura Flora aos 15 anos dava-lhe para se meter consigo a eles que a conheceu por esse tempo em caso de natividade acreditava que a moça viria a ser uma inexplicável como disse inquiriu a mãe verdadeiramente não digo nada emendou a eles mas se me permite dizer alguma coisa direi que esta moça resume as raras prendas da sua mãe mas eu não sou inexplicável replicou dona Cláudia sorrindo ao contrário minha senhora tudo está porém na definição que dermos esta palavra talvez não haja nenhuma certa suponhamos uma criatura para quem não exista perfeição na terra e julgue que a mais bela alma não passa de um ponto de vista se não muda com o ponto de vista a perfeição a perfeição é copas ensinou Santos era um convite ao voltarete aires não teve ânimos de aceitar tão inquieta lhe pareceu Flora com os olhos nele interrogativa curiosos de saber porque é que era ela inexplicável além disso preferia a conversação das mulheres é dele esta frase do memorial na mulher o sexo corrige a banalidade no homem agrava não foi preciso aceitar nem recusar o convite de Santos chegaram dois habituados do jogo e com eles Batista que estava na saleta próxima Santos foi ao recreio de todas as noites um daqueles era o velho Plácido doutor em espiritismo o segundo era um corretor da praça chamado Lopes que amava as cartas pelas cartas e sentia menos perder dinheiro que partidas lá se foram ao voltarete enquanto Ayres ficava no salão a ouvir a um canto as damas sem que os olhos de Flora se despegassem dele capítulo 32 o aposentado já então esse ex-ministro estava aposentado regressou ao Rio de Janeiro depois de um último olhar as coisas vistas para que viver o resto dos seus dias podia fazê-lo em qualquer cidade era homem de todos os climas mas tinha particular amor a sua terra e porventura estava cansado de outras não atribuía a esta tantas calamidades a febre amarela por exemplo a força de a desmentir lá fora perdeu-lhe a fé e cá dentro quando via publicados alguns casos estava já corrompido por aquele credo que atribui todas as moléstias a uma variedade de nomes talvez porque era homem sadio não mudar inteiramente era o mesmo ou quase encalveceu mas é certo terá menos carnes algumas rugas ao cabo uma velhice rija de 60 anos os bigodes continuam a trazer as pontas finas e agudas o passo é firme o gesto grave com aquele toque de galanteria que nunca perdeu na botoeira a mesma flor eterna também a cidade não lhe pareceu que houvesse mudado muito achou algum movimento mais alguma ópera menos cabeças brancas pessoas defuntas mas a velha cidade era a mesma a própria casa dele no catete estava bem conservada aires despediu o inquilino tão polidamente como se recebesse o ministro dos negócios estrangeiros e meteu-se nela a si e a um criado por mais que a irmã teimasse levá-lo para andar aí não manahita deixe-me ficar no meu canto mas eu sou a sua última parenta disse ela de sangue e de coração isso é concordou ele pode acrescentar que a melhor de todas é a mais pia onde estão aqueles cabelos não precisa baixar os olhos você os cortou para meter no caixão de seu finado marido os que aí estão embranqueceram mas os que lá ficaram eram pretos e mais de uma viúva os teria guardado todos para as segundas nupces Rita gostou de ouvir aquela referência outrora não pouco depois de viúva tinha vexame de um ato tão sincero achava-se quase ridícula que valia cortar os cabelos por haver perdido o melhor dos maridos mas andando o tempo entrou a ver que fizera bem a provar que lhe dissessem e na intimidade a lembrá-lo agora serviu a alusão para replicar pois se eu sou isso por que é que você prefere viver com estranhos que estranhos não vou viver com ninguém viverei com um catete o largo do machado a praia do botafogo e a do flamengo não falo das pessoas que lá moram mas das ruas das casas dos chafarizes e das lojas há lá coisas esquisitas mas sei eu se venho achar em andar aí uma casa de pernas para o ar por exemplo contentemo-nos do que sabemos lá os meus pés andam por si há ali coisas petrificadas e pessoas imortais como aquele custódio da confeitaria lembra-se lembra-me a confeitaria do império há 40 anos que a estabeleceu era ainda no tempo em que os carros pagavam imposto de passagem pois o diabo está velho mas não acaba ainda me há de enterrar parece rapaz aparece-me lá todas as semanas você também parece rapaz não brinque mana eu estou acabado sou um velho gamenho pode ser mas não é por agradar a moças é porque me ficou deste jeito e a propósito porque não vai você morar comigo ah é para saber que também eu tenho gosto de estar comigo irei lá de vez em quando mas já não saio daqui senão para o cemitério ajustaram visitar um ao outro aires viria a jantar às quintas-feiras dona Rita ainda lhe falou dos casos de moléstia dele ao que aires replicou que não adoecia nunca mas se adoecesse viria para andar aí o coração dela era o melhor dos hospitais talvez que em todas essas recusas houvesse também a necessidade de fugir a contradição porque a irmã sabia inventar ocasiões de dissidência naquele mesmo dia era o almoço ele achou o café delicioso mas a irmã disse que era ruim obrigando-o a um grande esforço para tornar atrás e achá-lo detestável a princípio aires cumpriu a solidão separou-se da sociedade meteu-se em casa não aparecia ninguém ou a raros e de longe em longe em verdade estava cansado de homens e de mulheres de festas e de vigílias fez um programa como era dado a letras clássicas achou no padre Bernardes essa tradução daquele salmo alonguei-me fugindo e morei na sua idade foi a sua divisa santos se lhe ardecem falaria esculpir a entrada do salão para regalo dos seus numerosos amigos aires deixou-o estar em si alguma vez gostava de arrecitar calado parte pelo sentido parte pela linguagem velha alonguei-me fugindo e morei na sua idade assim foi a princípio as quintas-feiras ia jantar com a irmã as noites passeava pelas praias ou pelas ruas do bairro o mais do tempo era gasto em ler e reler compor memorial ou rever o composto para relembrar as coisas passadas estas eram muitas e de feição diversa desde a alegria até a melancolia enterramentos e recepções diplomáticas uma abraçada de folhas secas que lhe pareciam verdes agora alguma vez as pessoas eram designadas por um x ou três asteriscos e ele não acertava logo quem fossem mas era o recreio procurá-las achá-las e completá-las mandou fazer um armário envidraçado onde meteu as relíquias da vida retratos velhos mimos de governos e de particulares um leque uma luva uma fita e outras memórias femininas medalhas e medalhões camafeus pedaço de ruínas gregas e romanas uma infinidade de coisas que não nomeio para não encher papel as cartas não estavam lá viviam dentro de uma mala catalogadas por letra cidades por línguas por sexos quinze bocejava bocejava cochilava tinha sede de gente viva estranha qualquer que fosse alegre ou triste metia-se por bairros excêntricos trepava aos morros ia às igrejas velhas às ruas novas à copacabana e à tijuca o mar ali aqui o mato e a vista acordavam nele uma infinidade de ecos que pareciam as próprias vozes antigas tudo isso escrevia às noites para se fortalecer no propósito da vida solitária mas não há propósito contra a necessidade a gente estranha tinha a vantagem de lhe tirar a solidão sem lhe dar a conversação as visitas de rigor que lhe fazia eram poucas breves e apenas faladas e tudo isso foram os primeiros passos a pouco e pouco senti o sabor dos costumes velhos a nostalgia das salas a saudade do riso e não tardou que o aposento da diplomacia fosse reintegrado no emprego da recreação a solidão tanto no texto bíblico como na tradução do padre era arcaica aires trocou-lhe uma palavra e o sentido alonguei-me fugindo e morei entre a gente assim se foi o programa da vida nova não é que ele já não entendesse nem amasse e que a não praticasse alguma vez a espaços como se fazia uso de um remédio que obriga a ficar na cama ou na alcova mas sarava de pressa e tornava o ar livre queria ver a outra gente ouvi-la cheirá-la gostá-la palpá-la aplicar todos os sentidos a um mundo que podia matar o tempo o imortal tempo fim da sessão 9 gravado por Felipe Vale sessão 10 de Exaú e Jacó por Machado de Assis esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Felipe Vale capítulo 34 inexplicável assim o deixamos apenas dois capítulos a um canto da sala da gente Santos em conversação com as senhoras as de lembrar-te que Flora não despegava os olhos dele ansiosa de saber porque é que achava inexplicável a palavra rasgava-lhe o cérebro ferindo sem penetrar inexplicável que era que não se explica sabia mas que não se explica por que quis perguntá-lo ao conselheiro mas não achou ocasião e ele saiu cedo a primeira vez porém que Ayres foi a São Clemente Flora pediu-lhe familiarmente o obsequio de uma definição mais desenvolvida Ayres sorriu e pegou na mão da mocinha que estava de pé foi só o tempo de inventar esta resposta inexplicável é o nome que podemos dar aos artistas que pintam sem acabar de pintar botam tinta mais tinta outra tinta muita tinta pouca tinta nova tinta e nunca lhes parece que a árvore é árvore nem a choupana é choupana se se trata então de gente adeus por mais que os olhos da figura falem sempre esses pintores cuidam que eles não dizem nada e retocam com tanta paciência que alguns morrem entre dois olhos outros matam-se de desespero flora achou a explicação obscura e tu amiga minha leitora se acaso és mais velha e mais fina que ela pode ser que não a aches mais clara ele é que não acrescentou nada para não ficar incluída entre os artistas daquela espécie bateu paternalmente na palma da mão de flora e perguntou pelos estudos os estudos iam bem como é que não iriam bem os estudos sentando-se ao pé dele a mocinha confessou que tinha a ideia justamente de aprender desenho e pintura mas se havia de pôr tinta de mais ou de menos e acabar não pintando nada melhor seria ficar só na música a música ia bem com ela o francês também e o inglês pois só a música o inglês e o francês concordou a Iris mas o senhor promete que não me achará inexplicável pergunta ela com doçura antes que ele respondesse entraram na sala os dois gêmeos flora esqueceu um assunto por outro e o velho pelos rapazes Iris não se demorou mais que o tempo de haver rir com eles e sentir em si alguma coisa parecida com remorsos remorsos de envelhecer creio capítulo 35 em volta da moça já então os dois gêmeos cursavam um a faculdade de direito em São Paulo outro a escola de medicina no Rio não tardaria muito que saíssem formados e prontos um para defender o direito e o torto da gente outro para ajudá-la a viver e a morrer todos os contrastes estão no homem não era tanta política que os fizesse esquecer flora nem tanta flora que os fizesse esquecer a política também não eram tais as duas que prejudicassem estudos e recreios estavam na idade em que tudo se combina sem quebra da essência de cada coisa lá que viessem amar a pequena com igual força é o que se podia admitir desde já sem ser preciso que ela os atraísse de vontade ao contrário flora ria com ambos sem rejeitar sem rejeitar nem aceitar especialmente nenhum por ser até que nem percebesse nada paulo vivia mais tempo ausente quando tornava pelas férias como que achava mais cheia de graça era então que pedro multiplicava suas finezas para se não deixar vencer do irmão que vinha pródigo delas e flora recebia todas com o mesmo rosto amigo note-se e este ponto deve ser tirado à luz note-se que os dois gêmeos continuavam a ser parecidos e eram cada vez mais esbeltos talvez perdessem estando juntos porque a semelhança diminuía em cada um deles afeição pessoal de mais flora simulava às vezes confundi-los para rir com ambos e dizia Pedro doutor paulo e dizia paulo doutor pedro e vão eles mudavam da esquerda para a direita e da direita para a esquerda flora mudava os nomes também e os três acabavam rindo a familiaridade desculpava a ação e crescia com ela paulo gostava mais de conversa que de piano flora conversava pedro ia mais com piano que com conversa flora tocava ou então fazia ambas as coisas e tocava falando soltava a rédea dos dedos e a língua tais artes postas ao serviço de tais graças eram realmente de acender os gêmeos e foi o que sucedeu pouco a pouco a mãe dela cuido que percebeu alguma coisa mas a princípio não lhe deu grande cuidado foi ela também menina e moça também se dividiu a si sem se dar nada a ninguém pode ser até que a seu parecer fosse um exercício necessário aos olhos do espírito e da cara a questão é que estes se não corrompessem nem se deixassem ir atrás de cantigas como diz o povo que assim exprime os feitiços de Orfeu ao contrário flora que fazia de Orfeu ela que era cantiga oportunamente escolheriam um deles pensava a mãe a intimidade tinha intervalos grandes além das avências obrigadas de Paulo apesar de não sair Pedro não a buscava sempre nem ela ia muita vez à casa da praia não se viam dias e dias que pensassem um no outro é possível mas não possuo o menor documento disto a verdade é que Pedro tinha os seus companheiros de escola os namoros de rua e de aventura os partidos de teatro os passeios a Tijuca e outros a Rabaldes ao demais os dois gêmeos estavam ainda no ponto de falar dela nas cartas louvá-la escrevê-la dizer mil coisas doces sem ciúme capítulo 36 a discórdia não é tão feia como se pinta a discórdia não é tão feia como se pinta meu amigo nem feia nem estéreo conta só os livros que tem produzido desde Homero até cá sem excluir sem excluir qual ia dizer que este mas a modéstia acena-me de longe que pare aqui paro aqui e viva a modéstia que mal suporta a letra capital que lhe ponho a letra e os vivas mas há de rir com ela e com eles viva a modéstia excluamos este livro fiquem só os grandes livros épicos e trágicos que a discórdia deu vida e digam-me se tamanhos efeitos não provam a grandeza da causa não a discórdia não é tão feia como se pinta temo nisto para que as almas sensíveis não comecem de tremer pela moça ou pelos rapazes não há mistério tremer tanto mais que a discórdia dos dois começou por um simples acordo naquela noite costeavam a praia calados pensando só até que ambos como se falassem para si soltaram esta frase única está ficando bem bonita e voltando-se um para o outro quem ambos sorriram acharam pico ao simultâneo da reflexão e da pergunta sei que este fenômeno é tal qual o do capítulo 25 quando eles disseram da idade mas não me culpem a mim eram gêmeos podiam ter o falar gêmeo o principal é que não se amofinaram não era ainda amor o que sentiam cada um expôs a sua opinião acerca das graças da pequena o gesto a voz os olhos e as mãos tudo com tão boa sombra que excluía a ideia da rivalidade quando muito divergiam na escolha da melhor prenda que para Pedro era os olhos e para Paulo a figura mas como acabavam achando o total harmônico era visto que não brigavam por isso nenhum deles atribuía ao outro a coisa vaga ou o que quer que era que principiavam a sentir e mais pareciam estetas que enamorados aliás a mesma política os deixou em paz essa noite não brigaram por ela não é que não sentissem alguma coisa oposta à vista da praia do céu que estavam deliciosos lua cheia água quieta vozes confusas esparsas algum tilburi a passo ou a trote segundo ia vazio ou com gente tal ou qual brisa fresca a imaginação os levou então ao futuro a um futuro brilhante como ele é em tal idade Botafogo teria um papel histórico um iniciado imperial para Pedro uma Veneza republicana para Paulo sem Doge nem Conselho dos Dez ou então um Doge com outro título um simples presidente que se casaria em nome do povo com este pequenino Adriático talvez o Doge fosse ele mesmo esta possibilidade apesar dos anos verdes infunou a alma do moço Paulo viu-se a testa de uma república em que o antigo e o moderno o futuro e o passado se mesclassem uma Roma Nova uma convenção nacional a república francesa e os Estados Unidos da América Pedro a sua parte construía meio caminho como um palácio para a representação nacional outro para o imperador e via-se a si mesmo ministro e presidente do conselho falava dominava o tumulto e as opiniões arrancava um voto à Câmara dos Deputados ou então expedia um decreto de dissolução era uma minúcia mas merece inseri-la aqui Pedro sonhando com o governo pensava especialmente nos decretos de dissolução via-se em casa com o tal ato assinado referendado copiado mandado aos jornais e às câmaras lido pelos secretários arquivado na secretaria e os deputados saindo cabisbaixos alguns resmungando outros irados só ele estava tranquilo no gabinete recebendo os amigos que iam cumprimentá-lo e pedir os recados para a província tais eram as grandes pinceladas da imaginação dos dois as estrelas recebiam no céu todos os pensamentos dos rapazes a lua seguia quieta e a vaga da praia estirava-se com a preguiça do costume voltaram a si ao pé de casa tal ou qual impulso quis levá-los a discutir acerca do tempo e da noite da temperatura e da enseada algum murmúrio vago pode ser que lhes fizessem mover os beiços e começar a quebrar o silêncio mas o silêncio era tão augusto que concordaram em respeitá-lo e logo acharam de si para si que a lua era esplêndida a enseada bela e a temperatura divina capítulo 37 desacordo no acordo não esqueça dizer que em 1888 uma questão grave e gravíssima os fez concordar também ainda que por diversa razão a data explica o fato foi a emancipação dos escravos estavam então longe um do outro mas a opinião uniu-os a diferença única entre eles dizia respeito a significação da reforma que para Pedro era um ato de justiça e para Paulo era o início da revolução ele mesmo o disse concluindo um discurso em São Paulo no dia 20 de maio a abolição é a aurora da liberdade esperemos o sol o emancipado preto resta emancipar o branco a atividade ficou atônita quando leu isto pegou-o da pena e escreveu uma carta longa e maternal Paulo respondeu com 30 mil expressões de ternura declarando no fim que tudo lhe poderia sacrificar inclusive a vida e até a honra as opiniões é que não não mamãe as opiniões é que não as opiniões é que não repetiu na atividade acabando de ler a carta a atividade não acabava de entender os sentimentos do filho ela que sacrificara as opiniões aos princípios como no caso de Aires e continuou a viver sem mácula como então não sacrificar não achava explicação ele ia a frase da carta e a do discurso tinha medo de o ver perder a carreira política se era a política o que o faria grande homem emancipado preto resta emancipar o branco era uma ameaça ao imperador e ao império não atinou nem sempre as mães atinam não atinou que a frase do discurso não era propriamente do filho não era de ninguém alguém a proferiu um dia em discurso ou conversa em gazeta ou em viagem de terra ou de mar outrem a repetiu até que muita gente a fez sua era nova era enérgica era expressiva ficou sendo patrimônio comum há frases assim felizes nascem modestamente como a gente pobre quando menos pensam estão governando o mundo à semelhança das ideias as próprias ideias nem sempre conservam o nome do pai muitas aparecem órfãs nascidas de nada e de ninguém cada um pega delas verte-as como pode e vai levá-las à feira onde todos as têm por suas fim da sessão 10 sessão 11 de exaú e jacó por machado de assis esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Felipe Vale capítulo 38 chegada a propósito quando as duas horas da tarde do dia seguinte Natividade se meteu no bonde para ir a não sei que compras na rua do ouvidor levava a frase consigo a vista da enseada não a distraiu nem a gente que passava nem os incidentes da rua nada a frase ia adiante dentro dela com seu aspecto e tom de ameaça no catete alguém entrou de salto sem fazer parar o veículo adivinha que era o conselheiro adivinha também que posto o pé no estribo e vendo logo adiante a nossa amiga caminhou para lá rápido e aceitou a ponta do banco que ela lhe ofereceu depois dos primeiros cumprimentos pareceu-me vê-la olhar assustada disse Ayres naturalmente não imaginei que fosse capaz deste ato de ginástica questão de costume as pernas saltam por si mesmas um dia deixam-me cair as rodas passam por cima fosse como fosse chegou a propósito sempre chegou a propósito já lhe ouvi isso uma vez há muitos anos ou foi a sua irmã ora espere não me esqueceu o motivo creio que falavam da cabocla do castelo não se lembra de uma tal ou qual cabocla que morava no castelo e adivinhava a sorte da gente eu estava aqui de licença e ouvi dizer coisas do arco da velha como sempre tive fé em Sibilas acreditei na cabocla que fim levou ela Natividade olhou para ele como receando se teria adivinhado então a consulta que ela fez a cabocla pareceu-lhe que não sorriu e chamou-lhe incrédulo Aires negou que fosse incrédulo ao contrário sendo tolerante professava virtualmente todas as crenças deste mundo e concluiu mas enfim porque é que chego a propósito ou o passado ou a pessoa com as suas maneiras discretas e espírito repousado ou tudo isso junto dava a este homem relativamente a esta senhora uma confiança que ela não achava agora em ninguém ou acharia em poucos falou-lhe de uma confidência um papel que não mostraria ao marido que era um conselho conselheiro e demais para que incomodaram o meu marido quando muito contarei o negócio a mana perpétua acho melhor não dizer nada a Agostinho Aires concordou que não valia a pena aborrecê-lo se era acaso disso e esperou na atividade sem falar da cabocla contou primeiro a rivalidade dos filhos já manifesta em política e tratando especialmente de Paulo repetiu-lhe a frase da carta e perguntou o que cumpria fazer mais útil Aires entendeu que eram ardores de mocidade que não teimasse teimando ele mudaria de palavras mas não de sentimentos então crê que Paulo será sempre isto? sempre sempre não digo também não digo o contrário baronesa a senhora exige respostas definitivas mas diga-me o que há de definitivo neste mundo a não ser o voltarete de seu marido esse mesmo falha há quantos dias não sei o que é uma licença é verdade que não tenho aparecido e depois o prazer da conversação paga bem o das cartas aposto que os homens casados que lá vão são de outro parecer talvez só os solteiros podem avaliar as ideias das mulheres um viúvo sem filhos como eu vale por um solteirão minto aos 60 anos como eu vale por dois ou três quanto ao jovem Paulo não pense mais no discurso também eu discursei em rapaz já cuidei em casá-los casar é bom assentiu Iris não digo casar já mas daqui a dois ou três anos talvez faça antes uma viagem com eles o que lhe parece vamos lá não me responda repetindo o que digo quero o seu pensamento verdadeiro acha que uma viagem acho que uma viagem acabe as viagens fazem bem maiormente na idade deles formam-se para o ano não é? pois então antes de começar qualquer carreira casados ou não é útil ver outras terras mas que necessidade tem a senhora de ir com eles as mães mas eu também desculpe interrompê-la mas eu também sou seu filho não acha que o costume o bom rosto a graça a feição e todas as prendas grisalhas que a adornam compõem uma espécie de maternidade eu confesso-lhe que ficaria órfão pois venha conosco ah baronesa para mim já não há mundo que valha um bilhete de passagem vi tudo por várias línguas agora o mundo começa aqui no Cais da Glória ou na Rua do Ouvidor e acaba no cemitério de São João Batista ouço que há uns mares tenebrosos para os lados da ponta do Caju mas eu sou um velho incrédulo como a senhora dizia há pouco e não aceito essas notícias sem prova cabal e visual e para ir averiguá-las falham-me pernas sempre gracioso não as vi treparem agora sua irmã disse-me outro dia que o senhor anda como aos 30 anos Rita exagera mas voltando à viagem a senhora ainda não comprou os bilhetes não não os encomendou sequer também não então pensemos em outra coisa cada dia traz a sua ocupação quanto mais as semanas e os meses pensemos em outra coisa e deixe lá o Paulo pedir a república a atividade achou consigo que ele tinha razão depois pensou em outra coisa e esta foi a ideia do princípio não disse logo o que era preferiu conversar alguns minutos não era difícil com esse sujeito uma das suas qualidades era falar com mulheres sem descair na banalidade nem subir as nuvens tinha um modo particular que não sei se estava na ideia se no gesto se na palavra não é que falasse mal de ninguém e aliás seria uma distração quero crer que não dissesse mal por indiferença ou cautela provisoriamente punhamos caridade mas a senhora ainda não me disse o que queria de mim além de conselho ou não quer mais nada custa-me pedir-lhe peça sempre sabe que meus dois gêmeos não combinam em nada ou só em pouco por mais esforços que eu tenha feito para os trazer a certa harmonia Agostinho não me ajuda tem outros cuidados eu mesma já não me sinto com forças e então pensei que um amigo um homem moderado um homem de sociedade hábil, fino, cauteloso inteligente, instruído eu em suma adivinhou não adivinhei é o meu retrato em pessoa mas então o que lhe parece que possa fazer pode corrigi-los por boas maneiras fazê-los unidos ainda quando discordem e que discordem pouco ou nada não imagina parece até propósito não discordam da cor da lua por exemplo mas aos onze anos Pedro descobriu que as sombras da lua eram nuvens e Paulo que eram falhas da nossa vista e atracaram-se eu é que o separei imagine em política imagine em amores diga logo mas não é propriamente para este caso ó não para os outros é igualmente inútil mas eu nasci para servir ainda inutilmente baronês o seu pedido equivale a nomear-me aio ou preceptor não faça gestos não me dou por diminuído contanto que me pague os ordenados e não se assuste peço pouco pague-me em palavras suas palavras são de ouro já lhe disse que toda a minha ação é inútil por quê? é inútil uma pessoa de autoridade como o senhor pode muito contanto que os ame porque eles são bons creia conhece-os bem pouco conheça-os mais e verá Aires concordou rindo para a natividade valia por uma tentativa nova confiava na ação do conselheiro e para dizer tudo não sei se diga digo natividade contava com a antiga inclinação do velho diplomata as cãs não lhe tirariam o desejo de a servir não sei quem me lê nesta ocasião se é homem talvez não entenda logo mas se é mulher creio que entenderá se ninguém entender paciência basta saber que ele prometeu o que ela quis e também prometeu calar-se foi a condição que a outra lhe pôs tudo isso polido sincero incrédulo capítulo 39 um gatuno chegaram ao largo da carioca apearam-se e despediram-se ela entrou pela rua Gonçalves Dias ele enfiou pela da carioca no meio desta Aires encontrou um magote de gente parada logo depois andando em direção ao arco Aires quis arrepiar caminho não de medo mas de horror tinha horror a multidão viu que a gente era pouca cinquenta ou sessenta pessoas e ouviu que bradava contra a prisão de um homem entrou num corredor à espera que o magote passasse duas praças de polícia traziam o preso pelo braço de quando em quando este resistia então era preciso arrastá-lo ou forçá-lo por outro método tratava-se ao que parece do furto de uma carteira não furtei nada bradava o preso detendo o passo é falso larguem-me sou um cidadão livre protesto protesto siga para a estação não sigo não siga bradava a gente anônima não siga não siga uma das praças quis convencer a multidão que era verdade que o sujeito furtara uma carteira e o desassossego pareceu minorar um pouco mas indo à praça andar com a outra e o preso cada um pegando-lhe um dos braços a multidão recomeçou a bradar contra a violência o preso sentiu-se animado e ora lastimoso ora agressivo convidava a defesa foi então que a outra praça desembanhou a espada para fazer um claro gente voou não airosamente como a andorinha ou a pomba em busca do ninho ou do alimento voou de atropelo pula aqui pula ali pula acolá para todos os lados a espada entrou na bainha e o preso seguiu com as praças mas logo os peitos tomaram vingança das pernas e um clamor ingente largo desafrontado encheu a rua e a alma do preso a multidão fez-se outra vez compacta e caminhou para a estação policial airos seguiu o caminho a vozeria morreu pouco a pouco e airos entrou na secretaria do império não achou o ministro parece ou a conferência foi curta certo é que saindo à praça encontrou partes do magote que tornavam comentando a prisão e o ladrão não diziam ladrão mas gatuno fiando que era mais doce e tanto bradavam a pouco contra a ação das praças como riam agora das lástimas do preso ora o sujeito mas então perguntarás tu airos não perguntou nada ao cabo havia um fundo de justiça naquela manifestação dupla e contraditória foi o que ele pensou depois imaginou que a grita da multidão protestante era filha de um velho instinto de resistência à autoridade advertiu que o homem uma vez criado desobedeceu logo ao criador e que aliás lhe dera um paraíso para viver mas não há paraíso que vale o gosto da oposição que o homem se acostume às leis vá que incline o colo à força e ao bel prazer vá também é o que se dá com uma planta quando sopra o vento mas que abençoe a força e cumpra as leis sempre 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 é violar liberdade primitiva a liberdade do velho Adão e assim cogitando o conselheiro Aires não lhe atribuam todas essas ideias pensava assim como se falasse alto à mesa ou na sala de alguém era um processo de crítica mansa e delicada tão convencida em aparência que algum ouvinte a cata de ideias acabava por lhe apanhar uma ou duas ia descer pela rua 7 de setembro quando a lembrança da vozeira trouxe a de outra maior e mais remota capítulo 40 recuerdos essa outra vozeira maior e mais remota não caberia aqui se não fosse a necessidade de explicar o gesto repentino com que Aires parou na calçada parou tornou a si e continuou a andar com os olhos no chão e a alma em Caracas foi em Caracas onde ele servira na qualidade de adido de legação estava em casa de palestra com uma atriz da moda pessoa chistosa e garrida de repente ouviram um clamor grande vozes tumultuosas vibrantes crescentes que rumor é este Carmen? perguntou ele entre duas carícias não se assuste amigo meu é o governo que cai mas eu ouço aclamações então é o governo que sobe não se assuste amanhã é tempo de ir cumprimentá-lo Aires deixou-se ir rio abaixo daquela memória velha que lhe surdia agora do alarido de cinquenta ou sessenta pessoas essa espécie de lembranças tinha mais efeito nele que outras recompôs a hora o lugar e a pessoa da sevilhana Carmen era de Sevilha o ex-rapaz ainda agora recordava a cantiga popular que lhe ouvia a despedida depois de retificar as ligas compor as saias e cravar o pente no cabelo no momento em que ia deitar a mantilha meneando o corpo com graça Tienen las sevidianas en la mantilla um letreiro que dice Viva Sevilla Não posso dar a toada mas Aires ainda a trazia de cor e vinha repeti-la consigo vagarosamente como ia andando outro sim meditava na ausência de vocação diplomática a ascensão de um governo de um regime que fosse com as suas ideias novas os seus homens frescos leis e aclamações valia menos para ele que o riso da jovem comediante onde iria ela a sombra da moça varreu tudo mais a rua a gente o gatuno para ficar só diante do velho Aires dando aos quadris e cantarolando a trova andaluza Tienen las sevidianas en la mantilla fim da sessão 11 sessão 12 de Exaú e Jacó por Machado de Assis esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Felipe Vale capítulo 41 caso do burro se Aires obedecesse a seu gosto e eu a ele nem ele continuaria a andar nem eu começaria este capítulo ficaríamos no outro sem nunca mais acabá-lo mas não há memória que dure se outro negócio mais forte puxa pela atenção e um simples burro fez desaparecer Carmen e a sua trova foi o caso que uma carroça estava parada ao pé da travessa de São Francisco sem deixar passar um carro e o carroceiro dava muita pancada no burro da carroça vulgar embora este espetáculo fez parar o nosso Aires não menos condoído do asno que do homem a força dispendida por este era grande porque o asno ruminava se devia ou não sair do lugar mas não obstante essa superioridade apanhava que era o diabo já havia algumas pessoas paradas mirando cinco ou seis minutos durou esta situação finalmente o burro preferiu a marcha à pancada tirou a carroça do lugar e foi andando nos olhos redondos do animal viu a eles uma expressão profunda de ironia e paciência pareceu-lhe o gesto largo de espírito invencível depois leu neles este monólogo anda patrão atulha a carroça de carga para ganhar o capim de que me alimentas vive de pé no chão para comprar as minhas ferraduras nem por isso me impedirás que te chame um nome feio mas eu não te chamo nada ficas sendo sempre o meu querido patrão enquanto te esfalfas em ganhar a vida eu vou pensando que o teu domínio não vale muito uma vez que me não tiras a liberdade de teimar vê-se quase que se lhe ouve a reflexão notou a eles consigo depois riu de si para si e foi andando inventara tanta coisa no serviço diplomático que talvez inventasse o monólogo do burro assim foi não lhe deu nada nos olhos a não ser a ironia e a paciência mas não se pôde ter que lhes não desse uma forma de palavra com as suas regras e sintasse a própria ironia estaria a caso na retina dele o olho do homem serve de fotografia ao invisível como o ouvido serve de eco ao silêncio tudo é que o dono tenha um lampejo de imaginação para ajudar a memória a esquecer Caracas e Carmen os seus beijos e experiência política capítulo 42 uma hipótese visões e reminiscências iam assim comendo o tempo e o espaço ao conselheiro a ponto de lhe fazerem esquecer o pedido de natividade mas não o esqueceu de todo e as palavras trocadas a pouco surdiam-lhe das pedras da rua considerou que não perdia muito em estudar os rapazes chegou a apanhar uma hipótese espécie de andorinha que a voaçava entre árvores abaixo e acima pousa aqui pousa ali arranca de novo um surto e todas se despejam em movimento tal foi a hipótese vaga e colorida a saber que se os gêmeos tivessem nascido dele talvez não divergissem tanto nem nada graças ao equilíbrio de seu espírito a alma do velho entrou a ramalhar não sei que desejos retrospectivos e a rever essa hipótese outra Caracas outra Carmen ele pai estes meninos seus toda a andorinha que se dispersava no farfalhar calado de gestos capítulo 43 o discurso na atividade é que não teve distrações de espécie alguma toda ela estava nos filhos e agora especialmente na carta e no discurso começou por não dar respostas e fusões políticas de Paulo foi um dos conselhos do conselheiro quando o filho tornou pelas férias tinha esquecido a carta que escrevera o discurso é que ele não esqueceu mas quem é que esquece os discursos que faz se são bons a memória os grava em bronze se ruins deixa tal ou qual amargor que dura muito o melhor dos remédios no segundo caso é supô-los excelentes e se a razão não aceita esta imaginação consultar pessoas que a aceitem e crer nelas a opinião é um velho óleo incorruptível Paulo tinha talento o discurso daquele dia podia pecar aqui ou ali por alguma ênfase e uma ou outra ideia vulgar e exausta tinha talento Paulo em suma o discurso era bom Santos achou o excelente deu-o aos amigos e resolveu transcrevê-lo nos jornais a atividade não se opôs mas entendia que algumas palavras deviam ser cortadas cortadas por quê? perguntou Santos e ficou esperando a resposta pois você não vê Agostinho essas palavras tem sentido republicano explicou ela relendo a frase que a afligira Santos ouviu a ler leu-as para si e não deixou de lhe achar razão entretanto não havia de a suprimir pois não se transcreve o discurso ah isso não o discurso é magnífico e não há de morrer em São Paulo é preciso que a corte o leia e as províncias também e até não se me daria fazê-lo traduzir em francês em francês pode ser que fique ainda melhor mas Agostinho isso pode fazer mal a carreira do rapaz o imperador pode ser que não goste Pedro que assistia desde alguns instantes ao debate interveio docemente para dizer que os receios da mãe não tinham base era bom pôr a frase toda e a rigor não diferia muito do que os liberais diziam em 1848 o monarquista liberal pode muito bem assinar esse trecho concluiu ele depois de reter as palavras do irmão justamente assentiu o pai na atividade que em tudo via a inimizade dos gêmeos suspeitou que o intuito de Pedro fosse justamente comprometer Paulo olhou para ele a ver se ele descobria essa intenção torcida mas a cara do filho tinha então um aspecto de entusiasmo Pedro lia trechos do discurso acentuando as belezas repetindo as frases mais novas cantando as mais redondas devolvendo-as na boca tudo com tão boa sombra que a mãe perdeu a suspeita e a reimpressão do discurso foi resolvida também se tirou uma edição em folheto e o pai mandou encadernar ricamente sete exemplares que levou aos ministros e um ainda mais rico para a regente você diga-lhe aconselhou na atividade que o nosso Paulo é liberal ardente liberal de 1848 completou Santos lembrando as palavras de Pedro Santos cumpriu a risca a entrega se fez naturalmente e no palácio Isabel a definição do liberal de 1848 saiu mais viva que as outras palavras ou para diminuir o cheiro revolucionário da frase condenada pela mulher ou porque trazia valor histórico quando ele voltou a casa a primeira coisa que ele disse foi que a regente perguntara por ela mas apesar de lisonjeada com a lembrança na atividade quis saber da impressão que lhe fizeram o discurso se já o lera parece que foi boa disse-me que já havia lido o discurso nem por isso deixei de lhe dizer que os sentimentos de Paulo eram bons que se lhes notássemos certo ardor compreenderíamos sempre que eles eram os de um liberal de 1848 papai disse isso? perguntou Pedro por que não? se é verdade Paulo é o que se pode chamar de um liberal de 1848 repetiu Santos querendo convencer o filho capítulo 44 o salmão pelas férias é que Paulo soube da interpretação que o pai dera a regente daquele trecho do discurso protestou contra ela em casa quis fazê-lo também em público mas na atividade interveio a tempo Aires pôs a água na fervura dizendo ao futuro bacharel não vale a pena moço o que importa é que cada um tenha suas ideias e se bata por elas até que elas vençam agora que outros a interpretem mal é coisa que não deve afligir o autor afligir sim senhor pode parecer que é assim mesmo vou escrever um artigo a propósito de qualquer coisa e não deixarei dúvidas para que? queriu Aires não quero que suponham mas quem duvida dos seus sentimentos? podem duvidar? ora qual? em todo caso vai primeiro almoçar comigo um dia destes olhe vá domingo e seu irmão Pedro também seremos três à mesa um almoço de rapazes beberemos certo vinho que me deu o ministro da Alemanha no domingo foram os dois ao catete menos pelo almoço que pelo anfitrião Aires era amado dos dois gostavam de ouvi-lo de interrogá-lo pediam-lhe anedotas políticas de outro tempo inscrição de festas notícias de sociedade vivam os meus dois jovens disse o conselheiro vivam os meus dois jovens que não esqueceram um amigo velho papai como está? e mamãe? estão bons disse Pedro Paulo acrescentou que ambos lhe mandavam lembranças e tia perpétua também está boa disse Paulo sempre com a homeopatia e as suas histórias do Paraguai acrescentou Pedro Pedro estava alegre Paulo preocupado depois das primeiras saudações e notícias Aires notou essa diferença e achou que era bom para tirar a monotonia da semelhança mas enfim não queria caras fechadas e indagou do estudante de direito o que é que ele tinha nada não pode ser acho-lhe um ar meio sorumbático pois eu acordei disposto a rir e desejo que ambos riam comigo Paulo rosnou uma palavra que nenhum deles entendeu e sacou do bolso um maço de folhas de papel era um artigo um artigo um artigo que tiro todas as dúvidas a meu respeito e peço ao senhor que me ouça é pequeno escreviu a noite passada Aires propôs ouvi-lo depois do almoço mas o rapaz pediu que fosse logo e Pedro concordou com este alvitre alegando que sobre o almoço podia perturbar a digestão como ruim droga que devia ser naturalmente Aires meteu o caso a bulha e aceitou ouvir o artigo é pequeno sete tiras letra miúda não senhor assim assim Paulo leu o artigo tinha por epígrafe isto de Amós ouvi esta palavra vacas gordas que estáis no monte de Samaria as vacas gordas eram o pessoal do regime explicou Paulo não atacava o imperador por atenção a mãe mas com o princípio e o pessoal era violento e áspero Aires sentiu-lhe aquilo que em tempo se chamou a bosta da combatividade quando Paulo acabou Pedro disse com ar de mofa conheço tudo isso são ideias paulistas as tuas são ideias coloniais explicou Paulo desse entróito podiam nascer piores palavras mas felizmente um criado chegou à porta anunciando que o almoço estava na mesa Aires ergueu-se e disse que a mesa daria a sua opinião primeiro o almoço tanto mais que temos um salmão coisa especial vamos a ele Aires queria cumprir deveras o ofício que aceitara de natividade quem sabe se a ideia de pai espiritual dos gêmeos pai de desejo somente pai que não foi que teria sido não lhe dava uma afeição particular e um dever mais alto que o de simples amigo nem é fora de propósito que ele buscasse somente matéria nova para as páginas nuas de seu memorial ao almoço ainda se falou do artigo Paulo com amor Pedro com desdém Aires sem uma nem outra coisa o almoço ia fazendo seu ofício Aires estudava os rapazes e suas opiniões talvez estas não fossem mais que erupção da idade e sorria fazia-os comer e beber chegou a falar de moças mas a que os rapazes vexados e respeitosos não acompanharam o ex-ministro a política veio morrendo na verdade Paulo ainda se declarou capaz de derrubar a monarquia com dez homens e Pedro de extirpar o germe republicano com decreto mas o ex-ministro sem mais decreto que uma caçarola nem mais homens que o seu cozinheiro envolveu os dois regimes no mesmo salmão delicioso fim da sessão 12 sessão 13 de Esaú e Jacó por Machado de Assis esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Felipe Vale capítulo 45 Musa canta no fim do almoço o Aires deu-lhes uma citação de Homero aliás duas uma para cada um dizendo-lhes que o velho poeta os cantara separadamente Paulo no começo da Ilíada Musa canta a cólera de Aquiles filho de Peleu cólera funesta aos gregos que precipitou à estância de Plutão tantas almas válidas de heróis entregues os corpos às aves e aos cães Pedro estava no começo da Odisseia Musa canta aquele herói astuto que errou por tantos tempos depois de destruída a Santa Ilion era um modo de definir o caráter de ambos e nenhum deles levou a mal aplicação ao contrário a citação poética valia por um diploma particular o fato é que ambos sorriam de fé de aceitação de agradecimento sem que achassem uma palavra ou sílaba com que desmentissem o adequado dos versos que ele o conselheiro depois de o citar em prosa nossa repetiu-os no próprio texto grego e os dois gêmeos sentiram-se ainda mais épicos tão certo é que traduções não valem originais o que eles fizeram foi dar um sentido deprimente ao que era aplicável ao irmão tem razão senhor conselheiro disse paulo pedro é um velhaco e você é um furioso em grego meninos em grego em verso que é melhor que a nossa língua e a prosa do nosso tempo capítulo 46 entre um ato e outro aqueles almoços repetiram-se os meses passaram vieram férias acabaram-se férias e aires penetrava bem os gêmeos escrevia-os no memorial onde se lê que a consulta ao velho plácido dizia respeito aos dois e mais a ida a cabocla do castelo e a briga antes de nascer casos velhos e obscuros que ele relembrou ligou e decifrou enquanto os meses passam faz de conta que estás no teatro entre um ato e outro conversando lá dentro preparam a cena e os artistas mudam de roupa não vás lá deixa que a dama no camarim ria com seus amigos o que chorou cá fora com os espectadores quanto ao jardim que se está fazendo não te exponhas a vê-lo pelas costas é pura lona velha sem pintura porque só a parte do espectador é que tem verdes e flores deixa-te estar cá fora no camarote desta senhora examina-lhe os olhos tem ainda as lágrimas que lhe arrancou a dama da peça fala-lhe da peça e dos artistas que é obscura que não sabem os papéis ou então que tudo é sublime depois percorre os camarotes com o binóculo distribui a justiça chama belas belas e feias as feias e não te esqueças de contar anedotas que desfeiem as belas e virtudes que componham as feias as virtudes devem ser grandes e as anedotas engraçadas também as abanais mas a mesma banalidade na boca de um bom narrador faz-se rara e preciosa e verás como as lágrimas secam inteiramente e a realidade substitui a ficção falo por imagem sabes que tudo aqui é verdade pura e sem choro capítulo 47 são mateus 4 1 a 10 se há muito riso quando um partido sobe também há muita lágrima do outro que desce e do riso e da lágrima se faz o primeiro dia da situação como no gênesis venhamos ao evangelista que serve de título ao capítulo os liberais foram chamados ao poder que os conservadores tiveram de deixar não é mistério dizer que o abatimento de batista foi enorme justamente agora que eu tinha esperanças disse ele à mulher de quê ora de quê de uma presidência não disse nada porque podia falhar mas é quase certo que não tive duas conferências não com ministros mas com uma pessoa influente que sabia e era negócio de esperar um mês ou dois presidência boa boa se tivesse trabalhado bem se tivesse trabalhado bem podia já estar de posse mas vínhamos agora a toque de caixa isso é verdade concordou d cláudia olhando para o futuro batista passeava as mãos nas costas os olhos no chão suspirando sem prever o tempo em que os conservadores tornariam ao poder os liberais estavam fortes e resolutos as mesmas ideias pairavam na cabeça de d cláudia este casal só não era igual na vontade as ideias eram muitas vezes tais que se parecessem cá fora ninguém diria quais eram as dele nem quais as dela pareciam vir de um cérebro único naquele momento nenhum achava esperança imediata ou remota uma só ideia vaga e foi aqui que a vontade de d cláudia fincou os pés no chão e cresceu não falo só por imagem d cláudia levantou-se da cadeira rápida e disparou esta pergunta ao marido mas batista você o que é que espera mais os conservadores batista parou com um ar digno e respondeu com simplicidade espero que subam que subam espera oito ou dez anos o fim do século não é e nessa ocasião você sabe se será aproveitado quem se lembrará de você posso fundar um jornal deixe-se de jornais e se morrer morro no meu posto de honra dona cláudia olhou fixa para ele seus olhos miúdos enterravam-se pelos dele abaixo como duas verrumas pacientes súbito levantando as mãos abertas batista você nunca foi um conservador o marido empalideceu e recuou como se ouvir a própria ingratidão de um partido nunca foram conservador mas que era ele então que podia ser nesse mundo que é que ele dava a estima dos seus chefes não lhe faltava mais nada dona cláudia não atendeu a explicações repetiu-lhe as palavras e acrescentou você estava com eles como a gente está num baile onde não é preciso ter as mesmas ideias para dançar a mesma quadrilha batista sorriu leve e rápido amava as imagens graciosas e aquela pareceu-lhe graciosíssima tanto que concordou logo mas a sua estrela inspirou-lhe uma refutação pronta sim mas a gente não dança com ideias dança com pernas dança com o que for a verdade é que todas as suas ideias iam para os liberais lembre-se que os dissidentes na província acusavam a você de apoiar os liberais era falso o governo é que me recomendava moderação posso mostrar cartas qual moderação você é liberal eu liberal um liberalão nunca foi outra coisa pensa no que diz Cláudia se alguém a ouvir é capaz de crer e daí a espalhar e daí a espalhar que tem que espalhe espalhe a verdade espalhe a justiça porque os seus verdadeiros amigos não hão de deixar na rua agora que tudo se organiza você tem amigos pessoais no ministério por que é que não os procura Batista recuou com horror isso de subir as escadas do poder e dizer-lhe que estava às ordens não era concebível sequer dona Cláudia admitiu que não mas um amigo faria tudo um amigo íntimo do governador que dissesse a ouro preto Visconde por que é que você não convida o Batista sempre foi liberal nas ideias dê-lhe uma presidência pequena que seja e Batista fez um gesto de ombros outro de mão que se calasse a mulher não se calou foi dizendo as mesmas coisas agora mais graves pela insistência e pelo tom na alma do marido a catástrofe já era tremenda pensando bem não recusaria passar o Rubicon só lhe faltava a força necessária quisera querer quisera não ver nada nem passado nem presente nem futuro não saber de homens nem de coisas e obedecer aos dados da sorte mas não podia e façamos justiça ao homem quando ele pensava só na fidelidade aos amigos sentia-se melhor a mesma fé existia o mesmo costume a mesma esperança o mal vinha de olhar para o lado de lá e era a dona Cláudia que lhe mostrava com o dedo a carreira a alegria a vida a marcha certa e longa a presidência o ministério ele torcia os olhos e ficava a sós consigo Batista pensou muita vez na situação pessoal e política apalpava-se moralmente Cláudia podia ter razão que é que havia nele propriamente conservador a não ser esse instinto de toda criatura que a ajuda a levar este mundo viu-se conservador em política porque o pai o era o tio os amigos da casa o vigário da paróquia e ele começou na escola a exercer os liberais e depois não era propriamente conservador mas saquarema como os liberais eram luzias Batista agarrava-se agora a estas designações obsoletas e deprimentes que mudavam o estilo aos partidos de onde vinha que hoje não havia entre eles o grande abismo de 1842 e 1848 e lembrava-se do Visconde de Albuquerque e de outro senador que dizia em discurso não haver nada mais parecido com um conservador que um liberal e vice-versa invocava exemplos o partido progressista o linda Nabucco Zacarias que foram eles se não conservadores que compreenderam os tempos novos e tiraram as ideias liberais àquele sangue das revoluções para lhes pôr uma cor viva sim mas serena nem o mundo era dos emperrados neste ponto passou-lhe um frio pela espinha justamente nessa ocasião apareceu Flora o pai abraçou-a com amor e perguntou-lhe se queria ir para alguma província sendo ele o presidente mas os conservadores não caíram? caíram sim mas supõe-se que ah não papai não porque não desejo sair do Rio de Janeiro talvez o Rio de Janeiro para ela fosse Botafogo e propriamente a casa de natividade o pai não apurou as causas da recusa supô-las política e achou novas forças para resistir as tentações de Dona Cláudia vai-te Satanás porque escrito está ao Deus ao Senhor teu Deus adorarás e a ele servirás e seguiu-se como na escritura então o deixou o diabo e eis que chegaram os anjos e o serviram os anjos foram só um que valia por muitos e o pai lhe disse beijando-a carinhosamente muito bem muito bem minha filha não é papai? não não foi a filha que tolheu a deserção do pai ao contrário Batista se tivesse de ceder cederia a mulher ou ao diabo sinônimos neste capítulo não cedeu de fraqueza não tinha a força precisa de trair os amigos por mais que estes parecessem havê-lo abandonado há dessas virtudes feitas de acanho e timidez e nem por isso menos lucrativas moralmente falando não valem só estoicos e mártires virtudes meninas também são virtudes é certo porém que a linguagem dele em relação aos liberais não já era de ódio e impaciência chegava à tolerância roçava pela justiça concordava que a alternação dos partidos era um princípio de necessidade pública o que fazia era animar os amigos tornariam cedo ao poder mas dona Cláudia opinava ao contrário para ela os liberais iriam ao fim do século quando muito admitiu que na primeira entrada não dessem lugar a um converso de última hora era preciso esperar um ano ou dois uma vaga na câmara uma comissão a vice-presidência do rio fim da sessão 13 sessão 14 de Esaú e Jacó por Machado de Assis esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Felipe Vale capítulo 48 Terpsicori nenhuma dessas coisas preocupava na atividade mais depressa cuidaria do baile da ilha fiscal que se realizou em novembro para honrar os oficiais chilenos não é que ainda dançasse mas sabia-lhe bem ver dançar os outros e tinha agora a opinião de que a dança é um prazer dos olhos esta opinião é um dos efeitos daquele mau costume de envelhecer não pegue-se tal costume leitora há outros também ruins nenhum pior este é o péssimo deixa lá dizer em filósofos que a velhice é um estado útil pela experiência e outras vantagens não envelheças amiga minha por mais que os anos te convidem a deixar a primavera com muito aceito o estilo o estilo é bom cálido as noites são breves é certo mas as madrugadas não trazem neblina e o céu aparece logo azul assim dançará sempre bem sei que a gente para quem a dança é antes um prazer dos olhos nem as bailadeiras são outra coisa mais que mulheres de ofício também eu se é lícito citar alguém a si mesmo também eu acho que a dança é antes prazer dos olhos que dos pés e a razão não é só dos anos longos e grisalhos mas também outra que não digo por não valer a pena ao cabo não estou contando a minha vida nem as minhas opiniões nem nada que não seja das pessoas que entram no livro estas é que preciso pôr aqui integralmente com as suas virtudes e imperfeições e as tem entende-se isto sem ser preciso notá-lo mas não se perde nada em repeti-lo por exemplo dona Cláudia também ela pensava no baile da ilha fiscal sem a menor ideia de dançar nem a razão estética da outra para ela o baile da ilha era um fato político era o baile do ministério uma festa liberal que podia abrir ao marido as portas de alguma presidência via-se já com a família imperial ouvia a princesa como vai dona Cláudia perfeitamente bem sereníssima senhora e batista conversaria com o imperador a um canto diante dos olhos invejosos que tentariam ouvir o diálogo a força dos que os fitarem de longe o marido é que não sei que diga do marido relativamente ao baile da ilha contava lá ir mas não se acharia a gosto pode ser que traduzissem esse ato por meio à conversão não é que só fossem liberais ao baile também iriam conservadores e aqui cabia bem o aforismo de dona Cláudia que não é preciso ter as mesmas ideias para dançar a mesma quadrilha santos é que não precisava de ideias para dançar não dançaria sequer o moço dançou muito quadrilhas poucas valsas a valsa arrastada e a valsa pulada como diziam então sem que eu possa definir melhor a diferença presumo que na primeira os pés não saiam do chão e na segunda não caíam do ar tudo isso até os 25 anos então os negócios pegaram dele e o meteram naquela outra contradança em que nem sempre se volta ao mesmo lugar ou nunca se sai dele santos saiu e já sabemos onde está ultimamente teve a fantasia de ser deputado na atividade abanou a cabeça por mais que ele explicasse que não queria ser orador nem ministro mas tão somente fazer da câmara um degrau para o senado onde possuía amigos pessoas de merecimento e que era eterno eterno? interrompeu ela com um sorriso fino e descorado vitalício quero dizer na atividade teimou que não que a posição dele era comercial e bancária acrescentou que política era uma coisa e indústria outra santos replicou citando o barão de Mauá que as fundiu ambas então a mulher declarou por um modo seco e duro que aos 60 anos ninguém começa a ser deputado mas é de passagem os senadores são idosos não Agostinho concluiu a baronesa com um gesto definitivo não conto a eles que provavelmente dançaria a despeito dos anos também não falo de dona perpétua que nem iria lá Pedro iria e é natural que dançasse muito não obstante o afinco e paixão dos seus estudos vivia enfeitiçado pela medicina no quarto de dormir além do buço de Hipócrates tinha os retratos de algumas comunidades médicas da Europa muito esqueleto gravado muita moléstia pintada peitos cortados verticalmente para lhes verem os vasos cérebros escobertos um cancro de língua alguns aleijões coisas todas que a mãe por seu gosto mandaria deitar fora mas era a ciência do filho e bastava contentava-se de não olhar para os quadros quanto à flora ainda era verde para os meneios de Terpsícore era canhada ou arrepiada como dizia a mãe e isto era o menos o mais era que com pouco se enfadaria e se não pudesse vir logo para casa ficaria adoentado o resto do tempo note-se que estando na ilha teria o mar em volta e o mar era um dos seus encantos mas se lhe lembrasse queria principalmente ao que estava em São Paulo conclusão duvidosa pois não é certo que preferisse um ao outro se já vimos falar a ambos com a mesma simpatia o que fazia agora Pedro na ausência de Paulo e faria Paulo na ausência de Pedro não me faltará a leitora que presuma um terceiro um terceiro explicaria tudo um terceiro que não fosse ao baile algum estudante pobre sem outro amigo nem mais casaca que o coração verde e quente pois nem esse leitora curiosa nem terceiro nem quarto nem quinto ninguém mais uma esquisitona como lhe chamava a mãe não importa a esquisitona foi ao baile da ilha fiscal com o pai e a mãe assim também na atividade o marido e Pedro assim a Iris assim a demais gente convidada para a grande festa foi uma bela ideia do governo leitor dentro e fora do mar e de terra era como um sonho veneziano toda aquela sociedade viveu algumas horas suntuosas novas para uns saudosas para outros e de futuro para todos ou quando menos para nossa amiga na atividade e para o conservador batista aquela considerava o destino dos filhos coisas futuras Pedro bem podia inaugurar como ministro o século XX e o terceiro reinado na atividade imaginava outro e maior baile naquela mesma ilha compunha a ornamentação via as pessoas e as danças toda uma festa magna que entraria na história também ela ali estaria sentada a um canto sem lidar do peso dos anos uma vez que visse a grandeza e a prosperidade dos filhos era assim que enfiaram os olhos pelo tempo adiante descontando no presente a felicidade futura caso viesse a morrer antes das profecias tinha a mesma sensação que ora lhe dava aquela cesta de luzes no meio da escuridão tranquila do mar a imaginação de batista era menos longa que a de natividade quero dizer que ia antes do princípio do século Deus sabe-se antes do fim do ano ao som da música à vista das galas ouvia umas feiticeiras cariocas mas que se pareciam com as escocesas pelo menos as palavras eram análogas às que saudaram Macbeth salve batista ex-presidente de província salve batista próximo presidente de província salve batista tu serás ministro um dia a linguagem dessas profecias era liberal sem sombra de solecismo a verdade é que ele se arrependia de as escutar e forcejava por traduzi-las no velho idioma conservador mas já liam faltando dicionários a primeira palavra ainda trazia o sotaque antigo salve batista ex-presidente de província mas a segunda e a última eram ambas daquela outra língua liberal que sempre lhe pareceu língua de preto enfim a mulher como Lady Macbeth dizia nos olhos o que esta dizia pela boca isto é que já sentia em si aquelas futurações o mesmo lhe repetiu na manhã seguinte em casa batista com um sorriso disfarçado descria das feiticeiras mas a memória guardava as palavras da ilha salve batista próximo presidente ao que ele respondia com suspiro não não filhas do diabo ao contrário do que ficou dito atrás flora não se aborreceu na ilha conjecturei mal emendo-me a tempo podia aborrecer-se pelas razões que lá ficam e ainda outras que poupei ao leitor apressado mas em verdade passou bem a noite a novidade da festa a vizinhança do mar os navios perdidos na sombra a cidade de fronte com seus lampiões de gás embaixo e em cima na praia nos volteiros eis aí aspectos novos que encantaram durante aquelas horas rápidas não lhe faltavam pares nem conversação nem alegria alheia e própria toda ela compartilha da felicidade dos outros via ouvia sorria esquecia-se do resto para se meter consigo também invejava a princesa imperial que viria a ser imperatriz um dia com o absoluto poder de despedir ministros e damas visitas e requerentes e ficar só no mais recôndito do passo fartando-se de contemplação ou de música era assim que flora definiu o ofício de governar tais ideias passavam e tornavam de uma vez alguém lhe disse como para lhe dar força toda alma livre é imperatriz não foi outra voz semelhante a das feiticeiras do pai nem as que falavam interiormente a natividade acerca dos filhos não seria por aqui muitas vozes de mistério coisa que além do fastio da repetição mentiria a realidade dos fatos a voz que falou a flora saiu da boca do velho Aires que se for a sentar ao pé dela e lhe perguntara em que é que está pensando em nada respondeu flora ora o conselheiro tinha visto no rosto da moça a expressão de alguma coisa e insistia por ela flora disse como pôde a inveja que lhe mentia à vista da princesa não para brilhar um dia mas para fugir ao brilho e ao mando sempre que quisesse ficar súdita de si mesma foi então que ele lhe murmurou como acima toda alma livre imperatriz a frase era boa sonora parecia conter a maior soma de verdade que há na terra e nos planetas valia por uma página de Plutarco se algum político a ouvisse poderia guardá-la para os seus dias de oposição ao governo quando viesse o terceiro reinado foi o que ele mesmo escreveu no memorial com esta nota a meiga criatura agradeceu-me estas cinco palavras fim da sessão 14 sessão 15 de Esaú Jacó por Machado de Assis esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Felipe Vale capítulo 49 tabuleta velha toda a gente voltou da ilha com o baile na cabeça muita sonhou com ele alguma dormiu mal ou nada Iris foi dos que acordaram tarde eram onze horas ao meio dia almoçou depois escreveu no memorial as impressões da véspera doutou várias espáduas fez reparos políticos e acabou com as palavras que lá ficam no cabo de outro capítulo fumou leu até que resolveu ir à rua do ouvidor como chegasse à vidraça de uma das janelas da frente viu à porta da confeitaria uma figura inesperada o velho custódio cheio de melancolia era tão novo o espetáculo que ali se deixou estar por alguns instantes foi então que o confeiteiro levantando os olhos deu com ele entre as cortinas enquanto Iris voltava para dentro o custódio atravessou a rua e entrou-lhe em casa que suba disse o conselheiro ao criado custódio foi recebido com a benevolência de outros dias e um pouco mais de interesse Iris queria saber o que é que o entristecia vim para contá-lo a vossa excelência é a tabuleta que tabuleta queira a vossa excelência ver por seus olhos disse o confeiteiro pedindo-lhe o favor de ir à janela não vejo nada justamente é isso mesmo tanto me aconselharam que fizesse reformar a tabuleta que afinal consenti e fila tirar por dois empregados a vizinhança veio para a rua assistir ao trabalho e parecia rir de mim já tinha falado a um pintor da rua da assembleia não ajustei o preço porque ele queria ver primeiro a obra ontem à tarde lá foi um caixeiro e sabe vossa excelência o que me mandou dizer o pintor que a tabuleta está velha e precisa outra a madeira não aguenta a tinta lá fui às carreiras não pude convencê-lo de pintar na mesma madeira mostrou-me que estava rachada e comida de bichos pois cá de baixo não se via temei que pintasse assim mesmo respondeu-me que era artista e não faria obra que se estragasse logo pois reforme tudo pintura nova e madeira velha não vale nada agora verá que dura pelo resto da nossa vida a outra também durava bastava só vivar as letras era tarde a ordem foi expedida a madeira devia ser comprada serrada e pregada pintado o fundo para então se desenhar e pintar o título custódio não disse que o artista lhe perguntara pela cor das letras se vermelha se amarela se verde em cima de branco ou vice-versa e que ele cautelosamente indagara do preço de cada cor para escolher as mais baratas não interessa saber quais foram quaisquer que fossem as cores eram tintas novas tábuas novas uma reforma que ele mais por economia que por afeição não quisera fazer mas a afeição valia muito agora que ia trocar de tabuleta sentia perder algo do corpo coisa que outros do mesmo ou diverso ramo de negócio não compreenderiam tal gosto acham em renovar as casas e fazer crescer com elas a nomeada são naturezas a eles ia pensando em escrever uma filosofia das tabuletas na qual poria tais e outras observações mas nunca deu começo a obra vossa excelência de me perdoar veio achá-la no mesmo lugar em que a deixou por ocasião de ser nomeado e tive alma para me separar dela está bom lá vai agora é receber a nova e verá como daqui a pouco são amigos custódio saiu recuando como era seu costume e desceu trôpego às escadas diante da confeitaria deteve-se um instante para ver o lugar onde estivera a tabuleta velha deveras tinha saudades capítulo 50 o tinteiro de Evaristo este caso prova que tudo se pode amar muito bem ainda um pedaço de madeira velha creiam que não era só a despesa que ele naturalmente sentia era também saudades ninguém se despega assim de um objeto tão íntimo que faz parte integral da casa e da pele porque a tabuleta não foi sequer arriada um dia custódio não teve ocasião de ver se estava estragada e via ali como as portadas e a parede era o jantar em Botafogo só quatro pessoas as duas irmãs Santos e Aires Pedro foi a jantar a São Clemente com a família Batista dona Perpétua aprovou os sentimentos do confeiteiro citou a propósito o tinteiro de Evaristo a irmã sorriu para o marido e este para a mulher como se dissessem lá vem ele era um tinteiro que servira ao famoso jornalista do primeiro reinado e da regência obra simples feita de barro igual aos tinteiros que a gente chã comprava nas lojas de papel daquele e deste tempo o sogro de dona Perpétua que lho dera em lembrança tivera um da mesma idade massa e feição veio assim de mão de mão em mão parar as minhas não chega aos tinteiros do Mano Agostinho nem de Natividade que são luxuosos mas tem grande valor para mim sem dúvida concordou Aires valor histórico e político meu sogro dizia que dele saíram os grandes artigos da Aurora a falar verdade eu nunca li tais artigos mas meu sogro era homem de verdade conhecia a vida de Evaristo por ouvi-la a outros e fazia-lhe louvores que não acabavam mais Natividade buscou desviar a conversação para o baile da véspera tinha já falado dele mas não achou outro derivativo entretanto o tinteiro ainda ficou algum tempo não era só uma das lembranças de dona Perpétua relíquia de família era também uma das suas ideias prometeu mostrá-lo ao conselheiro ele prometeu vê-lo com muito gosto confessou que tinha veneração aos objetos de uso dos grandes homens enfim o jantar acabou e eles passaram ao salão Aires falando da enseada aqui está uma obra que é mais velha que o tinteiro do Evaristo e a tabuleta do custódio e não obstante parece mais moça não é verdade dona Perpétua a noite é clara e quente pode ser escura e fria e o efeito seria o mesmo a enseada não difere de si talvez os homens venham algum dia a atulhá-la de terra e pedras para levantar casas em cima um bairro novo com um grande circo destinado a corrida de cavalos tudo é possível debaixo do sol e da lua a nossa felicidade barão é que morreremos antes não fale em morte conselheiro a morte é uma hipótese redarguiu Aires talvez uma lenda ninguém morre de uma boa gestão e os seus charutos são deliciosos esses são novos parecem-lhe bons deliciosos Santos estimou ouvir este louvor achava-lhe uma intenção direta a sua pessoa aos seus méritos ao seu nome a posição que tinha na sociedade a casa a chácara ao banco aos coletes é talvez muito seria um modo enfático de explicar a força da ligação dele aos charutos valiam pela tabuleta e pelo tinteiro com a diferença que estes significavam só afeição e veneração e aqueles valendo pelo sabor e pelo preço tinham a superioridade do milagre pela reprodução de todos os dias tais eram as suspeitas que vagavam no cérebro de Aires enquanto ele olhava mansamente para o anfitrião Aires não podia negar a si mesmo a aversão que este lhe inspirava não lhe queria mal de certo podia até querer-lhe bem se houvesse um muro entre ambos era a pessoa eram as sensações os dizeres os gestos o riso a alma toda que lhe fazia mal capítulo 51 aqui presente perto das nove horas ou logo depois chegou Pedro com o casal Batista e Flora vimos trazer o seu menino disse Batista na atividade obrigado doutor acudiu Santos mas ele já não está em idade de se perder por essas ruas se se perder acha-se logo acrescentou sorrindo a atividade não gostou da graça tratando-se do filho e ao pé dela era talvez excesso de pudor há muito excesso nesse sentido e o acertado é perdoá-lo há também excessos contrários com descendências fáceis pessoas que entram com prazer na troca de alusões picantes também se devem perdoar em suma o perdão chega ao céu perdoai-vos uns aos outros é a lei do evangelho ele o rapaz é que não ouviu nada interromper a conversa que trazia com Flora e trocadas algumas palavras os dois foram reatar o fio a um canto Aire se reparou na atitude de ambos ninguém mais lhes prestava atenção ao cabo a conversa era em voz surda não os poderiam ouvir ela escutava ele falava depois era o contrário ela é que falava ele é que ouvia tão absurdos que pareciam não atender a ninguém mas atendiam possuíam o sexto sentido dos conspiradores e dos namorados que conversassem de amores é possível mas que conspiravam é certo quanto a matéria da conspiração poderei sabê-la depois brevemente daqui a um capítulo o próprio Aires não descobriu nada pois por mais que quisesse fartar os olhos naquele diálogo de mistérios persuadiu-se que não era grave porque eles sorriam com frequência mas podia ser íntimo escondido pessoal e acaso estranho supõe um fio de anedotas ou uma história comprida coisa alheia ainda assim podia ser deles somente porque há estados da alma em que a matéria da narração é nada e o gosto de a fazer e de a ouvir é que é tudo também podia ser isso vede porém como a natureza encaminha as coisas mínimas ou máximas mormente-se a fortuna ajuda a conversação tão doce ao que parecia começou por um efado a causa foi uma carta de Paulo escrita ao irmão e que este se lembrou de mostrar a flora dizendo-lhe que também a mostrar a mãe e a mãe se zangara muito Pedro leu-lhe o ponto principal que era quase toda a carta falava da questão militar já havia a questão militar um conflito de generais e ministros e a linguagem de Paulo era contra os ministros mas por que que o senhor foi mostrar essa carta a sua mãe a mãe quis saber o que é que ele me dizia sua mãe zangôsia está vai talvez repreendê-lo tanto melhor Paulo precisa ser emendado mas diga-me por que que a senhora defende sempre o meu irmão para ter o direito de defender também ao senhor então ele já lhe tem falado mal de mim Flora quis dizer que sim depois que não afinal calou desconversou perguntando por que eles se davam mal Pedro negou que se dessem mal ao contrário viviam bem não teriam as mesmas opiniões e também podia ser que estivessem o mesmo gosto daqui a dizer que ambos amavam era uma vírgula Pedro pingou o ponto final esse astuto era também tímido mais tarde compreendeu que calando andou melhor e deu a si mesmo o aplauso da escolha mas era falso não escolhera nada não digo isto para fazê-lo desmerecer sim porque o medo acerta muitas vezes e é mister deixar aqui esta reflexão veio a zanga Flora não replicou mais nada e por seu gesto não teria jantado a tal ponto de sentir a piedade do outro felizmente o outro era este mesmo aqui presente com os olhos presentes as mãos presentes as palavras presentes não tardou que a zanga fugisse diante da graça da brandura e da adoração bem-aventurados os que ficam porque eles serão compensados fim da sessão 15 sessão 16 de Isaú e Jacó por Machado de Assis esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Felipe Vale capítulo 52 um segredo eis agora a matéria da conspiração da rua ao virem de São Clemente foi que Pedro gastado o melhor tempo com a carta e o jantar pôde revelar a moça um segredo titia disse lá em casa que dona Cláudia que contar em segredo não diga nada que seu pai vai ser nomeado presidente de província não sei nada disso mas não creio porque papai é conservador dona Cláudia disse a titia que ele é liberal quase radical parece que a presidência é certa ela pediu segredo e a titia quando nos contou também pediu segredo eu também lhe peço que não diga nada mas é verdade verdade como papai não vai com os liberais o senhor não sabe como papai é conservador se ele defende os liberais é porque é tolerante se a província fosse a do Rio de Janeiro eu gostaria porque não era preciso ir morar na praia grande e se ele fosse a viagem é só de meia hora eu podia ir lá todos os dias era capaz apostemos flora depois de um instante para que se não há presidência suponho que há é preciso supor muito que há presidência e que a província é do Rio não, não há nada então suponha só a metade que há presidência e que é Mato Grosso flora teve um calafrio sem admitir a nomeação tremeu ao nome da província Pedro lembrou ainda o Amazonas para a Piauí era o infinito mormente se o pai fizesse boa administração porque não voltaria tão cedo já agora a moça resistia menos achava possível e abominável mas dizia isto para si dentro do coração de repente Pedro quase estancando o passo se ele for eu peço ao governo o lugar de secretário e vou também a luz intermitente das lojas refletindo no rosto da moça à medida que eles iam passando por elas ajudava dos lampiões da rua e mostrava a emoção daquela promessa sentia-se que o coração de flora devia estar batendo muito em breve porém começou ela a pensar em outra coisa na atividade não consentira nunca depois um estudante não podia ser pensou em algum escândalo que ele fugisse embarcasse fosse atrás dela tudo era visto ou pensado em silêncio flora não se admirava de pensar tanto e tão atrevidamente era como o peso do corpo que não sentia andava pensava como transpirava não calculou sequer o tempo que ia gastando em imaginar e desfazer ideias que isso lhe desse mais prazer que desprazer é certo ao pé dela Pedro ia naturalmente cuidando com os olhos nos pés e os pés nas nuvens não sabia que dissesse no meio de tão longo silêncio entretanto a solução parecia-lhe única já não pensava na presidência do rio queria-se com ela no ponto mais remoto do império sem o irmão a esperança de se desterrarem assim de Paulo verdejou na alma de Pedro sim Paulo não iria também a mãe não se deixaria ficar desamparada que perdesse um filho vá mas ambos a quem quer que este final do monólogo pareça egoísta peço-lhes pelas almas dos seus parentes e amigos que estão no céu peço-lhes que considere bem as coisas considere o estado de alma do rapaz a contiguidade da moça as raízes e as flores da paixão a propriedade de Pedro o mal da terra o bem da mesma terra considere mais a vontade do céu que vela por todas as criaturas que se querem salvo se uma só é que quer a outra porque então o céu é um abismo de iniquidades e não lhe importe esta imagem considere tudo amigo deixe-me ir contando só e contando mal que se passou naquele curto trânsito entre duas casas quando lá chegaram falavam de boca em cima como viste continuaram a falar até que o assunto da presidência voltou Flora notou então a cautelosa insistência com que Ayres olhava para eles como se buscasse adivinhar a matéria da conversação sentia que não estivesse ali também ouvindo e falando finalmente prometendo fazer alguma coisa por ela Ayres podia sim era seu amigo e todos o tinham em grande conta pude intervir e destruir o projeto da presidência sem querer nem saber dizia isto mesmo com os olhos ao velho diplomata retirava-os mas eles iam de si mesmos repetir o monólogo e acaso perguntar alguma coisa que Ayres não percebia devia ser interessante pode ser que refletissem a angústia ou o que quer que era que lhe doía dentro pode ser a verdade é que Ayres começou a ficar curioso e tão depressa Pedro deixou o lugar para acudir ao chamado da mãe deixou ele na atividade para ir falar à moça Flora já de pé mal teve tempo de trocar duas palavras dessas que se não podem interromper sem dor o prurido ao menos Ayres perguntava-lhe se nunca lhe dissera que sabia adivinhar não senhor pois sei adivinhei agora mesmo o que me quer dizer um segredo Flora ficou espantada não querendo negar nem confessar respondeu-lhe que só adivinhar a metade a outra é? a outra é pedir-lhe um obsequio de amizade peça? não agora não já nos vamos embora mamãe e papai estão fazendo as despedidas só se for na rua quer vir conosco a São Clemente? com maior prazer capítulo 53 de Confidências entenda-se que não não era com prazer maior nem menor era imposição de sociedade desde que Flora o pedira não sei se discretamente que a isto ligasse tal qual desejo de saber algum segredo não serei eu que o negue nem tu nem ele mesmo ao cabo de alguns instantes Ayres ia sentindo como esta pequena lhe acordava umas vozes mortas falhadas ou não nascidas vozes de pai os gêmeos não lhe deram um dia a mesma sensação se não porque eram filhos de natividade aqui não era mãe era a mesma Flora o seu gesto a sua fala e por ventura a sua fatalidade mas quer me parecer que desta vez ela está presa escolheu enfim pensou Ayres Flora falou-lhe da presidência mas não lhe pediu segredo como as outras pessoas confessou-lhe que não queria ir daqui fosse para onde fosse e acabou dizendo que tudo estava nas mãos dele só ele podia dispersuadir o pai de aceitar a presidência Ayres achou tão absurdo este pequeno pedido que esteve quase a rir mas susteve-se bem a palavra de Flora era grave e triste Ayres respondeu com brandura que não podia nada pode muito todos atendem aos seus conselhos mas eu não dou conselho a ninguém acudiu Ayres conselheiro é um título que o imperador me conferiu por achar que merecia mas não obriga a dar conselhos a ele mesmo só lhe os darei se mós pedir imagine agora se eu vou à casa de um homem ou mando chamá-lo a minha para lhe dizer que não seja presidente de província que razão lhe daria não tinha razões a moça tinha necessidade apelou para os talentos do ex-ministro que acharia uma boa razão nem se precisavam razões bastava o falar dele a arte que Deus lhe dera de agradar a toda a gente de arrastar de influir de obter o que quisesse Ayres viu que ela exagerava para o atrair e não lhe pareceu mal não obstante contestou tais méritos e virtudes Deus não lhe dera arte nenhuma disse ele mas a moça ia sempre afirmando em tal maneira que Ayres suspendeu a contestação e fez uma promessa vou pensar amanhã ou depois se achar algum recurso tentarei o negócio era um paliativo era também um modo de fazer cessar a conversação estando a casa próxima não contava com o pai de flora que a fina força lhe quis mostrar aquela hora uma novidade aliás uma velharia um documento de valor diplomático venha suba cinco minutos apenas conselheiro Ayres suspirou em segredo e curvou a cabeça ao destino não se luta contra ele dirás tu o melhor é deixar que nos pegue pelos cabelos e nos arraste até onde queira alçar-nos ou despenhar-nos Batista nem lhe deu tempo de refletir era todo desculpas cinco minutos está livre de mim mas verá que lhe paga o sacrifício o gabinete era pequeno poucos livros e bons os móveis graves um retrato de Batista com a farda de presidente um almanac sobre a mesa um mapa na parede algumas lembranças do governo da província enquanto Ayres circulava os olhos Batista foi buscar o documento abriu uma gaveta tirou uma pasta abriu a pasta tirou o documento que não estava só mas com outros conhecia-se logo por ser um papel velho amarelo em parço ruído era uma carta do conde de Oeiras escrita ao ministro de Portugal na Holanda é o dia das antiguidades pensou Ayres a tabuleta o dia inteiro este autógrafo a carta importante mas longa disse Batista não podemos lê-la agora quer levá-la não lhe deu tempo de responder pegou uma sobrecarta grande e meteu dentro o manuscrito com esta nota por fora ao meu excelentíssimo amigo conselheiro Ayres enquanto ele fazia isso Ayres passava os olhos pela lombada de alguns livros entre eles havia dois relatórios da presidência de Batista ricamente encadernados não me atribua esse luxo acudiu o ex-presidente foi um mimo da secretaria do governo que nunca fez isso a ninguém era um pessoal muito distinto e foi a estante tirou um dos relatórios para ser melhor visto aberto mostrou a impressão e as vinhetas lido podia mostrar o estilo por um lado e por outro a prosperidade das finanças Batista limitou seus algarismos totais despesa 1294 contos 790 mil réis receita 1544 contos 209 mil réis saldo 249 contos 419 mil réis verbalmente explicou o saldo que alcançou pela modificação de alguns serviços e por algum pequeno aumento de impostos reduziu a dívida provincial que achou em 384 contos e deixou em 350 contos fez novas obras e concertos importantes iniciou uma ponte a encadrenação corresponde à matéria disse Ayres para concluir a visita Batista fechou o livro e redarguiu que já agora não iria sem lhe resolver uma consulta tudo às avessas concluiu eu de manhã resolvo consultas agora à noite sou eu quem as faço tal foi o entróito mas do entróito ao credo sempre é um passo estirado e o principal da missa para ele estava no credo não achando o material do missal explicou-lhe um cinete uma pena de ouro um exemplar do código criminal código posto que velho valia por 30 novos não que tivesse melhor rosto se não que trazia anotações manuscritas de um grande jurista fulano tendo passado longa parte da vida no exterior o conselheiro mal conhecer o autor das notas mas desde que ouviu chamar-lhe grande assumiu a expressão adequada pegou do código com cuidado deu alguma das notas com veneração durante esse tempo Batista ia criando fôlego compôs uma frase para iniciar a consulta e só esperava que Ayres fechasse o livro para soltá-la mas o outro ia demorando o exame do código podia ser uma pontinha de malignidade mas não era os olhos de Ayres tinham uma faculdade particular menos particular do que parece porque outros a possuirão calados vinha a ser que eles não saiam da página mas em verdade já lhe prestava menos atenção o tempo a gente a vida coisas passadas surdiam a espiá-lo por detrás do livro com que tinha vivido e Ayres ia tornando-o a ver um Rio de Janeiro que não era este ou apenas o fazia lembrado nem cuides que eram só réus e juízes era o passeio a rua a festa velhos patuscos e mortos rapazes frescos e agora enferrujados como ele Batista tossiu Ayres voltou a si e leu alguma das notas que o outro devia trazer de cor mas eram tão profundas enfiou mirou em cadernação achou o livro bem conservado fechou-o e restituiu-o à biblioteca Batista não perdeu um instante correu de imediato ao assunto com medo de o ver pegar em outro livro confesso-lhe que tenho temperamento conservador também eu guardo presentes antigos não é isto refiro-me ao temperamento político verdadeiramente a opiniões e temperamentos um homem pode muito bem ter o temperamento oposto às suas ideias as minhas ideias se as cotejarmos com os programas políticos do mundo são antes liberais e algumas libérrimas sufragio universal por exemplo é pra mim a pedra angular de um bom regime representativo ao contrário os liberais pediram e fizeram voto censitário hoje estou mais adiantado que eles aceito o que está por hora mas antes do fim do século é preciso rever alguns artigos da constituição dois ou três Aires escondiu espanto convidado assim aquela hora uma profissão de fé política Batista insistia na distinção do temperamento e das ideias alguns amigos velhos que conheciam esta dualidade moral e mental é que teimavam em querer que ele aceitasse uma presidência ele não queria francamente que lhe parecia ao conselheiro francamente acho que não tem razão que não tem razão em que? em recusar propriamente não recusei nada há um grande trabalho neste sentido e o meu desejo acrescentou com mais certeza é que os bons amigos sagazes me digam se tal coisa é acertada não me parece que seja eu penso que é de maneira que se o caso fosse com o senhor comigo não podia ser sabe que eu já não sou deste mundo e politicamente nunca figurei em nada a diplomacia tem este efeito que separa o funcionário dos partidos e o deixa tão alheio a eles que fica impossível de opinar com verdade ou quando menos com certeza mas não me disse que acha que posso aceitar uma presidência se me oferecerem pode uma presidência aceita-se pois então sabia tudo é a única pessoa de sociedade com quem me abro assim francamente a presidência foi me oferecida aceite aceite está aceita já o decreto assina-se sábado então aceite também os meus parabéns propriamente a lembrança não foi do ministério ao contrário o ministério não se resolveu antes de saber se efetivamente fiz uma eleição contra os liberais há anos mas logo que soube que por não os perseguir a que fui demitido aceitou a indicação de chefes políticos e recebi pouco depois este bilhete o bilhete estava no bolso dentro da carteira qualquer outro alvoroçado com a nomeação próxima levaria tempo a achar o bilhete no meio dos papéis mas Batista possuía o tato dos textos tirou a carteira abriu-a descansado e com os dedos sacou o bilhete do ministro convidando-o a uma conversação na conversação ficou tudo assentado fim da sessão 16 sessão 17 de Exaú e Jacó por Machado de Assis esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Felipe Vale capítulo 54 enfim só enfim só quando o aire se achou na rua só livre solto entregue a si mesmo sem grilhões nem considerações expirou largo fez um monólogo que daí a pouco interrompeu por se lembrar de Flora tudo o que ela não quisera ia acontecer lá ia o pai a uma presidência e ela com ele e a recente inclinação ao jovem Pedro vinha parar a meio caminho entretanto não se arrependia do que dissera e ainda menos do que não dissera os dados estavam lançados agora era cuidar de outra coisa capítulo 55 a mulher é a desolação do homem ao despedir-se fez Aires uma reflexão que ponho aqui para o caso de que algum leitor a tenha feito também a reflexão foi obra de espanto e o espanto nasceu de ver como um homem tão difícil em ceder às instigações da esposa vai-te satanás etc capítulo 47 deitou tão facilmente o hábito às urtigas não achou explicação nem acharia se não soubesse o que lhe disseram mais tarde que os primeiros passos da conversão do homem foram dados pela mulher a mulher é a desolação do homem dizia não sei que filósofo socialista creio que para o dom foi ela a viúva da presidência que por vários meios secretos tramou passar as segundas núpcias quando ele soube do namoro já os banhos estavam corridos não havia mais que consentir e casar também ainda assim custou-lhe muito o clamor dos seus aturdia-lhe de antemão os ouvidos e a alma ia cega tonta mas a esposa servia-lhe de guia e amparo e com poucas horas Batista viu claro e ficou firme estamos à porta do terceiro reinado ponderou dona Cláudia e certamente o partido liberal não deixa tão cedo o poder os seus homens são válidos a inclinação dos tempos é para o liberalismo e você mesmo sim eu suspirou Batista dona Cláudia não suspirou cantou Vitória a essência do marido era a primeira figura da quiescência não lhe disse isso assim no icru também não revelou a alegria descomposta falou sempre a linguagem da razão fria e da vontade certa Batista sentindo-se apoiado caminhou para o abismo e deu o salto nas trevas não o fez sem graça nem com ela posto que a vontade que trazia fosse de empréstimo não lhe faltava desejo a que a vontade da esposa deu vida e alma daí a autoria de que se investiu que acabou confessando tal foi a conclusão de Ayres segundo se lê no memorial tal será do leitor se gosta de concluir note que aqui lhe poupei o trabalho de Ayres não o obriguei a achar por si o que de outras vezes é obrigado a fazer o leitor atento verdadeiramente ruminante tem quatro estômagos no cérebro e por eles faz passar e repassar os atos e os fatos até que deduz a verdade que estava ou parecia estar escondida capítulo 56 o golpe o dia seguinte trouxe a menina Flora a grande novidade sábado seria assinado o decreto a presidência era no norte dona Cláudia não lhe viu a palidez nem sentiu as mãos frias continuou a falar do caso e do futuro até que Flora querendo sentar-se quase caiu a mãe acudiu-lhe que é que tens nada mamãe não é nada a mãe fez-la sentar-se foi uma tonteira passou dona Cláudia deu-lhe a cheirar um pouco de vinagre esfregou-lhe os pulsos Flora sorriu este sábado perguntou o decreto sim este sábado mas não digas por hora ninguém são segredos de gabinete enfim alguém nos fez justiça provavelmente o imperador amanhã irás comigo algumas encomendas faze uma lista do que precisas Flora precisava não ir e só pensava nisso uma vez que o decreto estava prestes a ser assinado não havia já desaconselhar a nomeação estava ali a ela ficar mas como todos os sonhos são próprios ao sono de uma criança não era fácil mas não seria impossível Flora cria tudo não tirava o pensamento de Aires e já agora de natividade também os dois podiam fazê-lo ou antes os três se contardes também o barão e se vier a cunhada deste quatro juntai aos quatro as cinco estrelas do cruzeiro as nove musas anjos e arcanjos virgens e mártires juntai-os todos e todos poderiam fazer esta simplização de impedir que Flora fosse para a província tais eram as esperanças vagas rápidas que corriam a substituir as tristezas do rosto da moça enquanto a mãe atribuindo o efeito ao vinagre ajustava a rolha de vidro ao frasco e restituía o frasco ao tocador faz uma lista do que precisas repetiu a filha não mamãe eu não preciso nada precisa sim eu sei que precisas capítulo cinquenta e sete das encomendas não escreveria este capítulo se fosse propriamente das encomendas mas não é tudo são instrumentos nas mãos da vida as duas saíram de casa uma lépida e a outra melancólica e lá foram a escolher uma quantidade de objetos de viagem e de uso pessoal dona Cláudia pensava nos vestidos à primeira recepção e de visitas também ideou o do desembarque tinha a ordem do marido para comprar algumas gravatas os chapéus entretanto foram o principal artigo da lista ao parecer de dona Cláudia o chapéu da mulher é que dava nota verdadeira do gosto das maneiras e da cultura de uma sociedade não valia a pena aceitar uma presidência para levar chapéu sem graça dizia ela sem convicção porque intimamente pensava que a presidência é da graça tudo estavam justamente na loja de chapéus rua do ouvidor sentadas os olhos fora e longe quando a verdadeira matéria deste capítulo apareceu era o gêmeo Paulo que chegara pelo trem noturno e sabendo que elas andavam às compras viera procurá-las o senhor o senhor exclamaram cheguei esta manhã Flora tinha se levantado com o alvoroço que lhe deu a vista inesperada de Paulo ele correu a elas apertou-lhes as mãos indagou da saúde e reconheceu que pareciam vender saúde e alegria a impressão era exata Flora tinha agora uma agitação que o contrastava com o abatimento daquela triste manhã e o riso que a fazia alegre tive sempre notícias das senhoras que mamãe me dava e o Pedro também às vezes da senhora continuou ele falando a dona Cláudia recebi duas cartas como vai o doutor bem ora enfim cá estou e Paulo dividiu os olhos com as duas mas a melhor parte é naturalmente para a filha pouco depois era todo e pouco para esta dona Cláudia voltara às escolhas dos chapéus Flora que até então opinava de cabeça perdeu este último gesto Paulo sentou-se na cadeira que o empregado lhe trouxe e ficou olhar para a moça falavam de coisas mínimas alheias ou próprias tudo o que bastasse para os reter disfarçadamente na contemplação um do outro Paulo viera o mesmo que fora o mesmo que Pedro sempre com alguma nota particular que ela não podia achar claramente menos ainda definir era um mistério Pedro teria o seu dona Cláudia interrompia-os de vez em quando a propósito da escolha mas tudo acaba até a escolha dos chapéus foram dali aos vestidos Paulo não sabendo da presidência estimou esta casualidade para as acompanhar de loja em loja contava anedotas de São Paulo sem grande interesse para Flora as notícias que ela lhe dava acerca das amigas eram mais ou menos dispensáveis tudo valia pelos dois interlocutores a rua ajudava aquela absorção recíproca as pessoas que iam e vinham damas ou cavaleiros parassem ou não serviam de ponto de partida alguma digressão as digressões entraram a dar as mãos ao silêncio e os dois seguiam com os olhos espraiados e a cabeça alta ele mais que ela porque uma pontinha de melancolia começava a espancar do rosto da moça a alegria da hora recente na rua Gonçalves Dias indo para o Largo da Carioca Paulo viu dois ou três políticos de São Paulo republicanos parece que fazendeiros havendo-os deixado lá admirou-se de os ver aqui sem advertir que a última vez que os vira ia já a alguma distância conhecem? perguntou as duas não não os conheciam Paulo disse-lhe os nomes a mãe talvez fizesse alguma pergunta política mas deu por falta de um objeto advertiu que não o comprara e propôs voltarem atrás tudo era aceito para ambos com docilidade apesar do véu de tristeza que se ia serrando mais no rosto da moça aquelas encomendas tinham já um ar de bilhetes de passagem não tardava o paquete iam correr às malas aos arranjos às despedidas ao camarote de bordo a um enjoo de mar e aquele outro de mar e terra que a mataria com certeza cuidava Flora daí o silêncio crescente que Paulo mal podia vencer de quando em quando e contudo ela estava bem com ele gostava de lhe ouvir dizer coisas soltas algumas novas outras velhas recordações anteriores a partida daqui para São Paulo assim se deixaram ir guiados por Dona Cláudia quase esquecida deles no meio daquela conversa truncada mais entretida por ele que por ela Paulo sentia ímpetos de lhe perguntar ao ouvido na rua se pensara nele ou ao menos sonhara com ele algumas noites ouvindo que não daria expansão à cólera dizendo-lhe os últimos impropérios se ela corresse correria também até pegá-la pelas fitas do chapéu ou pela manga do vestido em vez de a esganar dançaria com ela uma valsa de estraus ou uma pouca de três pontos logo depois ria destes delírios porque a despeito da melancolia da moça os olhos que ela erguia para ele eram de quem sonhou e pensou muito na pessoa e agora cuida de descobrir se é a mesma do sonho ou do pensamento assim lhe parecia ao estudante de direito pelo que quando ele desviava o rosto era para repetir a experiência e tornar a ver-lhe os olhos aguçados do mesmo espírito crítico e de livre exame quanto ao tempo que os três gastaram nessa agitação de compras escolhas visões e comparações não há memória dele nem necessidade tempo é propriamente ofício do relógio e nenhum deles consultou o relógio que trazia fim da sessão 17 sessão 18 de exaú e jacol por machado de assis esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Felipe Vale capítulo 58 matar saudades ora bem acabas de ver como flora recebeu o irmão de pedro tal qual recebi o irmão de paulo ambos eram apóstolos paulo achava agora mais bonita que alguns meses antes e disse-lhe nessa mesma tarde em São Clemente com esta palavra familiar e cordial a senhora enfeitou muito flora julgava a mesma coisa relativamente ao estudante de direito calou a impressão ou a tristeza que trazia ou qualquer outra sensação particular pela canhada a princípio não tardou porém que achasse outra vez o gêmeo no gêmeo e que ele e ela matassem saudades como é que se matam saudades não é coisa que se explique de um modo claro ele não a ferro nem fogo corda nem veneno e todas as saudades expiram para a ressurreição algumas vezes antes do terceiro dia há quem creia que ainda mortas são doces mais que doces esse ponto no nosso caso não pode ser ventilado nem eu quero desenvolvê-lo como aliás cumpria saudades morreram não todas nem logo logo mas em parte tão vagarosamente que paulo aceitou o convite de lá jantar era o dia da chegada na atividade quisera tê-lo consigo à mesa ao pé de pedro para cimentar a pacificação começada pela distância paulo nem se deu ao trabalho de lá mandar deixou-se estar com a bela criatura entre o pai e a mãe que pensavam em outra coisa próxima no tempo e remota no espaço sabendo o que era flora passava do prazer ao tédio e paulo não entendia essa alternação de sentimentos de quando em quando vendo a mãe agitada e preocupada mas com outra expressão paulo interrogava a filha em vez de dar uma explicação qualquer flora passou uma vez a mão pelos olhos e ficou alguns instantes sem os descobrir a ação do estudante de direito devia ser arredar-lhe a mão encará-la de perto mais perto totalmente perto e repetir a pergunta por um modo em que a eloquência do gesto dispensasse a fala se tal ideia teve não saiu cá fora nem ela lhe consentiu mais tempo que o da pergunta que é que tem nada respondeu flora tem alguma coisa insistiu ele querendo pegar-lhe na mão não acabou o gesto não o começou sequer abriu e fechou os dedos apenas enquanto ela sorria para sacudir tristezas e deixou-se estar a matar saudades capítulo 59 noite de 14 tudo se explicou à noite em casa da família santos o ex-presidente da província confessou as esperanças de uma investidura nova a esposa afirmou a iminência do alto daí a publicidade da notícia que pouco antes dona Cláudia só dizia em segredo já não havia segredos que calar Paulo soube então tudo e Pedro que conhecia alguns preliminares acabou sabendo o resto ambos naturalmente sentiram a separação própria a dor os fez amigos por instantes é uma das vantagens dessa grande nobre sensação já me não lembra quem afirmava ao contrário que um ódio comum é o que mais liga duas pessoas creio que sim mas não descreio do meu postulado por esta razão que uma coisa não tolhe a outra e ambas podem ser verdadeiras de mais a dor não era ainda o desespero havia até uma consolação para os dois gêmeos é que a moça ficaria longe de ambos nenhum deles teria o gozo exclusivo ao pé da porta não há mal que não traga um pouco de bem e por isso que o mal é útil muitas vezes indispensável alguma vez delicioso os dois quiseram falar amiguinho em particular para sondá-la cerca daquela separação já agora certa mas nenhum conseguiu este desejo vigiavam-se isso sim quando lhe falavam era sempre juntos e de coisas familiares e ordinárias o gesto de flora não traduzia o estado da alma este podia ser lépido melancólico ou indiferente não vinha cá fora em verdade ela falava pouco os olhos também não diziam muito mais de uma vez pedro deu com ela fitando paulo gemeu com a preferência mas também era preferido depois e achava compensação paulo então é que rangiu os dentes figuradamente na atividade toda entrega a sua recepção que era a última do ano não acompanhou de perto as agitações morais daquele trio quando deu por elas chegou a senti-las também pouco a pouco a gente foi se dispersando não era muita e dominava a nota íntima quando a maioria saiu ficou só a porção mais íntima três ou quatro homens a um canto da sala falando e rindo de ditos e anedotas não conversavam de política e aliás não faltaria matéria as moças pela segunda ou terceira vez trocavam as impressões do grande baile recente também falavam de música e de teatros das festas próximas de Petrópolis da gente que ia naquele ano e da que só iria em janeiro na atividade dividia-se com todos até que podendo ficar alguns instantes com Ayres confiara-lhe o seu receio acerca do amor dos filhos e ao mesmo tempo o prazer que lhe trazia a esperança de tão longa separação de Flora o conselheiro não desdizia do receio nem da esperança é uma esperança que o batista seja nomeado e leve a filha daqui disse ela certamente mas mas o que certamente a levará mas a senhora não pode conhecer bem aquela menina penso que é boa também eu penso assim a bondade porém não tem nada com o resto da pessoa agora é como já lhe disse há tempos uma inexplicável agora é tarde para lhe expor os fundamentos da minha impressão depois lhe direi note que gosto muito dela acho-lhe um sabor particular naquele contraste de pessoa assim tão humana e tão fora do mundo tão etérea e tão ambiciosa ao mesmo tempo de uma ambição recôndita vá perdoando essas palavras mal embrulhadas e até amanhã concluiu ele estendendo-lhe a mão amanhã virei explicá-las explique-as agora enquanto as outras parecem rir de algum dito engraçado efetivamente os homens riam de algum dito ou trocadilho aires quis falar mas reteve a língua desculpou-se a explicação era longa e difícil e não era urgente disse ele eu mesmo não sei se me entendo baronesa pode ser em todo o caso minha boa amiga até amanhã ou até petrópolis quando espera subir lá para o fim do ano então ainda nos veremos algumas vezes sim e se não me vir a mim quero que veja os meus rapazes que os receba e estime eles o têm grande conta não lhe fazem senão justiça pedro acha que o senhor é o espírito mais fino paulo o mais rijo de nossa terra veja como a senhora os educa ensinando-lhes a pensar errado disse aires sorrindo e fazendo um gesto de agradecimento eu rijo o mais rijo e o mais fino os últimos habituados da casa vieram dar boa noite à dona dez minutos depois aires despedia-se do casal santos a noite era clara e tranquila aires recompôs uma parte do serão para escrevê-lo no memorial poucas linhas mas interessantes nas quais flora era a principal figura que o diabo a entenda se puder eu que sou menos que ele não acerto de a entender nunca ontem parecia querer a um hoje quis ao outro pouco antes das despedidas queria a ambos encontrei outrora desses sentimentos alternos e simultâneos eu mesmo fui uma e outra coisa e sempre me entendia a mim mas aquela menina e moça a condição dos gêmeos explicará esta inclinação dupla pode ser também que alguma qualidade falte a um que sobre a outro e vice-versa e ela pelo gosto de ambas não acaba de escolher de vez é fantástico sei menos fantástico é se eles destinados à inimizade acharem nesta mesma criatura um campo estreito de ódio mas isto os explicaria a eles não a ela seja o que for a nossa organização política é útil a presidência de província arredando flora daqui por algum tempo tira esta moça da situação que se acha como a asna de Buridan quando voltar a água estará bebida e a cevada comida um decreto ajudará a natureza isto feito a eles meteu-se na cama rezou uma ode de seu horácio e fechou os olhos nem por isso dormiu tentou então uma página dos seus servantes outra do seu erasmo fechou novamente os olhos até que dormiu pouco foi a cinco horas e quarenta minutos estava de pé em novembro sabes que é dia capítulo sessenta manhã de quinze quando lhe acontecia o que ficou contado era costume de aires sair cedo a esparecer nem sempre acertava desta vez foi ao passeio público chegou a sete horas e meia entrou subiu ao terraço e olhou para o mar o mar estava crespo aires começou a passear ao longo do terraço ouvindo as ondas e chegando-se a borda de quando em quando para vê-las bater e recuar gostava delas assim achava-lhes uma espécie de alma forte que as movia para meter medo à terra a água enroscando-se em si mesma dava-lhe uma sensação mais que de vida de pessoa também a que não faltavam nervos nem músculos nem a voz que bradava suas cóleras enfim cansou e desceu foi-se ao lago e ao arvoredo e passeou à toa revivendo homens e coisas até que se sentou em um banco notou que a pouca gente que havia ali não estava sentada como de costume olhando à toa lendo gazetas ou cochilando a vigília de uma noite sem cama estava de pé falando entre si e a outra que entrava ia pegando na conversação sem conhecer os interlocutores assim assim lhe pareceu ao menos ouviu as palavras soltas deodoro batalhões campo ministério etc algumas ditas em tom alto vinham a caso para ele a ver se lhe espertavam a curiosidade e se obtinham mais uma orelha as notícias não juro que assim fosse porque o dia vai longe e as pessoas não eram conhecidas o próprio aires se tal coisa suspeitou não a disse a ninguém também não afiou o ouvido para alcançar o resto ao contrário lembrando-se algo particular escreveu a lápis uma nota na carteira tanto bastou para que os curiosos se dispersassem não sem algum epítodo de valor uns ao governo outros ao exército podia ser amigo de um ou de outro quando aires saiu do passeio público suspeitava alguma coisa e seguiu até ao largo da carioca poucas palavras e sumidas gente parada caras espantadas vultos que arrepiavam o caminho mas nenhuma notícia clara nem completa na rua do ouvidor soube que os militares tinham feito uma revolução ouviu descrições da marcha das pessoas e notícias desencontradas voltou ao largo onde três tiburis o disputaram ele entrou no que lhe ficou mais a mão e mandou tocar para o catete não perguntou nada ao cocheiro este é que lhe disse tudo e o resto falou de uma revolução de dois ministros mortos um fugido os demais presos o imperador capturado de petrópolis a um homem a um homem que trouxera da rua dos inválidos e levara ao largo da glória por sinal que estava assombrado não podia falar pedi a ele que corresse que lhe pagaria o dobro e pagou talvez fosse algum implicado no barulho sugeriu Ayres também pode ser porque ele levava o chapéu derrubado e a princípio pensei que tinha sangue nos dedos mas reparei e vi que era barro com certeza vinha de descer algum muro mas pensando bem creio que era sangue barro não tem aquela cor a verdade é que ele pagou o dobro da viagem e com razão porque a cidade não está segura e a gente corre grande risco levando pessoas de um lado para o outro chegavam justamente à porta de Ayres este mandou parar o veículo pagou pela tabela e desceu subindo a escada ia naturalmente pensando nos acontecimentos possíveis no alto achou o criado que sabia de tudo e lhe perguntou se era certo o que é que não é certo José é mais que certo que mataram três ministros não é só um ferido eu ouvi que há mais gente também falaram de em dez mortos a morte é um fenômeno igual à vida talvez os mortos vivam em todo caso não lhes reze por alma porque não és bom católico José fim da sessão dezoito sessão dezenove de ezaú e jacó por machado de assis esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Felipe Vale capítulo 61 lendo xenofonte como é que tendo ouvido falar da morte de dois ou três ministros a eles confirmou apenas o ferimento de um ao retificar a notícia do criado só se pode explicar de dois modos ou por um nobre sentimento de piedade ou pela opinião de que toda a notícia pública cresce de dois terços ou menos qualquer que fosse a causa a versão do ferimento era a única verdadeira pouco depois passava pela rua do catete a padiola que levava um ministro ferido sabendo que os outros estavam vivos e são se o imperador era esperado de Petrópolis não acreditou na mudança de regime que ouvira ao cocheiro de Tilburi e ao criado José reduziu tudo a um movimento que ia acabar com a simples mudança de pessoal temos gabinete novo disse consigo almoçou tranquilo lendo Chernofonte considerava eu um dia quantas repúblicas têm sido derribadas por cidadãos que desejam outra espécie de governo e quantas monarquias e oligarquias são destruídas pela sublevação dos povos e de quantos sobem ao poder uns são depressa derribados outros se duram são admirados por hábeis e felizes etc sabes a conclusão do autor em prol da tese de que o homem é difícil de governar mas logo depois a pessoa de Ciro destrói aquela conclusão mostrando um só homem que regeu milhões de outros os quais não só o temiam mas ainda lutavam por lhe fazer as vontades tudo isso em grego e com tal pausa que ele chegou ao fim do almoço sem chegar ao fim do primeiro capítulo capítulo 62 pare no D sua excelência está almoçando disse o criado no patamar da escada alguém que pedia para falar ao conselheiro era falso a eles acabavam justamente de almoçar mas o criado sabia que o amo gostava de saborear o charuto depois do almoço sem interrupção agora estava no canapé e ouviu o diálogo do patamar a pessoa insistia em dizer uma palavrinha não pode ser bem eu espero logo que sua excelência acabe o melhor é voltar depois não mora ali de fronte pois volte daqui a uma hora ou duas a pessoa era o custódio e foi para casa mas o velho diplomata sabendo quem era não esperou que acabasse o charuto mandou lhe dizer que viesse o custódio saiu correu subiu e entrou assombrado que é isso o senhor custódio disse-lhe Ayres o senhor anda a fazer revoluções e o senhor ah senhor se vossa excelência soubesse se soubesse o que custódio explicou-se vá resumamos a explicação na véspera tendo de ir abaixo custódio foi a rua da assembleia onde se pintava a tabuleta era já tarde o pintor suspender o trabalho só algumas das letras ficaram pintadas a palavra a confeitaria e a letra d a letra o e a palavra império estavam só debuchadas a giz gostou da tinta e da cor reconciliou-se com a reforma e apenas perdoou a despesa recomendou pressa queria inaugurar a tabuleta a tabuleta no domingo ao acordar de manhã não soube logo do que houvera na cidade mas pouco a pouco vieram vindo as notícias viu passar um batalhão e creu que lhe diziam a verdade os que afirmavam a revolução e vagamente a república a princípio no meio do espanto esqueceu-lhe a tabuleta quando se lembrou dela viu que era preciso sustar a pintura escreveu às pressas um bilhete e mandou um caixeiro ao pintor o bilhete dizia só isso pare no D com efeito não era preciso pintar o resto que seria perdido nem perder o princípio que podia valer sempre haveria palavra que ocupasse o lugar das letras restantes pare no D quando o portador voltou trouxe a notícia de que a tabuleta estava pronta você viu a pronta? vi patrão tinha escrito o nome antigo? tinha sim senhor confeitaria do império custódio enfiou um casaco de alpaca e voou a rua da assembleia lá estava a tabuleta por sinal coberta com um pedaço de chita alguns rapazes que a tinham visto ao passar na rua quiseram rasgá-la o pintor depois de a defender com boas palavras achou mais eficaz cobrí-la levantada a cortina custódio leu confeitaria do império era o nome antigo o próprio célebre mas era a destruição agora não podia conservar um dia a tabuleta ainda que fosse em beco escuro quanto mais na rua do catete o senhor vai despintar tudo isto disse ele não entendo quer dizer que o senhor paga a primeira despesa depois pinta outra coisa mas que perde o senhor de substituir a última palavra por outra a primeira pode ficar e mesmo o de não leu o meu bilhete? chegou tarde e por que pintou depois de tão graves acontecimentos? o senhor tinha pressa e eu acordei às cinco e meia para servi-lo quando me deram as notícias a tabuleta estava pronta não me disse que queria pendurá-la no domingo? tive de pôr muito secante na tinta e além da tinta gastei tempo e trabalho custódio quis repudiar a obra mas o pintor ameaçou de pôr o número da confeitaria e o nome do dono na tabuleta e expô-lo assim para que os revolucionários lhe fossem quebrar as vidraças no catete não teve remédio senão o capitular que esperasse? ia pensar na substituição em todo caso pedia algum abate no preço alcançou a promessa do abate e voltou à casa em caminho pensou no que perdia mudando de título uma casa tão conhecida desde anos e anos diabos levassem a revolução que nome ele pôria agora? isso lembrou-lhe o vizinho Ayres e correu a ouvi-lo capítulo 63 tabuleta nova reverido o que lá fica atrás custódio confessou tudo o que perdia no título e na despesa o mal que lhe trazia a conservação do nome da casa a impossibilidade de achar outro um abismo em suma não sabia que buscasse faltava-lhe invenção e paz de espírito se pudesse liquidava a confeitaria e afinal que tinha ele com política era um simples fabricante e vendedor de doces estimado afreguesado respeitado e principalmente respeitador da ordem pública mas o que é que há? perguntou Ayres a república está proclamada já há governo? penso que já mas diga-me vossa excelência ouviu alguém acusar-me jamais de atacar o governo? ninguém entretanto uma fatalidade vem o meu socorro excelentíssimo ajude-me a sair deste embaraço a tabuleta está pronta o nome todo pintado confeitaria do império a tinta é viva e bonita o pintor teima em que lhe pague o trabalho para então fazer outro eu se a obra não estivesse acabada mudava de título por mais que me custasse mas hei de perder o dinheiro que gastei vossa excelência crê que se ficar império venham quebrar minhas vidraças isso eu não sei realmente não há motivo é o nome da casa nome de trinta anos ninguém a conhece de outro modo mas pode pôr confeitaria da república lembrou-me isso em caminho mas também me lembrou que se daqui a um ou dois meses houver nova reviravolta fico no ponto em que estou hoje e perco outra vez o dinheiro tem razão sente-se estou bem sente-se e fume um charuto custódio recusou o charuto não fumava aceitou a cadeira estava no gabinete de trabalho em que algumas curiosidades lhe chamariam atenção se não fosse o atordoamento do espírito continuou a implorar o socorro do vizinho sua excelência com a grande inteligência que Deus lidera podia salvá-lo Aires propôs-lhe um meio termo título que iria com ambas as hipóteses confeitaria do governo tanto serve para um regime como para outro não digo que não e a não ser a despesa perdida há porém uma razão contra a vossa excelência sabe que nenhum governo deixa de ter oposição as oposições quando descerem a rua podem implicar comigo imaginar que as desafio e quebrarem-me a tabuleta entretanto o que eu procuro é o respeito de todos Aires compreendeu bem o que o terror ia com a avareza certo o vizinho não queria barulhos à porta nem malquerências gratuitas nem ódios de quem quer que fosse mas não o aflingia menos a despesa que teria de fazer de quando em quando se não achasse um título definitivo popular imparcial perdendo o que tinha já perdi a celebridade além de perder a pintura e pagar mais dinheiro ninguém lhe compraria uma tabuleta condenada já era muito ter o nome e o título no almanac de Lemert onde podia lê-lo algum abelhudo e ir com outros puni-lo do que estava impresso e desde o princípio do ano isso não interrompeu Aires o senhor não há de recolher a edição de um almanac e depois de alguns instantes olha dou-lhe uma ideia que pode ser aproveitada e se não acha boa tenho outra a mão e será a última mas eu creio que qualquer dela serve deixa a tabuleta pintada como está e a direita na ponta por baixo do título mande escrever estas palavras que explicam o título fundada em 1860 não foi em 1860 que abriu a casa? foi respondeu Custódio pois? Custódio refletia não se ele podia ler sim nem não atônito a boca entreaberta não olhava para o diplomata nem para o chão nem para as paredes ou móveis mas para o ar como Aires insistisse ele acordou e confessou que a ideia era boa realmente mantinha o título e tirava-lhe o sedicioso que crescia com o fresco da pintura entretanto a outra ideia podia ser igual ou melhor e quisera comparar as duas a outra ideia não tem a vantagem de pôr a data à fundação da casa tem só a de definir o título que fica sendo mesmo de uma maneira alheia ao regime deixe listar a palavra império e acrescente ali embaixo ao centro estas duas que não precisam ser graúdas das leis olha assim concluiu Aires sentando-se a secretária escrevendo em uma tira de papel confeitaria do império das leis custódio leu releu e achou que a ideia era útil sim não lhe parecia má só lhe viu um defeito sendo as letras de baixo menores não podiam ser lidas tão depressa e claramente como as de cima e estas é que se meteriam pelos olhos aos que passassem daí é que algum político ou sequer inimigo pessoal não entendesse logo e a primeira ideia bem considerada tinha o mesmo mal e ainda este outro pareceria que o confeiteiro marcando a data da fundação fazia timbre em ser antigo quem sabe se não era pior que nada tudo é pior que nada procuremos Aires achou outro título o nome da rua confeitaria do catete sem advertir que havendo outra confeitaria na mesma rua era atribuir exclusivamente a do custódio a designação local quando o vizinho lhe fez tal ponderação Aires achou a justa e gostou de ver a delicadeza de sentimentos do homem mas logo depois descobriu que o que fez falar ao custódio foi a ideia de que esse título ficava comum às duas casas muita gente não atinaria com o título escrito e compraria na primeira que lhe ficasse a mão de maneira que só ele faria as despesas da pintura e ainda por cima perdia a freguesia ao perceber isto Aires não admirou menos a sagacidade de um homem que em meio de tantas tribulações contava os maus frutos de um equívoco disse-lhe então que o melhor seria pagar a despesa feita e não por nada a não ser que preferisse o seu próprio nome confeitaria do custódio muita gente certamente ele não conhecia a casa por outra designação o nome o próprio nome do dono não tinha significação política ou figuração histórica ódio nem amor nada que chamasse a atenção dos dois regimes e consequentemente que pusesse em perigo seus pastéis de Santa Clara menos ainda a vida do proprietário e dos empregados porque é que não adotava esse alvitre gastava alguma coisa com a troca de uma palavra por outra custódio em vez de império mas as evoluções fazem-se sempre despesas sim vou pensar excelentíssimo talvez convém esperar um ou dois dias e ver em que param as modas disse custódio agradecendo curvou-se recuou e saiu Aires foi à janela para vê-lo atravessar a rua imaginou que ele levaria da casa do ministro aposentado um lustre particular que faria esquecer por instantes a crise da tabuleta nem tudo são despesas na vida e a glória das relações podia maciar as agruras deste mundo não acertou desta vez custódio atravessou a rua sem parar nem olhar para trás e enfiou pela confeitaria dentro com todo o seu desespero sessão xiii de exaú e jacó por machado de assis esta gravação livre vox está em domínio público gravado por felipe vale capítulo 64 paz que no meio de tão graves sucessos Aires tivesse bastante pausa e claridade para imaginar tal descoberta no vizinho só se pode explicar pela incredulidade com que receber as notícias a própria aflição de custódio não lhe dera fé vira nascer e morrer muito boato falso uma de suas máximas é que o homem vive para espalhar a primeira invenção de rua e que tudo se fará crer a cem pessoas juntas ou separadas só às duas horas da tarde quando santos entrou em casa acreditou na queda do império é verdade conselheiro vi descer as tropas pela rua do ouvidor ouvi as aclamações à república as lojas estão fechadas os bancos também e o pior é se não abrem mais se vamos na desordem pública é uma calamidade aires quis aquietar-lhe o coração nada se mudaria o regime sim era possível mas também se muda de roupa sem trocar de pele comércio é preciso os bancos são indispensáveis no sábado ou quando muito na segunda-feira tudo voltaria ao que era na véspera menos a constituição não sei tenho medo conselheiro não tenha medo a baronesa já sabe o que há quando eu saí de casa não sabia mas agora é provável pois vá tranquilizá-la naturalmente ela está aflita santos receava os fuzilamentos por exemplo se fuzilassem o imperador e com ele as pessoas de sociedade recordou-o que o terror aires tirou-lhe o terror da cabeça as ocasiões fazem as revoluções disse ele sem intenção de rimar mas gostou que rimasse para dar forma fixa a idéia depois lembrou a índole branda do povo o povo mudaria de governo sem tocar nas pessoas haveria lances de generosidade para provar o que dizia referiu um caso que lhe contaram um velho amigo o marechal Borré-Pé-Rohan era no tempo da regência o imperador fora ao teatro de são pedro de alcântara no fim do espetáculo o amigo então moço ouviu o grande rumor do lado da igreja de são francisco e correu a saber o que era falou a um homem que bradava indignado e soube dele que o cocheiro do imperador não tirara o chapéu no momento em que este chegara à porta para entrar no coche o homem acrescentou eu sou ré naquele tempo os republicanos por brevidade assim eram chamados eu sou ré mas não consinto que faltem ao respeito a este menino nenhuma feição de santos mostrou apreciar ou entender aquele raspo anônimo ao contrário todo ele parecia entregue ao presente ao momento ao comércio fechado aos bancos sem operações ao receio de uma suspensão total de negócios durante prazo indeterminado cruzava e descruzava as pernas afinal ergueu-se e suspirou que descanse santos aceitou o conselho mas vai muito do aceitar ao cumprir e a aparência era muito diversa do coração o coração batia-lhe a cabeça vinha esboroar-se tudo quis despedir-se mas fez duas ou três investidas antes de pousar o pé fora do gabinete e caminhar para a escada instava pela certeza com o quanto tivesse visto e ouvido a república podia ser em todo caso a paz é que era necessária e haveria paz aires inclinava-se a crer que sim e novamente o convidou a descansar até logo concluiu por que não vai lá jantar conosco tenho de jantar com um amigo no hotel dos estrangeiros depois talvez ou amanhã vá tranquilizar a baronesa e os rapazes os rapazes estarão em paz esses brigam com certeza vá pô-los em ordem o senhor podia ajudar-me nisso vá lá de noite pode ser se puder eu vou amanhã com certeza santo saiu tinha o carro à espera entrou e seguiu para botafogo não levava a paz consigo não a poderia dar à mulher nem à cunhada nem aos filhos quisera chegar à casa por medo da rua mas quisera também ficar na rua por não saber que palavras nem que conselhos daria aos seus o espaço do carro era pequeno e bastante para um homem mas enfim não viveria ali a tarde inteira ao demais a rua estava quieta via gente à porta das lojas do largo do machado viu outra que ria alguma calada havia espanto mas não propriamente susto capítulo xvi entre os filhos quando o santo chegou à casa natividade estava inquieta sem notícia exata e definitiva dos acontecimentos não sabia da república não sabia do marido nem dos filhos aqueles saíra antes dos primeiros rumores estes iam fazer a mesma coisa logo que os boatos chegaram o primeiro gesto da mãe foi para impedir que os filhos saíssem mas não pôde era tarde não os poderam reter pegou-se com a virgem maria a fim de que os poupasse e esperou a irmã fez o mesmo era perto do meio dia foi então que os minutos entraram a parecer séculos a ânsia da mãe era naturalmente maior que a da tia natividade via andar o tempo com ferros aos pés não havia alvoroço que atasse um par de asas aquelas horas longas do relógio da casa nem as do cinto o dela e o da irmã todos eles cocheavam de ambos os ponteiros enfim ouviu na areia do jardim as rodas de um carro era santos natividade acudiu ao patamar da escada santos subiu e as mãos de ambos estenderam-se e agarraram-se longa vida conjunta acaba por fazer da ternura uma coisa grave espiritual entretanto parece que o gesto do marido não foi original mas secundário filho ou imitativo do da mulher pode ser que a corda da sensibilidade fosse menos vibrante na lira dele que na dela pouso que muitos anos atrás aquele outro gesto do coupé quando voltavam da missa de são domingos lembras-te sobre isso escrevi algumas outras linhas que não ficariam mal se as acabasse mas recuo a tempo e risco-as não vale a pena ir à cata das palavras riscadas menos vários supri-las que nos bastem as quatro mãos apertadas natividade perguntou pelos filhos santos opinou que não tivesse medo não havia nada tudo parecia estar como no dia anterior as ruas sossegadas as caras mudas não correria sangue comércio ia continuar toda animação de aires tinha agora brotado nele com a mesma verdura e o mesmo estilo os filhos chegaram tarde cada um por sua vez e pedro mais cedo que paulo a melancolia de um ia com a alma da casa a alegria de outro destoava desta mas tais eram uma e outra que apesar da expansão da segunda não houve repressão nem briga ao jantar falaram pouco paulo referiu sucessos amorosamente conversara com alguns correligionários e soube do que se passara à noite e de manhã a marcha e a reunião dos batalhões no campo as palavras de ouro preto ao marxal floriano a resposta deste a aclamação da república a família ouvia e perguntava não discutia e esta moderação contrastava com a glória de paulo o silêncio de pedro principalmente era como um desafio não sabia paulo que a própria mãe é que o pedira ao irmão com muitos beijos motivo que em tal momento ia com o aperto do coração do rapaz o coração de paulo ao contrário era livre deixava circular o sangue como a felicidade sentimentos republicanos em que os princípios se encrustavam viviam ali tão fortes e quentes que mal deixavam ver o abatimento de pedro e o acanhamento da outra gente sua ao fim do jantar bebeu a república mas calado sem ostentação apenas olhando para o teto e levantando o copo um tantinho mais que de costume ninguém replicou por outro gesto ou palavra certamente o moço pedro quis dizer alguma frase de piedade relativamente ao regime imperial e as pessoas de bragança mas a mãe quase que não tirava os olhos dele como impondo ou pedindo silêncio demais ele não cria nada mudado a despeito de decretos e proclamações pedro imaginava que tudo podia ficar como dantes alterado apenas o pessoal do governo custa pouco dizia ele baixinho à mãe ao deixarem a mesa é só o imperador falar ao deodoro paulo saiu logo depois do jantar prometendo ver cedo a mãe receosa de o ver metido em barulhos não queria que ele saísse mas outro receio fê-la consentir e este era que os dois irmãos brigassem finalmente assim o medo vence a outro e a gente acaba por dar o que negou não é menos certo que ela raciocinou alguns minutos antes de resolver do mesmo modo que eu escrevi uma página antes da que vou escrever agora mas ambos nós natividade e eu acabamos por deixar que os atos se praticassem sem oposição dela nem comentário meu capítulo 67 o basto e a espadilha vieram amigos da casa trazendo notícias e boatos variavam pouco e geralmente não havia opinião segura acerca do resultado ninguém sabia se a vitória do movimento era um bem se o mal apenas sabiam que era um fato daí a ingenuidade com que alguém propôs o voltarete do costume e a boa vontade de outros em aceitá-lo santos embora declarasse que não jogava mandou pôr as cartas e os tentos mas os outros opinaram de que sempre faltava um parceiro e sem ele não havia graça quis resistir não era bonito que no próprio dia em que o regime caíra ou ia cair entregasse o espírito a recriações de sociedade não pensou isto em voz alta nem baixa mas consigo e talvez o leu no rosto da mulher acharia um pretexto para resistir se buscasse algum mas amigos e cartas não deixavam buscar nada santos acabou aceitando provavelmente essa era mesmo a inclinação íntima muitas há que precisam ser atraídas cá fora como um favor ou concessão da pessoa enfim o basto e a espadilha fizeram naquela noite o seu ofício como as mariposas e os ratos os ventos e as ondas o lume das estrelas e o sono dos cidadãos fim da sessão 20 sessão 21 de exaú e jacobo machado de assis esta gravação librivox está em domínio público gravado por felipe vale capítulo 67 a noite inteira saindo de casa paulo foi a de um amigo e os dois entraram a buscar outros da mesma idade igual intimidade foram aos jornais ao quartel do campo passaram algum tempo diante da casa de deodoro gostavam de ver os soldados a pé ou a cavalo pediam licença falavam lhes ofereciam cigarros era a única concessão destes nenhum lhes contou que se passara nem todos saberiam nada não importa iam cheios de si paulo era o mais entusiasta e convicto aos outros valia só a mocidade que é um programa mas o filho de santos tinha frescas todas as idéias de um novo regime e possuía ainda outras que não via aceitar bater se ia por elas trazia até o desejo de achar alguém na rua que soltasse um grito já agora sedicioso para lhe quebrar a cabeça com a bengala nota-se que esquecera ou perder a bengala não deu por falta dela se desse bastavam lhe os braços e as mãos propôs cantarem à marceleza os outros não quiseram ir tão longe não por medo senão de cansados paulo que resistia mais que eles à fadiga lembrou-lhes esperar a aurora vamos esperá-la do alto de um morro ou da praia do flamengo teremos tempo de dormir amanhã eu não posso disse um e os outros repetiram a recusa e assentaram de ir para suas casas era perto de duas horas paulo acompanhou-os a todos e só depois de ver o último recolhido foi sozinho para o batafogo quando entrou deu com a mãe que esperava por ele inquieta e arrependida de o haver deixado sair paulo não achou desculpa e censurou a mãe por não dormir à espera dele natividade confessou que não teria sono antes de o saber em casa são e salvo falavam baixo e pouco tendo-se beijado antes beijaram-se depois e despediram-se olha disse natividade se achares pedro acordado não lhe contes nem lhe perguntes nada dorme e amanhã saberemos tudo e o mais que se passar esta noite paulo entrou no quarto pé ante pé era ainda aquele vasto quarto em que os dois gêmeos brigaram por causa das duas velhas gravuras robespierre e luís xVI agora haviam mais que os retratos uma revolução de poucas horas e um governo fresco obedecendo ao conselho da mãe paulo não quis saber se pedro dormia posso desconfiar-se que não efetivamente não pedro viu as cautelas de paulo e cumpriu também os conselhos da mãe fingiu que não via nada até aí conselhos mas um pouco de glória fez com que paulo cantarolasse entre os dentes baixinho para si a primeira estrofe da marceleza que os amigos tinham recusado fora pedro percebeu antes pela toada que pela letra concluiu que a intenção do outro era afligi-lo não era mas podia ser vacilou entre a réplica e o silêncio até que uma idéia fantástica lhe atravessou o cérebro cantarolar também baixinho a segunda parte da estrofe que alude as tropas estrangeiras mas desviado do natural sentido histórico para restringi-la às tropas nacionais era um deforço vago a idéia passou depressa pedro contentou-se de simular a indiferença suprema do sono paulo não acabou a estrofe despiu-se agitado sem tirar o pensamento da vitória dos seus sonhos políticos não se meteu logo na cama foi primeiro a do irmão a ver se dormia pedro respirava tão naturalmente como se não perdera nada teve ímpeto de acordá-lo para dar-lhe que perdera tudo se alguma coisa era instituição derribada recuou a tempo e foi meter-se entre os lençóis nenhum dormia enquanto o sono não chegava iam pensando nos acontecimentos do dia ambos espantados de como foram fáceis e rápidos depois cogitaram no dia seguinte nos efeitos ulteriores não admira que não chegassem à mesma conclusão como o diabo é que eles fizeram isto sem que ninguém desse pela coisa refletia paulo podia ter sido mais turbulento conspiração houve dê certo mas se uma barricada não faria mal seja como for venceu-se a campanha o que é preciso é não deixar esfriar o ferro batê-lo sempre e renová-lo teodoro é uma bela figura dizem que a entrada do marechal no quartel e a saída puxando os batalhões foram esplêndidas talvez fáceis demais é que o regime estava podre e caiu por si enquanto a cabeça de paulo ia formulando essas ideias a de pedro ia pensando o contrário chamava ao movimento um crime um crime e um disparate além de ingratidão o imperador devia ter pegado os principais cabeças e mandá-los executar infelizmente as tropas iam com eles mas nem tudo acabou isso é fogo de palha daqui a pouco está pagado e o que antes era torna a ser eu acharei duzentos rapazes bons e prontos e disfaremos essa caranguejola aparência que dá um ar de solidez mas isto na nada há de ver que o imperador não sai daqui e ainda que não queira há de governar ou governará a filha e na falta dela o neto também ele ficou menino e governou amanhã há tempo por ora tudo são flores há ainda um punhado de homens a reticência do final dos discursos de ambos quer dizer que as ideias se iam tornando esgarçadas nevoentas e repetidas até que se perderam e eles dormiram durante o sono cessou a revolução e a contrarrevolução não houve monarquia nem república d pedro ii nem marechal deodoro nada que cheirasse a política um e outro sonharam com a bela enseada do botafogo um céu claro uma tarde clara e uma só pessoa flora capítulo sessenta e oito de manhã flora abriu os olhos de ambos esvaiu-se tão depressa que eles mal puderam ver a barra do vestido e ouvir uma palavrinha meiga e remota olharam um para o outro sem rancor aparente o receio de um e a esperança de outro deram tréguas correram aos jornais paulo meio tonto tremia alguma traição sobre a madrugada pedro tinha uma idéia vaga de restauração e contava ler nas folhas um decreto imperial de anistia nem traição nem decreto a esperança e o receio fugiram deste mundo capítulo sessenta e nove ao piano enquanto eles sonhavam com flora esta não sonhou com a república teve uma daquelas noites em que a imaginação dorme também sem olhos nem ouvidos ou quando muito a retina não deixa ver claro e as orelhas confundem o som de um rio com o latir de um cão remoto não posso dar melhor definição nem ela é precisa cada um de nós terá dito dessas noites mudas e apagadas não sonhou sequer com música e aliás tocara antes algumas das suas páginas queridas não as tocou somente por gostar delas senão por fugir à consternação dos pais que era grande nenhum destes podia crer que as instituições tivessem caído outras nascido tudo mudado dona cláudia ainda apelava para o dia seguinte e perguntava ao marido se vira bem e o que é que vira ele mordia os beiços batia na perna erguia-se dava alguns passos e tornava a narrar os acontecimentos as notícias coladas às portas dos jornais a prisão dos ministros a situação tudo extinto 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 flora não era avessa a piedade nem a esperança como sabeis mas não ia com a agitação dos pais se meteu-se com seu piano e as suas músicas escolheu não sei que sonata tanto bastou para lhe tirar o presente a música tinha para ela a vantagem de não ser presente passado ou futuro era uma coisa fora do tempo e do espaço uma idealidade pura quando parava sucedia-lhe ouvir alguma frase solta do pai ou da mãe mas como foi que todas escondidas a sangue às vezes um deles fazia algum gesto e ela não via o gesto o pai com a alma atrópega falava muito incoerente a mãe trazia outro vigor já lhe sucedia calar por instantes como se pensasse ao contrário do marido que em se calando coçava a cabeça apertava as mãos ou suspirava quando não ameaçava o teto com o punho lá lá dó ré sol ré ré lá ia dizendo o piano da filha por essas ou por outras notas mas eram notas que vibravam para fugir aos homens e suas dissensões também se pode achar na sonata de flora uma espécie de acordo com a hora presente não havia governo definitivo a alma da moça ia com esse primeiro albor do dia e com esse derradeiro crepúsculo da tarde como quereis em que nada é tão claro ou tão escuro que convide a deixar a cama ou acender velas quando muito ia haver um governo provisório flora não entendia de formas nem de nomes a sonata trazia a sensação da falta absoluta de governo a anarquia da inocência primitiva naquele recanto do paraíso que o homem perdeu por desobediente e um dia ganhará quando a perfeição trouxerá a ordem eterna e única não haverá então progresso nem regresso mas estabilidade o seio de Abraão agasalhará todas as coisas e pessoas e a vida será um céu aberto era o que as teclas lhe diziam sem palavras RÉ RÉ LÁ SOL LÁ LÁ DÓ CAPÍTULO 70 DE UMA CONCLUSÃO ERRADA os sucessos vieram vindo à medida que as flores iam nascendo destas houve que serviram ao último baile do ano outras morreram na véspera poetas de um e outro regime tiraram imagem do fato para cantarem a alegria e a melancolia do mundo a diferença é que a segunda abafava os seus suspiros enquanto a primeira levava longe os seus tripúdios o metal das trompas dava outro som as flores é que continuavam a nascer e morrer igual e regularmente dona Cláudia recolheu as rosas do último baile do ano primeiro da república e adornou a filha com elas Flora obedeceu e aceitou-as pai de família antes de tudo Batista acompanhou a esposa e a filha ao baile também lá foi Paulo pela moça e pelo regime se em conversa com o ex-presidente da província disse todo o bem que pensava do governo provisório não lhe ouviu palavras de acordo nem de contestação não entrou mais fundo na confissão do homem porque a moça o atraía e ele gostava mais dela que do pai Flora viu uma semelhança entre o baile da ilha fiscal e este apesar de particular e modesto este era dado por pessoa que vinha dos tempos da propaganda e um dos ministros lá esteve ainda que só meia hora daí a ausência de Pedro apesar de convidado Flora sentiu a falta de Pedro como sentir a de Paulo na ilha tal era a semelhança das duas festas ambas traziam a ausência de um gêmeo por que é que seu irmão não veio? perguntou ela Paulo enfiou-o depois de alguns instantes Pedro é teimoso disse teimou e recusar o convite crê naturalmente que a monarquia levou a arte de dançar não faça caso é um lunático não diga isso acha também que a dança se foi com o império? não, a prova é que estamos dançando não, digo que lhe não chame nomes feios parece-lhe então que Pedro é um rapaz de juízo? certamente, como o senhor mas Paulo ia perguntar-lhe qual deles tendo ela de jurar por um ou por outro lhe mereceria o juramento mas recuou a tempo então ela falou do calor e ele achou que sim que estava quente acharia que estava frio se ela se queixasse de frio Flora se só cedesse à vista era também capaz de aceitar todas as opiniões de Paulo para ir com ele em verdade Paulo tinha agora um ar brilhante e petulante olhava para cima firme em que os seus escritos de um ano é que haviam feito a república posto que incompleta sem certas ideias que expusera e defendera e teriam de vir um dia breve tal ia dizendo a moça e ela escutava com prazer sem opinião era só o gosto de o escutar quando a lembrança de Pedro surgia na cabeça da moça a tristeza empanava a alegria mas a alegria vencia depressa a outra e assim acabou o baile então as duas tristeza e alegria agasalharam-se no coração de Flora como as duas gêmeas que eram o baile acabou o capítulo é que não acaba sem que deixe um pouco de espaço a quem quiser pensar naquela criatura pai nem mãe podia entendê-la os rapazes também não e provavelmente santos inatividades menos que ninguém tu mestra de amores ou aluna deles tu que escutas adversos concluís que ela era custa por o nome do ofício se não fosse a obrigação de contar a história com as próprias palavras preferia calá-lo mas tu sabes qual é ele e aqui fica concluís que Flora era a namoradeira e concluís mal leitora é melhor negar já isto que esperar pelo tempo Flora não conhecia as doçuras do namoro e menos ainda se podia dizer namoradeira de ofício a namoradeira de ofício é a planta das esperanças se alguma vez das realidades se a vocação o impõe e a ocasião o permite também é preciso ter em lembrança aquilo que um publicista filho de Minas e de outro século que acabou senador escrevia contra os ministros adversários e Tangueira não dá manga não Flora não dava para namorados a prova disto é que no estado em que viveu alguns meses de 1891 com o pai e a mãe para o fim que direi adiante ninguém alcançou o menor dos seus olhares amigos ou sequer complacentes mais de um rapaz consumiu o tempo em se fazer visto e atraído dela mais de uma gravata mais de uma bengala mais de uma luneta levaram-lhe as cores os gestos e os vidros sem obter outra coisa que a atenção cortês e acaso uma palavra sem valor Flora só se lembrava dos gêmeos se um deles a esqueceu ela não os perdeu de memória ao contrário escrevia por todos os correios a natividade para se fazer lembrada de ambos as cartas falavam pouco da terra ou da gente e não diziam mal nem bem usavam muito a palavra saudades que cada um dos gêmeos lia para si também eles a escreviam nas cartas que mandavam a dona Cláudia e Batista com a mesma intenção duplicada e misteriosa que ela entendia muito bem tais eram de longe ela e eles a rixa velha que os desunia na vida continuava a desuni-los no amor podiam amar cada um a sua moça casar com ela e ter os seus filhos mas preferiam amar a mesma e não ver o mundo por outros olhos nem ouvir melhor verbo nem diversa música antes durante e depois da comissão do Batista fim da sessão 21 Sessão 22 de Esaú e Jacó por Machado de Assis Esta gravação LibriVox está em domínio público Gravado por Felipe Vale Capítulo 71 A Comissão Lá me escapou a palavra Sim, foi uma comissão dada ao pai e da qual não sei nada nem ela negócio reservado Flora chamava-lhe Comissão do Inferno O pai sem ir tão fundo concordava mentalmente com ela verbalmente desmentia a definição Não digas isso Flora é comissão de confiança para fins nobremente políticos Creio que sim mas daí a saber o objeto especial e real e a largo espaço Também não se sabe como foi parar as mãos de Batista aquele recado do governo Sabe-se que ele não desprezou a escolha quando um amigo íntimo correu a chamá-lo ao palácio do generalíssimo Viu que era reconhecer nele muita finura e capacidade de trabalho Não é menos certo porém que a comissão entrava a aborrecê-lo posto que na correspondência oficial dissesse exatamente o contrário Se tais papéis mostrassem sempre o coração da gente Batista cujas instruções eram aliás de concórdia parecia querer levar a concórdia a ferro e fogo mas o estilo não é o homem O coração de Batista fechava-se quando ele escrevia e deixava ir a mão adiante com a chave do coração apertada Já é tempo suspirava o músculo Já é tempo de um lugar de governador Quanto a dona Cláudia não queria ver acabada a comissão que restituía ao esposo a ação política Faltava-lhe somente uma coisa oposição Nenhum jornal dizia mal dele Aquele prazer de ler todas as manhãs a descomposturas dos adversários lê-las e relê-las com os nomes feios como látegos de muitas pontas que lhe rasgavam as carnes a excitavam ao mesmo tempo esse prazer não lhe dava comissão reservada Ao contrário havia uma espécie de aposta em achar o comissário justo equitativo e conciliador digno de admiração tipo cívico caráter sem mácula Tudo isto ela conheceu outrora mas para lhe achar sabor foi sempre preciso que viesse entremeado de ralhos e calúnias Sem eles era água em soça Também não tinha aquela parte de cerimônias a que a obrigava o sumo cargo mas não lhe faltavam atenções e era alguma coisa Capítulo 72 O Regresso Quando o Marechal Deodoro dissolveu o Congresso Nacional em 3 de novembro Batista recordou o tempo dos manifestos liberais e quis fazer um Chegou a principiá-lo em segredo empregando as belas frases que trazia de cor citações latinas duas ou três apóstrofes Dona Cláudia reteve-o à beira do abismo com razões claras e robustas Antes de tudo o golpe de Estado podia ser um benefício Serve-se muita vez a liberdade parecendo sufocá-la Depois era o mesmo homem que a havia proclamado que convidava agora a nação a dizer o que queria e a emendar a Constituição salvo nas partes essenciais A palavra do generalíssimo como a sua espada bastava defender e consumar a obra principiada Dona Cláudia não tinha estilo próprio mas sabia comunicar o calor do discurso o coração de um homem de boa vontade Batista depois de a escutar e pensar bateu-lhe no ombro imperativamente Tem sazão, filha Não rasgou o papel escrito queria guardá-lo como simples lembrança e a prova é que ia escrever uma carta ao presidente Dona Cláudia também lhe tirou esta ideia da cabeça Não havia necessidade de lhe mandar o seu sufragio bastava conservar-se na comissão O governo não está satisfeito com você? Está Vendo que você se conserva conclui que aprova tudo e basta Sim, Cláudia concordou ele após alguns instantes Ao contrário qualquer coisa que escrevesse contra a assembleia sediciosa que o presidente acaba de dissolver pareceria falta de piedade Paz aos mortos Tem sazão, filha Conservou-se calado operando fiel às instruções recebidas Vinte dias depois o marechal Deodoro passava o governo às mãos do marechal Floriano O congresso era restabelecido e todos os decretos do dia 3 anulados Ao saber de tais fatos Batista pensou morrer Ficou sem fala por alguns instantes e Dona Cláudia não achou a menor parcela de ânimo que lhe desse Nenhum contara com a marcha rápida dos acontecimentos um sobre outros com tal atropelo que parecia um bando de gente que fugia Vinte dias apenas Vinte dias de força e sossego esperanças e grande futuro Um dia a mais e tudo ruiu como casa velha Agora que Batista compreendeu o erro de haver dado ouvidos a esposa Se tenha acabado e publicado o manifesto no dia 4 ou 5 estaria com um documento de resistência na mão para reivindicar um posto de honra qualquer ou só estima que fosse Ele é um manifesto Chegou a pensar em imprimi-lo embora incompleto Tinha conceitos bons como este O dia da opressão é a véspera da liberdade Citava a bela Roland caminhando para a guilhotina Oh liberdade quantos crimes em teu nome Dona Cláudia fez-lhe ver que era tarde que ele concordou Sim, é tarde Naquele dia que não era tarde vinha a hora própria para o efeito certo Batista Amarrotou o papel distraidamente Depois alisou-o e guardou-o Em seguida fez um exame de consciência profundo e sincero Não devia ter cedido A resistência era o melhor Se tem resistido às palavras da mulher a situação seria a outra Apalpou-se Achou que sim que podia muito bem haver-lhe trancado os ouvidos e passado adiante Insistiu muito nesse ponto Se pudesse faria voltar atrás o tempo e mostraria como é que a alma escolhe de si mesma o melhor dos partidos Não era preciso saber nada do que ulteriormente sucedeu A consciência dizia-lhe que em situação idêntica do dia 3 faria outra coisa Oh, com certeza faria coisa muito diversa e mudaria o seu destino Um ofício ou telegrama veio arrancar Batista à comissão política e reservada A volta para o Rio de Janeiro foi breve e triste sem os epítetos que o haviam regalado por alguns meses nem acompanhamento de amigos Só uma pessoa vinha alegre A filha que rezara todas as noites pela terminação daquele exílio Parece que estás contente com o desastre de teu pai disse-lhe a mãe já a bordo Não, mamãe alegro-me de ver que acabou esta canseira Papai pode muito bem fazer política no Rio de Janeiro onde é muito apreciado A senhora verá Eu, se fosse papai apenas desembarcasse ia logo ao marechal explicar tudo mostrar as instruções e dizer o que tinha feito Dizia mais que a dispensa veio muito a propósito a fim de não parecer que ficara mofinado Depois pedia-lhe para trabalhar lá mesmo Dona Cláudia a respeito do amargor dos tempos gostou de ver que a filha pensava e dava conselhos em política Não advertiu como fez o leitor que a alma do discurso da moça era não sair da capital e fazer aqui mesmo o seu congresso que em breve seria uma só assembleia legislativa como no Rio Grande do Sul Mas a qual das câmaras Pedro ou Paulo caberia-se o único poder político Eis o que ela mesma não sabia Ambos se lhe apresentaram a bordo logo que o paquete entrou no porto do Rio de Janeiro Não foram em duas lanchas foram na mesma e saltaram com tal presteza para a escada que escaparam de cair ao mar talvez fosse o melhor desfecho do livro Ainda assim não acaba mal o capítulo porque a razão da presteza com que eles saltaram para a escada foi a ambição de ser o primeiro que cumprimentasse a moça aposta de amor que ainda uma vez os igualou na alma dela Enfim chegaram e não consta qual efetivamente a cumprimentou primeiro Pode ser que ambos Capítulo 73 Um Eldorado No cais Faru esperavam por eles três carruagens dois cupês e um landau com três belas parelhas de cavalos A gente Batista ficou lisonjeada com a fineza da gente Santos e entrou no landau Os gêmeos foram cada um no seu cupê A primeira carruagem tinha o seu cocheiro e o seu lacaio fardados de castanho botões de metal branco em que se podiam ver as armas da casa Cada uma das outras tinha apenas o cocheiro com igual o librê Todas três se puseram a andar Estas atrás daquela Os animais batendo rígido e compassado a golpes certos como se houvessem ensaiado por longos dias aquela recepção De quando em quando encontravam outros trens outras librês outras parelhas a mesma beleza e o mesmo luxo A capital oferecia ainda aos recém-chegados um espetáculo magnífico Vivia-se dos restos daquele deslumbramento e agitação epopeia de ouro da cidade e do mundo porque a impressão total é que o mundo inteiro era a si mesmo Certo! Não lhe esqueceste o nome Encilhamento a grande quadra das empresas e companhias de toda espécie Quem não viu aquilo não viu nada Cascatas de ideias de invenções de concessões rolavam todos os dias sonoras e vistosas para se fazerem contos de réis centenas de contos milhares milhares de milhares milhares de milhares de milhares de contos de réis Todos os papéis aliás, ações saíam frescos e eternos do prelo Eram estradas de ferro bancos fábricas minas estaleiros navegação edificação exportação importação ensaques empréstimos todas as uniões todas as regiões tudo o que esses nomes comportam e mais o que esqueceram Tudo andava nas ruas e praças com estatutos organizadores e listas Letras grandes enchiam as folhas públicas Os títulos sucediam-se sem que se repetissem Raro morria e só morria o que era frouxo Mas a princípio nada era frouxo Cada ação trazia a vida intensa e liberal alguma vez imortal que se multiplicava daquela outra vida com que a alma acolhe as religiões novas Nasciam as ações a preço alto mais numerosas que as antigas crias da escravidão e com dividendos infinitos Pessoas do tempo querendo exagerar a riqueza dizem que o dinheiro borotava do chão Mas não é verdade Quando muito caia do céu Cândido e Cacambo Ah, pobre Cacambo nosso Sabes que é o nome daquele índio que Basílio da Gama cantou no Uruguai Voltea pegou dele para meter no seu livro e a ironia do filósofo venceu a doçura do poeta Pobre José Basílio Tinhas contra ti o assunto estreito e a língua escusa O grande homem não te arrebatou Lindóia Felizmente Mas Cacambo é dele Mais dele que teu Patrício da minha alma Cândido e Cacambo eu ia dizendo ao entrarem no Eldorado conta Voltaire que viram crianças brincando na rua com rodelas de ouro esmeralda e rubi Apanharam algumas e na primeira hospedaria em que comeram quiseram pagar o jantar com duas delas Sabes que o dono da casa riu as bandeiras espregadas já por quererem pagar-lhe com pedras de calçamento já porque ali ninguém pagava o que comia era o governo que pagava tudo Foi dessa hilariedade do hospedeiro com a liberalidade atribuída ao Estado que fez crer iguais fenômenos entre nós Mas é tudo mentira O que parece ser verdade é que as nossas carruagens brotavam do chão Às tardes quando uma centena delas ia enfileirar no largo São Francisco de Paula à espera das pessoas era um gosto subir à rua do ouvidor parar e contemplá-las As parelhas arrancavam os olhos à gente Todas pareciam descer das absórdias de Homero posto fossem corceses de paz As carruagens também Juno certamente as aparelhara com as suas correias freios de ouro rédeas de ouro tudo de ouro incorruptível Mas nem ela nem Minerva entravam nos veículos de ouro para os fins da guerra contra Ilion Tudo ali respirava paz Cocheiros e lacaios barbeados e graves esperando tesos e compostos dava uma bela ideia do ofício Nenhum aguardava o patrão deitado no interior dos carros com as pernas de fora A impressão que davam era de uma disciplina rígida e elegante aprendida em alta escola e conservada pela dignidade do indivíduo Casus há escrevia nosso Ayres em que a impassibilidade do cocheiro na boleia contrasta com a agitação do dono no interior da carruagem fazendo crer que é o patrão que por desfastio trepou a boleia e leva o cocheiro a passear Fim da Sessão 22 Sessão 23 de Exaú e Jacó por Machado de Assis Esta gravação LibriVox está em domínio público Gravado por Felipe Vale Capítulo 74 A alusão do texto Antes de continuar é preciso dizer que o nosso Ayres não se referia vagamente ou de modo genérico a algumas pessoas mas a uma só pessoa particular chamava-se então Nóbrega Outrora não se chamava nada era aquele simples andador das almas que encontrou na atividade perpétua na rua de São José esquina da da misericórdia Não esqueceste que a recente mãe deitou uma nota de dois mil réis à bacia do andador a nota era nova e bela passou da bacia algibeira no fundo de um corredor não sem algum combate Poucos meses depois Nóbrega abandonou as almas a si mesmas e foi a outros purgatórios para os quais achou outras opas outras bacias e finalmente outras notas esmolas de piedade feliz Quero dizer que foi a outras carreiras Com pouco deixou a cidade e não se sabe se também o país Quando tornou trazia alguns pares de contos de réis que a fortuna dobrou e dobrou e três dobrou enfim alvoreceu a famosa quadra do encilhamento Esta foi a grande opa a grande bacia a grande esmola o grande purgatório quem já sabia espiando tudo como o cocheiro o lacaio creio que eram escoceses salvassem a dignidade pessoal da casa Aires fez a observação do fim do outro capítulo sem nenhuma intenção geral Posto não achasse já nenhum conhecido antigo nóbrega tinha medo de tornar ao bairro onde andara a pedir para as primeiras almas Um dia porém tais foram as saudades dele que pensou em afrontar o perigo e lá foi Tinha cócegas de mirar as ruas e as pessoas recordava as casas e as lojas um barbeiro os sobrados de grade de pau onde apareciam tais e tais moças Quando ia ceder teve outra vez medo e enfiou-o por outra parte Só passava de carro Depois quis ver tudo a pé devagar parando se fosse possível e revivendo o instinto Lá se foi a pé Desceu pela rua de São José Dobrou-a da misericórdia Foi parar a praia de Santa Luzia Tornou pela rua de Dom Manuel Enfiou-o de beco em beco A princípio olhava a desguelha Rápido Os olhos no chão Aqui via a loja do barbeiro e o barbeiro era outro Dos sobrados de grade de pau debruçaram-se ainda moças velhas e meninas e nenhuma era a mesma Nóbrega foi se animando e encarando Talvez esta velha fosse moça há vinte anos A moça talvez mamasse e dá agora de mamar a outra criança Nóbrega acabou parando e andando devagar Voltou mais vezes Só as casas que eram as mesmas pareciam reconhecê-lo e algumas quase lhe falavam Não é poesia O ex-andador sentia necessidade de ser conhecido das pedras ouvir-se admirar delas contar-lhes a vida obrigá-las a comparar o modesto de outrora com o garrido de hoje e escutar-lhes as palavras mudas Vejam, manas é ele mesmo Passava por elas fitava-as interrogava-as quase ria quase as tocava para sacudi-las com força Falem, diabos falem Não confiaria de homem aquele passado mas as paredes mudas as grades velhas as portas gritadas aos lampiões antigos se os havia ainda tudo que fosse discreto a tudo que zera dar olhos ouvido e boca uma boca que só ele escutasse e que proclamasse a prosperidade daquele velho andador Uma vez viu a matriz de São José aberta e entrou A igreja era a mesma Aqui estão os altares Aqui está a solidão Aqui está o silêncio Persignou-se mas não orou Olhava só a um lado e outro andando na direção do altar mor Tinha receio de ver aparecer o sacristão podia ser o mesmo e conhecê-lo Ouviu passos recuou de pressa e saiu Ao subir pela rua de São José encostou-se a parede para deixar passar uma carroça A carroça subiu a calçada Ele refugiou-se num corredor O corredor podia ser qualquer Aquele era o próprio em que ele fez a operação da nota de dois mil réis de natividade Olhou bem Era o mesmo Ao fundo estavam os três ou quatro degraus da primeira escada que dobrava à esquerda e pegava com a grande Sorriu do acaso E viu por um instante aquela manhã Viu no ar a nota de dois mil réis Outras lhe teriam vindo as mãos por maneiras assim fáceis Mas nunca lhe esqueceu aquela graciosa folha gravada com tantos símbolos números datas e promessas Entregue por uma senhora desconhecida sabedeu-se a própria Santa Rita de Cássia Era sua particular devoção Sem dúvida trocou a nota e gastou-a Mas as partes dispersas não foram senão levar a outras notas um convite para a gibeira do dono e todas acudiram a mancheias obedientes e caladas para que não as ouvissem crescer Por mais que ele olhasse pela vida dentro não achava igual ao obsequio do céu ou sequer do inferno Mais tarde se alguma joia lhe levou os olhos não lhe levou as mãos Tinha aprendido a respeitar o alheio ou ganhara com o que comprar A nota de dois mil réis Um dia usando mais chamou-lhe de presente do nosso senhor Não, leitor não me apanhas em contradição Eu bem sei que a princípio o andador das almas atribuía a nota ao prazer que a dama traria de alguma aventura Ainda me lembro as palavras dele Aquelas duas viram passarinho verde Mas se agora atribuía a nota à proteção da santa não mentia então nem agora Era difícil atinar com a verdade A única verdade certa eram os dois mil réis Nem se pode dizer que era a mesma em ambos os tempos Então a nota de dois mil réis equivalia pelo menos a vinte Lembre-te dos sapatos velhos do homem Agora não subia de uma gorjeta de cocheiro Também não há contradição em pôr a santa agora e a namorada outrora Era mais natural o contrário quando era maior a intimidade dele com a igreja Mas leitor dos meus pecados amava-se muito em 1871 como já se amava em 1861 1851 e 1841 não menos que em 1881 1891 e 1901 O século dirá o resto E depois É preciso não esquecer que a opinião do andador das almas acerca de natividade foi anterior ao gesto do corredor quando ele agasalhou a nota na algebeira É duvidoso que depois do gesto a opinião fosse a mesma Capítulo 75 Provérbio Errado Pessoa quem li confidencialmente o capítulo passado escreve-me dizendo que a causa de tudo foi a cabocla do castelo Sem as suas predições grandiosas a esmola de natividade seria mínima ou nenhuma e o gesto do corredor não se daria por falta de nota A ocasião faz o ladrão concluiu meu correspondente Não concluiu mal Há todavia alguma injustiça ou esquecimento porque as razões do gesto do corredor foram todas pias Além disso o provérbio pode estar errado Uma das afirmações de Ayres que também gostava de estudar adagios é que esse não estava certo Não é a ocasião que faz o ladrão dizia ele alguém O provérbio está errado A forma exata deve ser esta A ocasião faz o furto O ladrão nasce feito Capítulo 76 Talvez fosse a mesma Nóbrega saiu enfim do corredor mas foi obrigado a deter-se porque uma mulher lhe estendia a mão Meu senhor uma esmolinha por amor de Deus Nóbrega meteu a mão no bolso do colete e pegou um níquel entre dois que lá havia um de tostão outro de dois Pegou o primeiro mas indo a dar-lhe mudou de ideia Não deu o níquel disse a velha que esperasse entrou mais fundo no corredor De costas para a rua introduziu a mão na algibeira das calças e sacou um maço de dinheiro procurou e achou uma nota de dois mil réis não nova antes velha tão velha como a mendiga que a recebeu espantada mas tu sabes que o dinheiro não perde com a velhice tome lá quase místico de dois mil réis obsequios aflige persegue e morde como os mosquitos mas não é regra a regra é guardá-los na memória como as jóias nos seus escrínios comparação justa porque o obsequio é muita vez alguma jóia que o obsequiado esqueceu de restituir fim da sessão 23 sessão 24 de exaú e jacó por machado de assis esta gravação livre vox está em domínio público gravado por felipe vale capítulo 77 hospedagem a família batista foi aposentada em casa de santos na atividade não pôde ir a bordo e o marido estava ocupado em lançar uma companhia mandaram recado pelos filhos que a casa de botafogo tinha já os quartos preparados desde que o carro se pôs a andar batista confessou que ia ficar constrangido por alguns dias numa casa de pensão era melhor até que nos despejassem a de são clemente que queria você não havia remédio se não aceitar ponderou a mulher flora não disse nada mas sentia o contrário do pai e da mãe pensar não pensou e é tão atordoada com a vista dos rapazes que as ideias não se enfileiraram naquela forma lógica do pensamento a própria sensação não era nítida era uma mistura de opressivo e delicioso de turvo e claro uma felicidade troncada uma aflição consoladora e o mais que puderes achar no capítulo das contradições eu nada mais lhe ponho nem ela saberia dizer o que sentia teve alucinações extraordinárias agora o que é mister dizer é que a ideia da hospedagem cabe todas aos dois jovens doutores que eles eram já doutores posto não houvesse ainda incertado a carreira de advogado nem de médico viviam do amor da mãe e da bolsa do pai inesgotáveis ambos o pai abanou as orelhas a lembrança mas os gêmeos insistiram pelo obsequio a tal ponto que a mãe contente de os ver de acordo saiu do silêncio e concordou com eles a ideia de ter a pequena ao pé de si por alguns dias e discernir qual era o melhor aceito e o que deveras a amava pode ser que também influísse na adoção do voto mas não afirmo nada a tal respeito também não asseguro que tivesse grande gosto em agasalhar a mãe e o pai de flora não obstante o encontro foi cordial de parte a parte foi um abraçar um beijar um perguntar um trocar de mimos que não acabava mais todos estavam mais gordos outra cor outro ar flora era um encanto para a natividade perpétua nenhuma destas sabia aonde iria parar aquela moça tão senhoril tão esbelta tão não digam resto interrompeu a moça sorrindo eu tenho a mesma opinião santos recebeu-os à tarde com a mesma cordialidade talvez menos aparente mas tudo se desculpa a quem anda com grandes negócios uma ideia sublime disse ele ao pai de flora a que lancei hoje foi a das melhores e as ações valem já ouro trata-se de lã de carneiro e começa pela criação deste mamífero nos campos do paraná em cinco anos poderemos vestir américa e europa viu o programa nos jornais não não leio jornais daqui desde que embarquei pois verá no dia seguinte antes de almoçar mostrou ao hóspede o programa e os estatutos as ações eram maços e maços e santos ia dizendo o valor de cada um batista somava mal em regra daquela vez pior mas os algarismos cresciam à vista trepavam uns nos outros enchiam o espaço desde o chão até as janelas e precipitavam-se por elas abaixo com um rumor de ouro que ensurdecia batista saiu dali fascinado e foi repetir tudo à mulher capítulo 78 visita ao marechal dona cláudia quando ele acabou perguntou-lhe com simplicidade você vai hoje ao marechal batista caindo em si naturalmente tinham ajustado o que ele iria ter com o presidente da república explicar-lhe a comissão que exercera toda reservada e sem embargo imparcial diria o espírito de concórdia com que andou e a estima que adquiriu em seguida falaria da conveniência de um governo que pela fortaleza e pela liberdade excedesse o do generalíssimo e uma frase final bem estudada isso na ocasião disse batista não é melhor levá-la feita eu lembrei-me desta creia a vossa excelência que deus está com os fortes e os bons sim não é má você pode acrescentar um gesto que indique o céu isso é que não você sabe que eu não dou para gestos não sou ator eu sem mexer o pé inspiro respeito dona cláudia dispensou o gesto não era essencial quis que ele escrevesse a frase mas já estava de cor batista tinha boa memória aquele mesmo dia batista foi ao marechal floriano não disse nada as pessoas da casa contaria tudo na volta dona cláudia também calou era por pouco tempo ficou esperando ansiosa esperou duas mortais horas chegou a imaginar que ele tivesse encarcerado o esposo por intrigas não era devota mas o medo inspira devoção e ela rezou consigo enfim chegou batista ela correu a recebê-lo avoroçada pegou-lhe na mão e recolheram-se ao quarto perpétua vede que são testemunhos pessoais na história exclamou internecida parecem dois pombinhos batista contou que a recepção foi melhor do que esperava com quanto o marechal não lhe dissesse nada mas escutou com interesse a frase? a frase saiu bem apenas com uma emenda não estando certo se ele preferia bons a fortes ou se fortes a bons deviam ser as duas palavras interrompeu a mulher sim mas lembrou-me empregar uma terceira creia a vossa excelência que deus está com os dignos com efeito a última palavra podia abranger as duas e trazia esta vantagem de dar a frase um arranjo pessoal dele mas o marechal o que disse? não disse nada ouviu-me com atenção obsequiosa e chegou a sorrir um sorriso leve um sorriso de acordo ou seria quem sabe você não andou bem de certo comigo ele diria alguma coisa você expôs tudo conforme tínhamos combinado? tudo? expôs as razões da comissão desempenha nossa moderação? tudo Cláudia? e o aperto de mão do marechal? não estendeu a mão a princípio fez um gesto de cabeça eu é que estendi a minha dizendo sempre as ordens de vossa excelência e ele? ele apertou minha mão? apertou bem? você sabe não podia ser um apertão de amigo mas deve ter sido cordial em nenhuma palavra? passe bem pelo menos? não nem era preciso cortejei-o e saí dona Cláudia deixou-se estar pensando a recepção não lhe pareceu que fosse má mas podia ser melhor com ela seria muito melhor capítulo 79 fusão, difusão, confusão atrás falei das alucinações de Flora realmente eram extraordinárias em caminho depois do desembarque não obstante virem os gêmeos separados e sós cada um no seu cupê cismou o que os ouvia falar primeira parte da alucinação segunda parte as duas vozes confundiam-se de tão iguais que era e acabaram sendo uma só afinal a imaginação fez os dois moços uma pessoa única este fenômeno não creio que possa ser comum ao contrário não faltará quem absolutamente me não creia e supõe invenção pura o que é verdade puríssima ora é de saber que durante a comissão do pai Flora ouviu mais de uma vez as duas vozes que se fundiam na mesma voz e mesma criatura e agora na casa de Botafogo repetia-se o fenômeno quando ouvia os dois sem os ver a imaginação acabava fusão do ouvido pela vista e um só homem lhe dizia palavras extraordinárias tudo isto não é menos extraordinário concordo se eu consultasse o meu gosto nem os dois rapazes fariam um só mancebo nem a moça seria uma só donzela corrigiria a natureza desdobrando Flora não podendo ser assim consinto na unificação de Pedro e Paulo por quanto esse efeito de visão repetia-se ao pé deles tal qual na ausência quando ela se deixava esquecer do lugar soltava a rédea a si mesma ao piano à palestra ao passeio na chácara à mesa do jantar tinha dessas visões repentinas e breves e das quais ela mesma sorria a princípio se alguém quiser explicar este fenômeno pela lei da hereditariedade supondo que ele era a forma afetiva da variação política da mãe de Flora não achará apoio em mim e creio que em ninguém são coisas diversas conheceis os motivos de Dona Cláudia a filha teria outros que ela própria não sabia o único ponto de semelhança é que tanto na mãe como na filha o fenômeno era agora mais frequente mas em relação à primeira vinham do atropelo dos acontecimentos exteriores nenhuma revolução se faz como a simples passagem de uma sala a outra as mesmas revoluções chamadas de palácio trazem alguma agitação que fica por certo prazo até que a água volte ao nível Dona Cláudia cedia à inquietação dos tempos a filha obedeceria a outra causa qualquer que se não podia descobrir logo nem sequer entender era um espetáculo misterioso vago obscuro em que as figuras visíveis se faziam impalpáveis o dobrado ficava único o único desdobrado uma fusão uma confusão uma difusão capítulo 80 transfusão enfim uma transfusão tudo o que puder definir melhor pela repetição e graduação das formas e dos estados aquele particular fenômeno pode desempregá-lo no outro e neste capítulo dito o fenômeno é preciso dizer também que Flora a princípio achava-lhe graça minto nos primeiros tempos como estava longe não lhe achou nada depois sentiu uma espécie de susto ou vertigem mas logo que se acostumou a passar de dois a um e de um a dois pareceu-lhe graciosa a alternação e chegava a evocá-la com o propósito de divertir a vista afinal nem isto era preciso a alternação fazia-se de si mesma umas vezes era mais lenta que outras alguma instantânea não eram tão frequentes que confinassem com o delírio enfim ela foi se acostumando e deleitando uma e outra vez na cama antes de dormir repetia-se o fenômeno depois de muita resistência da parte dela que não queria perder o sono mas o sono vinha e o sonho completava a vigília Flora passeava então pelo braço do mesmo garçom amado Paulo se não Pedro e ambos iam admirar as estrelas e as montanhas ou então o mar que suspirava ou tempestuava e as flores e as ruínas não era raro ficarem os dois a sós diante de uma nesga de céu claro de luar ou todo repregado de estrelas como um pano azul escuro era a janela supõe vinha de fora a cantiga dos ventos mansos um espelho grande pendente da parede reproduzia as figuras dele e dela confirmando a imaginação dela como era sonho a imaginação trazia espetáculos desconhecidos tais e tantos que mal se podia crer bastasse o espaço de uma noite e bastava e sobrava sucedia que Flora acordava de repente perdia o quarto e o vulto e persuadia-se que era tudo ilusão e raro então dormia se era cedo erguia-se andava cansava-se até adormecer novamente e sonhar outra coisa outras vezes a visão ficava sem sonho e diante dela uma só figura esbelta com a mesma voz namorada o mesmo gesto súplice uma noite indo a deitar-lhe os braços sobre os ombros com fim consciente de cruzar os dedos atrás do pescoço a realidade posto que ausente clamou pelos seus foros e o único moço se desdobrou nas duas pessoas semelhantes a diferença deu as duas visões de acordada um tal cunho de fantasmagoria que flora teve medo e pensou no diabo Sessão XXIV Sessão XXV de Esaú e Jacó por Machado de Assis Esta gravação LibriVox está em domínio público Gravado por Felipe Vale Capítulo XXXI Ai Duas Almas Anda Flora ajuda-me citando alguma coisa verso ou prosa exprima tua situação cita Goethe amiga minha cita um verso do Fausto adequado Ai Duas Almas no meu seio moram A mãe dos gêmeos A mãe dos gêmeos a bela natividade podia vê-lo citado também antes deles nascerem quando ela os sentia lutando dentro de si mesma Ai Duas Almas no meu seio moram Nisto as duas se parecem uma os concebeu outra os recolheu Agora como é que se dá ou se dará escolha de Flora nem o próprio Mephistófeles Nolo explicaria de modo claro e certo O verso basta Ai Duas Almas no meu seio moram Talvez aquele velho plácido que lá deixamos nas primeiras páginas chegasse a deslindar estas outras Doutor em matérias escuras e complicadas sabia muito bem o valor dos números as significações dos gestos não só visíveis como invisíveis a estatística da eternidade a divisibilidade do infinito era já morto desde alguns anos Hás de lembrar-te que ele consultado pelo pai de Pedro e Paulo acerca da hostilidade original dos gêmeos explicou-a prontamente Morreu no seu ofício Expunha três discípulos novos a correspondência das letras vogais com os sentidos do homem Quando caiu de bruços expirou Já então os adversários de Plácido que os tinha na própria seita afirmavam haver ele aberrado da doutrina e por natural efeito enlouquecido Santos nunca se deixou ir com esses divergentes da casa comum que acabaram formando outra igrejinha em outro bairro onde pregavam que a correspondência exata não era entre as vogais e os sentidos mas entre os sentidos e as vogais Esta outra fórmula parecendo mais clara fez com que muitos discípulos da primeira hora acompanhassem os da última e proclamem agora como conclusão final que o homem é um alfabeto de sensações venceram estes ficando muitos poucos fiéis à doutrina do velho plácido evocado algum tempo depois de morto confessou ele ainda uma vez a sua fórmula como a única das únicas e excomungou a quantos pregassem contrário aliás os dissidentes já o haviam excomungado também declarando abominável sua memória com aquele ódio rígido que fortalece alguma vez o homem contra a proxidão da piedade talvez o velho plácido deslindasse o problema em cinco minutos mas para isso era preciso evocá-lo e o discípulo santos cuidava agora de algumas liquidações últimas e lucrativas não só de fé vive o homem mas também de pão em seus compostos e similares capítulo oitenta e dois em são clemente ao cabo de poucas semanas a família batista saiu da casa santos e tornou a rua de são clemente a despedida foi terna as saudades começaram antes da separação mas a afeição o costume a estima a necessidade em suma de se verem a miúdo compensaram a melancolia e a gente batista levou promessa de que a gente santos iria vê-la daí a poucos dias os gêmeos cumpriram cedo a promessa um deles parece que paulo foi lá nessa mesma noite com o recado da mãe para saber se tinham chegado bem disseram-lhe que sim acrescentando batista para abreviar a visita e estavam bastante cansados os olhos gestos conclui o que não importa até agora todas as aplicações eficazes contra a tísica vão de par com a noção de que a tísica é incurável convém que os homens afirmem o que não sabem e por ofício o contrário do que sabem assim se forma esta outra incurável a esperança flora incurável também se não preferes a definição de inexplicável que lhe deu aires a graciosa flora teve naquela noite a sua insônia mas foi um tanto culpa sua em vez de se deitar quietinho e dormir com os anjos achou melhor velar com um ou dois deles e gastar uma parte da noite a janela ou sentada a recordar e pensar a cotejar e a completar metida no roupão de linho com os cabelos atados para dormir a princípio pensou no que lá estivera e evocou todas as suas graças alçadas pela virtude particular de a ter ido ver a noite sem embargo de se terem visto de manhã sentia-se grata toda a conversação foi ali repetida na solidão da alcova com as entonações diversas o vário assunto e as interrupções frequentes hora dos outros hora dela mesma ela em verdade só interrompia para pensar no ausente e portanto não fazia mais que converter o diálogo em monólogo o qual por sua vez acabava em silêncio e contemplação agora pensando em Paulo queria saber por que é que não o escolhia para a noiva tinha uma qualidade a mais a nota aventurosa do caráter e esta afeição não lhe desprazia inexplicável ou não deixava-se levar pelos ímpetos do rapaz que queria trocar o mundo e o tempo por outros mais puros e felizes aquela cabeça apenas masculina era destinada a mudar a marcha do sol que andava errado a lua também a lua pediu um contato mais frequente com os homens menos quartos não descendo o minguante de metade visível todas as noites sem que isso acarretasse a decadência das estrelas continuaria modestamente o ofício do sol e faria sonhar os olhos insones ou só cansados de dormir tudo isso cumpriria a alma de paulo faminta de perfeição era um bom marido em suma flora cerrou as pálpebras para vê-lo melhor e achou-o a seus pés com as mãos dela entre as suas risonho e estático paulo meu querido paulo inclinou-se para vê-lo de mais perto e não perdeu o tempo nem a intenção visto assim era mais belo que simplesmente conversando das coisas vulgares e passageiras enfiou os olhos nos olhos e achou-se dentro da alma do rapaz e que lá viu não soube dizê-lo bem foi tudo tão novo e radiante que a pobre retina da moça não podia fitar nada com segurança nem continuidade as ideias faiscavam como saindo de um fogareiro a força de abano as tentações batiam-se em duelo as reminiscências subiam frescas algumas saudades e ambições principalmente umas ambições de asas largas que fazia vento só com agitá-las sobre toda essa mescla e confusão chovia ternura muita ternura Flora recolheu os olhos Paulo estava na mesma postura mas do lado da porta metido na penumbra a figura de Pedro aparecia não menos bela mas um tanto triste Flora sentiu-se tocada daquela tristeza parece que se amasse exclusivamente o primeiro o segundo podia chorar lágrimas de sangue sem lhe merecer a menor simpatia que o amor conforme as nifas antigas e modernas não tem piedade quando há piedade para outro dizem elas é que o amor ainda não nasceu de verdade ou já morreu de todo e assim o coração não lhe importa vestir essa primeira camisa do afeto perdoa a figura não é nobre nem clara mas a situação não me dá tempo de ir à cata de outra Pedro aproximou-se a pato sulento ajoelhou-se também e tomou-lhe as mãos que Paulo apertava entre as suas Paulo ergueu-se e sumiu-se pela outra porta o quarto tinha duas a cama ficava entre elas talvez Paulo fosse bramindo de cólera ela é que não ouviu nada tão docemente vivo era o gesto de Pedro já agora sem melancolia e os olhos tão estáticos como os do irmão não eram tais que saíssem como os deste as aventuras tinha a quietação de quem não queria mais sol nem lua que esses que andam aí e se contenta de ambos e se os acha divinos não cuida de estrocar por novos era a ordem se queres a estabilidade o acordo entre si e as coisas não menos simpáticos ao coração da moça ou por trazerem a ideia da perpétua aventura ou por darem a sensação de uma alma capaz de resistir nem por isso os olhos de flora deixaram de penetrar os de Pedro até chegar à alma do rapaz o motivo secreto desta outra entrada podia ser o escrúpulo de cotejar as duas almas para julgá-las se não era somente o desejo de não parecer menos curiosa de uma e de outra ambas as razões são boas mas talvez nenhuma fosse verdadeira o gosto de quitar os olhos de Pedro era tão natural que não exigia intenção particular nenhuma e que bastava fitá-los para escorregar e cair dentro da alma namorada era gêmea da outra não lhe viu mais nem menos que nesta unicamente e aqui e aqui toca o ponto escabroso do capítulo achou cá alguma coisa indefinível que não sentira lá em compensação sentiu lá outra que não se lhe deparou cá indefinível não esqueças escabroso porque nada pior que falar das tentações sem nome crede-me amigo meu e tu não menos amiga minha crede-me que eu preferia contar as rendas do rupão da moça os cabelos apanhados atrás os fios do tapete as tábuas do teto e por fim os estalhinhos da lamparina que vai morrendo seria enfadonho mas entendia-se sim a lamparina ia morrendo mas ainda podia dar luz ao regresso de paulo quando flora o ouviu entrar e ajoelhar-se outra vez ao pé do irmão e ambos dividirem entre si as mãos dela mansos e cordatos ficou longamente atônica obra de um credo como diziam os nossos antigos quando havia mais religião que relógios voltando a si puxou as mãos estendeu-as depois sobre a cabeça deles como se lhes apalpasse a diferença o quit o algo o indefinível a lamparina ia morrendo pedro e paulo falavam-lhe por exclamações por exortações por súplicas a que ela respondia mal e tortamente não que os não entendesse mas por não os agravar ou acaso por não saber a qual deles diria melhor a última hipótese tem ar de ser a mais provável em todo caso é o prólogo do que sucedeu quando a lamparina chegou aos últimos arrancos tudo se mistura à meia claridade tal seria a causa da fusão dos vultos e de dois que eram ficaram sendo um só flora não tendo visto sair nenhum dos gêmeos mal podia crer que formassem agora uma só pessoa mas acabou crendo maiormente depois que esta única pessoa solitária parecia completá-la interiormente melhor que nenhuma das outras em separado era muito fazer e desfazer mudar e transmudar pensou em enganar-se mas não era uma só pessoa feita das duas e de si mesma sentia bater nela o coração estava tão cansada de emoções que tentou erguer-se e ir fora mas não pôde as pernas pareciam de jumbo e coladas ao solo assim esteve até que a lamparina ao canto morreu de todo flora teve um sobressalto na poltrona e ergueu-se e é isto a lamparina apagou-se foi acendê-la viu então que estava sem um nem outro sem dois nem um só fundido de ambos toda a fantasmagoria se desfizera a lamparina agora nova alumiava o seu quarto de dormir e a imaginação criara tudo foi o que ela supôs e o leitor sabe flora compreendeu que era tarde e um galo confirmou essa opinião contando outros galos fizeram a mesma coisa ora meu deus exclamou a filha de batista meteu-se na cama e se não dormiu logo também não se demorou muito não tardou a estar com os anjos sonhou com o canto dos galos uma carroça um lago uma cena de viagem no mar um discurso e um artigo o artigo era de verdade a mãe veio acordá-la às dez horas da manhã chamando-lhe dorminhoca e ali mesmo na cama lhe leu uma folha da manhã que recomendava o marido ao governo flora ouviu satisfeita acabar a grande noite fim da sessão 25 sessão 26 de exaú e jacó por machado de assis esta gravação livre vox está em domínio público gravado por felipe vale capítulo 84 o velho segredo natividade dormiu tranquila em botafogo mas acordou pensando nos filhos e na moça de são clemente e era reparando nos três parecera-lhe antes que flora não aceitava um nem outro logo depois que os aceitava a ambos e mais tarde um e outro alternadamente concluiu que ainda não sentiria nada particular e decisivo naturalmente iria com os tempos a ver qual destes a merecia deveras eles é que pareciam sentir igual inclinação e igual ciúme daí alguma possível catástrofe a separação não suprimiria tudo mas além de que separadas as famílias nem tudo seria presente a seus olhos as visitas podiam ser menos frequentes e até raras tinha assim o que quisera ao demais ia chegando o tempo de ir para Petrópolis propriamente chegara natividade cuidava de subir com os filhos sempre haveria lá no alto damas elegantes diversões alegria podia ser até que eles achassem noivas que bastava uma para um o que ficasse sem ela teria liberdade de desposar flora cálculos de mãe vieram outros que os modificaram e outros que os restauraram quem for mãe que lhe atire a primeira pedra nenhuma outra mãe atirou a primeira pedra a nossa amiga quero crer que a razão disto não foi senão a própria inscrição de natividade suspeitas e cálculos iam ficando no coração dela calou tudo e esperou ao cabo flora cada vez mais gostava de natividade queria-lhe como se ela fosse sua mãe duplamente mãe uma vez que não lhe escolhera ainda nenhum dos filhos a causa podia ser que as duas índoles se ajustassem melhor que entre flora e dona cláudia a princípio sentiu não sei que inveja amiga antes desejo quando via as formas da outra embora arruinadas pelo tempo ainda conservavam alguma linha de escultura antiga pouco a pouco foi descobrindo em si mesma o intróito de uma beleza que devia ser longa e fina e de uma vida podia ser grande flora conhecia a predição da cabocla do castelo relativamente aos dois gêmeos a predição não era já segredo para ninguém santos falara dela em tempo apenas ocultando a subida de natividade ao castelo emendou a verdade dizendo que a cabocla que viera bota fogo o resto foi revelado em confiança como alfinado plácido e ainda depois de alguma luta três ou quatro vezes investiu e recuou um dia a língua deu sete voltas na boca e o segredo seu medroso e sussurrado mas perdeu o medo pelo gosto de mostrar que os rapazes seriam grandes enfim o segredo foi esquecendo mas perpétua por isto ou aquilo contou agora a moça batista e a ouviu incrédula que podia saber a cabocla do futuro sabia e a prova é que adivinha outras coisas que não posso contar e eram verdadeiras você não imagina como o diacho da cabocla via longe e tinha uns olhos de espetar o coração não acredito na perpétua pois agora o futuro da gente e grandes como isso não disse por mais que natividade lhe perguntasse disse só que seriam grandes e subiriam muito talvez venha a ser ministro de estado perpétua parecia haver comprado os olhos a cabocla enfiava os pela miga baixo até o coração que aliás não batia com força nem apressado mas tão regular como de costume entretanto não sendo impossível que os dois rapazes chegassem aos altos deste mundo flora deixou de objetar e aceitou a predição sem outra palavra mais que um gesto sabes creio um gesto de boca fazendo descair os cantos dela levantando os ombros levemente espalmando as mãos como se dissesse pode ser perpétua acrescentou que mudado o regime era natural que paulo chegasse primeiro à grandeza e aqui espetou bem os olhos era um modo de apanhar os sentimentos de flora acenando-lhe com elevação de paulo pois bem podia ser que viesse amar antes o destino que a pessoa não achou nada flora continuou a não se deixar ler não lhe atribuas isto a cálculo não era cálculo seriamente não pensava em nada acima de si capítulo oitenta e cinco três constituições você crê deveras que devemos ser grandes homens perguntar a pedro a paulo antes da queda do império não sei você pode vir a ser quando menos primeiro ministro depois de quinze de outubro paulo retorquiu a pergunta e pedro respondeu com o irmão emendando o resto não sei você pode vir a ser presidente da república já lá iam dois anos agora pensavam mais em flora que na subida a boa moral pede que ponhamos a coisa pública acima das pessoas mas os moços nisto se parecem com velhos e varões de outra idade que muita vez pensam mais em si que em todos há exceções nobres algumas outras nobilíssimas a história guarda muitas delas e os poetas épicos e trágicos estão cheios de casos e modelos de abnegação praticamente seria exigir muito de pedro e paulo que cuidassem mais da constituição de vinte e quatro de fevereiro que da moça batista pensavam em ambas é verdade e a primeira já dera lugar a alguma troca de palavras acervas a constituição se fosse gente viva estivesse ao pé deles ouviria os ditos mais contrários deste mundo em que pedro ia ao ponto de achar um poço de iniquidades e paulo a própria minerva nascida da cabeça de jovem falo por metáfora para não descair do estilo em verdade eles entregavam palavras menos nobres e mais empáticas e acabavam trocando as primeiras entre si na rua onde o encontro de manifestações políticas era comum e as notícias à porta dos jornais frequentes tudo era ocasião de debate quando porém a imagem de flora aparecia entre eles por imaginação o debate se morecia mas as injúrias continuavam e até cresciam sem confissão do novo motivo que era ainda maior que o primeiro efetivamente eles iam chegando ao ponto em que dariam as duas constituições a republicana e a imperial pelo amor exclusivo da moça se tanto fosse exigido cada um faria com ela a sua constituição melhor que outra qualquer deste mundo capítulo 86 antes que me esqueça uma coisa é preciso dizer antes que me esqueça sabes que os dois gêmeos eram belos e continuavam parecidos por este lado não supunham ter motivo de inveja entre si ao contrário um e outro achavam em si qualquer coisa que acentuava se não melhorava as graças comuns não era verdade mas não é a verdade que vence é a convicção convence-te de uma idéia e morrerás por ela escreveu aires por esse tempo no memorial e acrescentou não é outra grandeza dos sacrifícios mas se a verdade acerta com a convicção então nasce o sublime e atrás dele o útil não acabou ou não explicou esta frase capítulo 87 entre aires e flora aquela citação do velho aires faz me lembrar um ponto em que ele e a moça flora divergiam ainda mais que na idade já contei que ela antes da comissão do pai defendia pedro e paulo conforme estes diziam mal um do outro naturalmente fazia agora a mesma coisa mas a mudança do regime trouxe ocasião de defender também monarquistas e republicanos segundo ouvia as opiniões de paulo ou de pedro espírito de conciliação ou de justiça aplacava a ira ou o desdém do interlocutor não diga isso são patriotas também convém desculpar algum excesso era só frases sem ímpeto de paixão nem estímulo de princípios que o interlocutor concluía sempre a senhora é boa ora o costume de aires era o oposto desta contradição benigna has de lembrar-te que ele usava sempre concordar com o interlocutor não por desdém da pessoa mas para não dissentir nem brigar tinha observado que as convicções quando contrariadas descompõem o rosto à gente que não queria ver a cara dos outros assim nem dar à sua um aspecto abominável se lucrasse alguma coisa vá mas não lucrando nada preferia ficar em paz com deus e com os homens daí o arranjo de gestos e as frases afirmativas que deixavam os partidos quietos e mais quietos a si mesmo um dia como ele estivesse com flora falou daquele costume dela dizendo-lhe que parecia estudado flora negou o que fosse era inclinação natural defender os ausentes que não podiam responder por nada demais aplacava assim um dos gêmeos com que falasse e depois o outro também concordo e porque há de o senhor concordar sempre perguntou ela sorrindo posso concordar com a senhora porque é uma delícia ir com as suas opiniões e teria mau gosto rebatê-las em verdade não há cálculo com os mais se concordo é porque eles só dizem o que eu penso já o tenho achado em contradição pode ser a vida e o mundo não são outra coisa a senhora não saberá isto bem porque é moça ingênua mas creia que a vantagem é toda sua a ingenuidade é o melhor livro e a mocidade é a melhor escola vá desculpando essa minha pedanteria alguma vez é um mal necessário não se acuse conselheiro o senhor sabe que eu não creio nada contra a sua palavra nem contra a sua pessoa a própria contradição a que lhe acho agradável também concordo concorda com tudo olha aqui flora dá licença conselheiro esqueceu-me dizer que esta conversação era a porta de uma loja de fazendas e modas rua do ouvidor aires ia na direção do lago de são francisco de paula e viu a mãe e a filha adentro sentadas a escolher um tecido entrou cumprimentou as e veio à porta com a filha o chamado de doa cláudia interrompeu a conversação por alguns instantes aires ficou a olhar para a rua onde subiam e desciam mulheres de todas as classes homens de todos os ofícios sem contar as pessoas paradas de ambos os lados e no centro não havia burburinho grande nem sossego puro em meio termo talvez algumas pessoas fossem conhecidas de aires e o cumprimentassem mas este tinha a alma tão metida em si mesma que se falou a uma ou duas foi o mais de quando em quando voltava a cabeça para dentro onde flora e a mãe faziam a sua consulta ouvia as palavras trocadas ainda agora sentia-se curioso de saber se finalmente a moça escolhia um dos gêmeos e qual destes vá tudo tinha já pesar que não fosse algum posto não lhe importasse saber se pedro ou paulo quisera vê-la feliz se a felicidade era o casamento e feliz o marido sem embargo da exclusão o excluído seria consolado agora se era por amor deles se dela é o que propriamente não se pode dizer com verdade quando muito para levantar a ponta do véu seria preciso entrar na alma dele ainda mais fundo que ele mesmo lá se descobriria acaso entre as ruínas de meio celibato uma flor descorada e tardia de paternidade ou mais propriamente de saudade dela glora trouxe novamente a rosa fresca e rúgura da primeira hora não falaram mais de contradição mas da rua da gente e do dia nenhuma palavra cerca de pedro ou paulo sessão xviii de exaú e jacó por machado de assis esta gravação librivox está em domínio público gravado por felipe vale capítulo 88 não 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 eles onde quer que estivessem naquele momento podiam falar ou não a verdade é que se nenhum consentia em deixar a moça também nenhum contava obtê-la por mais que achasse inclinada tinha já combinado que o rejeitado aceitaria a sorte e deixaria o campo ao vencedor não chegando à vitória não sabia como resolver a batalha esperar seria o mais fácil se a paixão não crescesse mas a paixão crescia talvez não fosse exatamente paixão se dermos a esta palavra o sentido de violência mas se lhe reconhecermos uma forte inclinação de amor um amor adolescente ou pouco mais era o caso pedro e paulo cederia a mão da pequena se houvessem de consultar só a razão e mais de uma vez estiveram a pique de o fazer raro lampejo que para logo desaparecia a ausência era já insofrível a presença necessária se não fora o que aconteceu e se contará por essas páginas adiante haveria matéria para não acabar mais o livro era só dizer que sim e que não e o que estes pensaram e sentiram e o que ela sentiu e pensou até que o editor dissesse basta seria um livro de moral e de verdade mas a história começada ficaria sem fim não 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 força continuá-la e acabá-la comecemos por dizer que os dois gêmeos ajustaram entre si poucos dias depois daquele sonho ou delírio da moça flora à noite no quarto capítulo oitenta e nove o dragão vejamos o que é que estes ajustaram vinham de estar com aires no teatro uma noite matando o tempo conheceis este dragão toda a gente lhe tem dado os mais fundos golpes que pode ele esperneia a espira e renasce assim se fez naquela noite não sei que teatro foi nem que peça nem que gênero fosse o que fosse a questão era matar o tempo e os três o deixaram estirado no chão foram dali a um restaurante aires disse-lhes que antigamente em rapaz acabava a noite com amigos da mesma idade era o tempo de offenbar e da opereta contou anedotas disse as peças escreveu as damas e os partidos quase deu por si repetindo um trecho música e palavras pedro e paulo ouviam com atenção mas não sentiam nada do que espertava os ecos da alma do diplomata ao contrário tinham vontade de rir que eles importava a notícia de um velho da rua uruguaiana trocado depois em teatro agora em nada uma gente que viveu e brilhou passou e acabou antes que eles viessem ao mundo o mundo começou vinte anos antes daquela noite e não acabaria mais como um viveiro de moços eternos que era aires sorriu porquanto ele também assim cuidou aos vinte e dois anos de idade e ainda se lembrava do sorriso do pai já velho quando lhe disse algo parecido com isso mais tarde tendo adquirido do tempo a noção idealista que ora possuía compreendeu que tal dragão era juntamente vivo e defunto e tanto valia matá-lo como nutrí-lo não obstante as recordações eram doces e muitas delas viviam ainda frescas como se viessem da véspera a diferença da idade era grande não podia entrar em pormenores com eles ficou só em lembranças cuidou de outra coisa pedro e paulo entretanto receosos de que ele os adivinhasse e compreendesse o desprezo que lhes inspirava saudades de tempos remotos e estranhos pediram-lhe informações e ele deu as que podia sem intimidade ao cabo a conversação valeu mais que este resumo e a separação não custou pouco paulo ainda lhe pediu ofenbar pedro uma descrição das paradas de sete de setembro e dois de dezembro mas o diplomata achou meio de saltar ao presente e particularmente a flora que louvou como uma bela criatura os olhos de ambos concordaram que era belíssima também louvou as qualidades morais a finura do espírito tais dotes que pedro e paulo reconheceram também e daí a conversação e por fim o ajuste a que me referi no começo deste capítulo que pede outro capítulo noventa o ajuste quanto a mim um de vocês gosta dela se não ambos disse aires pedro mordeu os beiços paulo consultou o relógio iam já na rua aires concluiu que sabia que sim que ambos e não trepidou em dizê-lo acrescentando que a moça não era como a república que um podia defender e o outro atacar cumpria ganhá-la ou perdê-la de vez que fariam eles dada a escolha ou já estava feita a escolha e o preterido teimava em a torcer para si nenhum falou logo posto que ambos sentissem necessidade de explicar alguma coisa tinham que a escolha não era clara ou decisiva outro sim que lhes cabia o direito de esperar a preferência e fariam o diabo para alcançá-la tais e outras ideias vagavam silenciosamente neles sem sair cá fora a razão percebe-se e devia ser mais de uma primeiro a matéria da conversação depois a gravidade do interlocutor por mais que aires abrisse as portas à franqueza dos rapazes estes eram rapazes e ele velho mas o assunto em si era tão sedutor o coração apesar de tudo tão indiscreto que não houve remédio senão falar negando não me neguem interrompeu aires a gente madura sabe as manhas da gente nova e adivinha com facilidade o que ela faz nem é preciso adivinhar basta ver e ouvir vocês gostam dela eles sorriam mas já agora com tal amargor e acanhamento que mostravam o desgosto da rivalidade aliás sabida deles tal rivalidade era também sabida de outros devia sê-lo de flora e a situação lhes parecia agora mais complicada e fechada que dantes tinham chegado ao largo da carioca era uma hora da noite um vitória da santos esperava ali os rapazes aconselho e por ordem da mãe buscava todas as ocasiões e meios de os fazer andar juntos e familiares teimava em emendar a natureza levava-os muita vez a passeio ao teatro a visitas naquela noite como soubesse que iam ao teatro mandou a prestar a vitória que os conduziu para a cidade e ficou à espera deles entre conselheiro disse pedro o carro dá para três eu vou num banquinho da frente entraram e partiram bem concluiu aires é certo que vocês gostam dela e igualmente certo que ela ainda não escolheu entre os dois provavelmente não sabe que faça em terceiro resolveria a crise porque vocês se consolariam depressa também eu me consolei rapaz não havendo o terceiro e não se podendo prolongar a situação por que é que vocês não combinam alguma coisa combinar que perguntou pedro sorrindo qualquer coisa combinem o modo de cortar este nó górdio cada um que siga sua vocação você pedro tentará primeiro desatá-lo se ele não puder paulo você pegue da espada de alexandre e dele o golpe fica tudo feito e acabado então o destino que os espera com duas belas criaturas virá trazê-las pela mão a um e a outro e tudo se compõe na terra como no céu aires disse mais coisas antes de se apear à porta da casa apeado ainda lhes perguntou estamos de acordo os dois responderam de cabeça afirmativamente e ficando sós não disseram nada que fossem pensando é natural e porventura o tempo lhes pareceu curto entre o catete e o botafogo chegaram a casa subiram a escada do jardim falaram da temperatura que pedro achava deliciosa e paulo abominável mas não disseram assim para não irritar um ao outro as esperanças do ajuste é que os levava a moderação relativa e passageira vivam os frutos pendentes do dia seguinte cá estava o quarto à espera deles um brinco de arranjo e graça de comodidade e repouso era a mãe que dava os últimos retoques todos os dias ela cuidava das flores que seriam postas nos vasinhos de porcelana e ela mesma as ia tirar à noite e por fora das janelas para que eles não as respirassem dormindo cá estavam as velas ao pé das duas camas metidas nos seus castiçais de prata um com o nome de pedro outro com o de paulo gravados tapetinhos de suas mãos laços dados por ela nos cortinados finalmente o retrato dela e do marido pendurados à parede entre as duas camas naquele mesmo lugar em que estiveram os de luis xVI e robespierre comprados na rua da carioca ao pé de cada um dos castiçais acharam um bilhetinho de natividade aqui está o que ela dizia algum de vocês quer ir comigo à missa amanhã faz anos que seu avô morreu e perpétua está aduentada a atividade esquecera de lhes falar antes e aliás andava bem sem eles mormente de carruagem mas gostava de os ter consigo pedro e paulo riram do convite da forma e um deles propôs que para agradar a mãe fossem ambos à missa a aceitação da proposta veio pronta já não era harmonia era uma espécie de diálogo na mesma pessoa o céu parecia escrever o tratado de paz que ambos teriam de assinar ou se preferes a natureza corrigia as índoles e os dois richosos começavam a ajustar o ser e o parecer também não juro isto digo o que se pode crer só pelo aspecto das coisas vamos à missa repetiram seguiu-se um grande silêncio cada um ruminava o ajuste e o modo de o propor enfim de cama a cama disseram o que lhes parecia melhor propuseram discutiram emendaram e concluíram sem escritura de tabelião apenas por aceitação de palavra poucas cláusulas confessando que não podiam assegurar a escolha de flora concordaram em esperar por ela durante um prazo curto três meses dada a escolha o rejeitado obrigava-se a não tentar mais nada como tivessem a certeza final da escolha o acordo era fácil cada um não faria mais que excluir o outro não obstante se ao fim do prazo nenhuma escolha houvesse cumpria adotar uma cláusula última a primeira que acudiu foi deixar em ambos o campo mas não o seduziu lembrou-lhes recorrer à sorte e aquele que fosse designado por ela deixaria o campo ao rival assim passou uma hora de conversação após a qual cuidaram de dormir fim da sessão 27 sessão 28 de exaú e jacó por machado de assis esta gravação livre vox está em domínio público gravado por felipe vale capítulo 91 nem só a verdade se deve às mães às nove horas da manhã seguinte natividade estava pronta para ir à missa que mandava dizer na matriz da glória nenhum dos filhos se lhe apresentou parece que dormem e duas três quatro cinco vezes foi até à porta do quarto a ver se ouvia rumor como resposta ao bilhete que deixara nada concluiu que teriam entrado tarde só não atinou que dormissem sobre o ajuste nem que ajuste era uma vez que o fizessem em cama fofa tudo ia bem enfim acabou de calçar as luvas desceu entrou no carro e foi para a igreja a missa era aniversária como dizia o bilhete uso velho o pai tinha sua missa a mãe outra os irmãos e parentes outras não lhe esqueciam datas obituárias como não lhe esqueciam natalícias quaisquer que fossem amigas ou parentas trazia as todas de cor doce memória há pessoas a que não ajudas e chegam a brigar consigo e com outros por abandono teu felizes os que tu proteges esses sabem o que é 24 de março 10 de agosto 2 de abril 7 e 31 de outubro 10 de novembro o ano todo suas tristezas e alegrias particulares voltando à casa viu natividade os dois filhos no jardim à espera dela eles correram a abrir-lhe a portinhola do carro e depois de a apearem e lhe beijarem a mão lhe explicaram a falta tinham resolvido ir ambos mas o sono o sono e a preguiça concluiu a mãe rindo foi só o sono disse pedro acordamos agora mesmo acabou paulo disputaram dar-lhe o braço natividade os satisfez dando um braço a cada um em casa ao mudar de roupa natividade refletiu que se flora lhes tivesse feito algum pedido eles acordariam cedo por mais tarde que se deitassem a memória serviria de despertador passou-lhe uma sombra rápida mas depressa se reconciliou com a diferença assim que não foi por ciúme mas para os trazer a outras seduções e separá-los da guerra ante a bela flora que a mãe teimou em levar os filhos para petrópolis subiriam na primeira semana de janeiro a estação seria excelente anunciou festas citou nomes notou-lhe que petrópolis era a cidade da paz o governo pode mudar cá embaixo e nas províncias que províncias mamãe atalhou paulo natividade sorriu e emendou nos estados vai desculpando os descuidos da tua mãe bem sei que são estados não são como as províncias antigas não esperam que o presidente lhes vá aqui da corte que corte baronesa agora os dois riram mãe e filho passado o riso natividade continuou petrópolis é a cidade da paz é como dizia outro dia o conselheiro aires é a cidade neutra é a cidade das nações se a capital do estado fosse ali não haveria deposição de governo petrópolis vejam vocês que o nome apesar da origem ficou e ficará é de todos a estação dizem que vai ser encantadora não sei se posso ir já disse paulo nem eu acudiu pedro ainda uma vez estavam de acordo mas aqui o acordo trazia provavelmente o divórcio refletiu a mãe e o prazer que lhe deram aquelas duas palavras morreu depressa perguntou-lhes que razão tinham para ficar e até quando se estivessem estabelecidos com o seu consultório médico e a sua banca de advogado era bem mas se nenhum deles começaram ainda a carreira que fariam cair baixo quando ela e o marido justamente eu tenho que fazer uns estudos de clínica na santa casa respondeu pedro paulo explicou-se não ia praticar advocacia mas precisava de consultar certos documentos do século 18 na biblioteca nacional e escrever uma história das terras possuídas não era verdade mas nem só a verdade se deve dizer às mães natividade ponderou que eles podiam fazer tudo entre as duas barcas de petrópolis desciam almoçavam trabalhavam e às quatro horas subiriam como a demais gente em cima achariam visitas, música, bailes, mil coisas belas sem contar as manhãs, a temperatura e os domingos eles defenderam o estudo como sendo melhor por muitas horas seguidas a atividade não teimou mais depressa ficaria esperando que os filhos acabassem os documentos da biblioteca e a clínica da santa casa esta ideia fê-la tentar para a necessidade de ver estabelecidos o jovem médico e o jovem advogado trabalhariam com outros profissionais de reputação e iriam adiante e acima talvez a carreira científica lhes desse a grandeza anunciada pela cabocla do castelo e não a política ou outra em tudo se podia resplandecer e subir aqui fez a crítica de si mesmo quando imaginou que Batista abriria a carreira política de algum deles sem advertir que o pai de Flora mal continuaria a própria carreira, aliás obscura mas a ideia do mando tornava ocupar a cabeça da mãe e cheios dela os olhos fitavam ora Pedro, ora Paulo chegaram a um acordo eles subiriam aos sábados e desceriam às segundas o mesmo por ocasião de dias santos e festas de gala a atividade contava com o costume e as atrações na barca e em Petrópolis era objeto de conversação a diferença entre os filhos que só iam lá uma vez por semana e o pai que trazia tantos negócios às costas e subia todas as tardes que fariam eles cá embaixo quando alguns olhos podiam atraí-los e agarrá-los lá em cima na atividade defendia os gêmeos dizendo que um ia à santa casa e outro à biblioteca nacional e estudavam muito às noites a explicação era aceitável mas além de fazer perder um assunto aos bonitos dentes do verão podia ser invenção dos rapazes naturalmente iriam às moças a verdade é que eles faziam rumor em Petrópolis durante as poucas horas que lá passavam além do mais tinham a semelhança e a graça as mães diziam bonitas coisas à mãe deles e indagavam da razão verdadeira que os prendia a capital não assim como eu digo, nu e cru mas com arte fina e insidiosa, arte perdida porque a mãe insistia na biblioteca e na santa casa deste jeito a mentira já servida em primeira mão era servida em segunda e nem por isso melhor aceita capítulo noventa e dois segredo acordado enfim que segredo há que se não descubra sagacidade boa vontade curiosidade chama-lhe o que quiseres há uma força que deita cá para fora tudo o que as pessoas cuidam de esconder os próprios segredos cansam de calar, calar ou dormir ficamos com este outro verbo que serve melhor à imagem cansam e ajudam a seu modo aquilo que imputamos à indescrição alheia quando eles abrem os olhos faz-lhes mal a escuridão um raio de sol basta então pedem aos deuses porque os segredos são pagãos um quase nada de crepúsculo aurora ou tarde posto que a aurora prometa dia enquanto a tarde cai outra vez na noite mais tarde que seja tudo respirar claridade que os segredos amiga minha também são gente nascem vivem e morrem agora o que sucede quando um olhar de sol penetra na solidão deles é que dificilmente sai mais e geralmente cresce rasga alaga e os traz pela orelha cá para fora fechados da grande luz eles a princípio andam de ouvido em ouvido cochichados alguma vez escritos em bilhetes ainda que tão vagamente sem nomes que mal se adivinhará quais sejam é o período da infância que passa depressa a mocidade pula por cima da adolescência e eles aparecem fortes e derramados sabidos como gazetas enfim se a velhice chega e eles não se vestem dos cabelos brancos tomam conta do mundo e acaso conseguem não digo esquecer mas aborrecer entram na família do próprio sol que quando nasce é para todos segundo dizia uma tabuleta da minha infância tabuletas da minha infância ai tabuletas quisera acabar por elas este capítulo mas o assunto não teria nobreza nem interesse e ainda uma vez interromperíamos a nossa história fiquemos no segundo divulgado é quanto basta uma veranista elegante não dissimulou o seu espanto ao saber que os dois irmãos combinavam num ponto que faria romper os maiores amigos deste mundo um secretário de legação ensinou que podia ser brincadeira dos dois ou dos três acrescentou outra veranista iam de passeio aqui tandinha a cavalo aires acompanhava os e não dizia nada quando lhe perguntaram se flora era bonita respondeu que sim e falou da temperatura a primeira veranista perguntou-lhe se era capaz de suportar aquela situação aires respirou como quem vem de longe e declarou que aos pés de um padre seria obrigado a mentir tais eram seus pecados mas ali na estrada ao ar livre entre senhoras confessou que matara mais de um rival que se lembrasse trazia sete mortes às costas com várias armas as senhoras riam ele falava soturno só uma vez escapou de morrer primeiro inventou uma anedota napolitana fez a apologia do punhal um que tivera há muitos anos o melhor aço do mundo foi obrigado a dá-lo de presente a um bandido seu amigo quando lhe provou que completara na véspera o seu vigésimo nono assassinato aqui está para o trigésimo disse-lhe entregando a arma poucos dias depois soube que o bandido com aquele punhal matara o marido de uma senhora e depois a senhora a quem amava sem ventura deixei-o com trinta e um crimes de primeira ordem as damas continuavam a rir e conseguiu assim desviar a conversação de flora e seus namorados fim da sessão 28 sessão 29 de exaú e jacó por machado de assis esta gravação o librivox está em domínio público gravado por felipe vale capítulo 93 não ata nem desata enquanto indagavam dela em petrópolis a situação moral de flora era a mesma o mesmo conflito de afinidades o mesmo equilíbrio de preferências cessado o conflito roto o equilíbrio a solução viria de pronto e por mais que doesse a um dos namorados venceria o outro a menos que interviesse o punhal da anedota de aires assim passaram algumas semanas desde a subida de natividade quando aires vinha ao rio de janeiro não deixava de ir vê-la a são clemente onde achava qual era dantes salvo um pouso de silêncio em que a viu metida uma vez no dia seguinte recebeu uma carta de flora pedindo-lhe desculpa da desatenção se a ouve e mandando-lhe saudades mamãe pede que a recomende também ao senhor e à família da baronesa esta recomendação exprimiu o consentimento obtido da mãe para que lhe escrevesse a carta quando ele tornou ao rio correu a são clemente e flora pagou-lhe com alegria grande o silêncio daquela outra manhã todavia não era espontânea nem constante tinha seus cochilos de melancolia aires voltou ainda algumas vezes na mesma semana flora aparecia-lhe com alegria acostumada e para o fim a mesma alteração dos últimos dias talvez a causa daquelas síncopes de conversação fosse a viagem que o espírito da moça fazia à casa da gente santos uma das vezes o espírito voltou para dizer estas palavras ao coração quem és tu que não atas nem desatas melhor é que os deixe de vez não será difícil a ação porque a lembrança de um acabará por destruir a de outro e ambas se irão perder o convento que arrasta as folhas velhas e novas além das partículas de coisas tão leves e pequenas que escapam ao olho humano anda esquece-os se não os podes esquecer faze por não os ver mais o tempo e a distância farão o resto era só escrever no coração as palavras do espírito para que lhes servissem de lembrança flora escreveu as com a mão trêmula e a vista turva logo que acabou viu que as palavras não combinavam as letras confundiam-se depois iam morrendo não todas mas salteadamente até que o músculo as lançou de si no valor e no ímpeto podia comparar o coração ao gêmeo paulo o espírito pela arte e sutileza seria o gêmeo pedro foi o que ela achou no fim de algum tempo e com isso explicou o inexplicável apesar de tudo não acabava de entender a situação e resolveu acabar com ela ou consigo todo esse dia foi inquieto e complicado flora pensou em ir ao teatro para que os gêmeos não a achassem à noite iria cedo antes da hora da visita a mãe mandou comprar o camarote e o pai aprovou a diversão quando veio jantar mas a filha acabou com dor de cabeça e o camarote ficou perdido vou mandá-lo aos jovens santos ensinou o batista dona cláudia opôs-se e guardou o camarote a razão era de mãe posto lhe tardasse a escolha e o casamento ela queria vê-los ali consigo falando rindo debatendo o que fosse com os olhos pendentes da filha batista não entendeu logo nem depois mas para não desagradar a esposa deixou de obsequiar os rapazes uma ocasião tão boa não era muito para eles que possuíam com que despender e despendiam o obsequio estava na lembrança e também na cartinha que lhes escreveria mandando o camarote chegou a redigí-la de cabeça apesar de já inútil a mulher ao vê-lo calado e sério cuidou que fosse zanga e quis fazer as pazes o marido arredou-a brandamente com a mão redigia a cartinha punha ao texto um gracejo sisudo dobrava o papel e lançava-lhe este sobrescrito gêmeo aos jovens apóstolos pedro e paulo o trabalho intelectual tornou mais dura a oposição de d cláudia uma cartinha tão bonita capítulo 94 gestos opostos como pode um só teto cobrir tão diversos pensamentos assim é também este céu claro ou brusco outro teto vastíssimo que os cobre com o mesmo zelo da galinha aos seus pintos nem esqueça o próprio crânio do homem que os cobre igualmente não só diversos se não opostos flora no quarto não cuidava então de bilhetes nem camarotes também não acudia à dor de cabeça que não tinha se falou nela foi por ser uma razão próxima e aceitável breve ou longa conforme a necessidade da ocasião não suponhas que está rezando embora tenha ali um oratório e um crucifixo não viria pedir a jesus que lhe livrasse a alma daquela inclinação desencontrada posta à beira da cama os olhos no chão pensava naturalmente em alguma coisa grave se não era nada que também agarra os olhos e o pensamento de uma pessoa mordeu os beiços sem raiva meteu a cabeça entre as mãos como se quisesse consertar os cabelos mas os cabelos estavam e ficavam como dantes quando se levantou era totalmente noite e acendeu uma vela não queria gás queria uma claridade branda que desse pouca vida ao quarto e aos seus móveis que deixasse algumas partes na meia escuridade o espelho se fosse a ele não lhe repetiria a beleza de todos os dias com a vela posta em cima de uma papeleira antiga à distância mostrar lhe ia a nota de palidez e de melancolia é verdade mas a nossa amiguinha não se sabia pálida nem se sentia melancólica tinha na tristeza desvairada daquela ocasião uma pontinha de abatimento como tudo isso se combinava não sei nem ela mesma ao contrário flora perecia às vezes tomada de um espanto outras de uma inquietação vaga e se buscava o repouso de uma cadeira de balanço era para o deixar logo ouviu bater oito horas daí a pouco entrariam provavelmente pedro e paulo teve lembrança de ir dizer a mãe que não a mandasse chamar estava de cama esta ideia não durou o que me custa escrevê-la e aliás já vai na outra linha recuou o tempo é um despropósito disse consigo basta não aparecer mamãe dirá que estou adoentada tanto que perdemos o teatro e se vier aqui digo-lhe que não posso aparecer as últimas palavras saíram-lhe de viva voz para a maior firmeza da resolução projetou reclinar-se já na cama depois achou melhor fazê-lo quando ouvisse o passo da mãe no corredor todas essas alternativas podiam vir de si mesmas entretanto não é impossível que fosse também um modo de sacudir quaisquer lembranças aborrecíveis a moça temia ir atrás delas o terceiro temendo ir atrás delas que havia de fazer flora abriu uma das janelas do quarto que dava para a rua encostou-se à grade e enfiou os olhos para baixo e para cima viu a noite sem estrelas pouca gente que passava calado conversando algumas salas abertas com luzes uma com piano não viu certa figura de homem de calçada oposta parada olhando para a casa de batista nem a viu nem lhe importaria saber quem fosse a figura que tão depressa viu como estremeceu e não despegou mais os olhos dela nem os pés do chão lembra-te daquela veranista de petrópolis que atribuiu um terceiro namorado à nossa amiguinha um dos três disse ela pois aqui está o terceiro namorado e pode ser que ainda apareça outro este mundo é dos namorados tudo se pode dispensar nele dia virá em que se dispensem até os governos anarquia se organizará de si mesma como nos primeiros dias do paraíso quanto à comida virá de boston ou de new york um processo para que a gente se nutra com simples respiração de ar os namorados é que serão perpétuos aquele era oficial de secretaria geralmente os empregados de secretaria casam cedo gouveia era solteiro andava as moças um domingo à missa reparou na filha do ex-presidente e saiu da igreja tão apaixonado que não quis outra promoção tinha gostado de muitas acompanhou algumas esta foi a primeira que o feriu deveras pensava nela dia e noite a rua de são clemente era o caminho que o levava e trazia da repartição se havia olhava muito para ela detinha-se à distância à porta de uma casa ou então fingia acompanhar com os olhos um carro que passava e tirava-os do carro para a moça quando amanuense fizera versos nomeado oficial perdeu costume mas um dos efeitos da paixão foi restituir-lhe consigo em casa da mãe gastava papel e tinta a metrificar as esperanças os versos escorriam da pena a rima com eles e as estrofes vinham seguindo direitas e alinhadas como companhias e batalhão o título seria o coronel a epígrafe a música uma vez que regulava a marcha dos pensamentos bastaria essa força à conquista golvé imprimiu alguns dos jornais com esta dedicatória alguém nem assim a praça se rendia uma vez deu-lhe na cabeça mandar uma declaração de amor a paixão concebe despropósitos escreveu duas cartas sem o mesmo estilo antes contrário a primeira era de poeta dava-lhe tu como nos versos adjetivava muito chamava-lhe deusa por alusão ao nome de flora e citava musse e cassimiro de abreu a segunda carta foi um desforço do oficial sobre o amanuense saiu-lhe ao estilo das informações e dos ofícios grave respeitoso com excelências comparando as duas cartas não acabou de escolher nenhuma não foi só o texto diverso e contrário foi principalmente a falta de autorização que o levou a rasgar as cartas flora não o conhecia quando menos fugia de o conhecer os olhos dela se encontraram os dele retiravam-se logo indiferentes uma só vez cuidou que traziam a intenção de perdoar que esse breve raio de luz lhe desabotoasse as flores da esperança começa a falar com a primeira carta era possível e até certo tão certo que lhe fez perder o ponto na repartição felizmente era ótimo empregado o diretor ampliou o quarto de hora de tolerância e atendeu a dor de cabeça causa de triste insônia dormi sobre a madrugada acabou oficial assine se não quando morre-lhe o padrinho ao goveia em testamento deixou ao filiado três contos de réis qualquer acharia nisso um benefício goveia achou dois o legado e ocasião de travar relações com o pai de flora correu a pedir-lhe que aceitasse a procuração de legatário ajustando logo os honorários e as despesas com um pouco foi procurá-lo a casa e para que o advogado de dessa notícia do constituinte a família empregou muitos ditos sutis e graciosos contou anedotas do padrinho expôs conceitos filosóficos e um programa de marido descreveu também a situação administrativa a promoção iminente os louvores recebidos comissões e gratificações tudo o que distinguia de outros companheiros de resto ninguém na repartição lhe queria mal aqueles mesmos que se creram prejudicados acabavam confessando o que era justa e preferência dada à goveia não seria tudo exato ele o cria assim ao menos e se não cria tudo não desmentiu nada perdeu tempo e trabalho flora não soube da conversação nem soube da conversação nem deu agora pelo vulto como lá disse também disse que a noite era escura acrescento que começou a pingar fino e aventar fresco goveia trazer a guarda-chuva e abri-lo mas recuou o que se passou na alma dele foi a luta igual a dos dois textos da carta o oficial queria brigar-se da chuva o amanuense queria apanhá-la isto é o poeta renascia contra as interpeles sem medo ao mal prestes a morrer por sua dama como nos tempos da cavalaria guarda-chuva era ridículo o par-se a constipação desmentia a adoração tal foi a luta e o desfecho venceu o amanuense enquanto a chuva ia pingando grosso e a outra gente passava brigada e depressa flora entrou e fechou a janela o amanuense esperou ainda algum tempo até que o oficial abriu o guarda-chuva e fez como os outros em casa achou a triste consolação da mãe sessão xxxxiii retraimento aquela noite acabou sem incidente os gêmeos vieram flora não apareceu e no dia seguinte duas cartinhas perguntavam a dona cláudia como passara a filha a mãe respondeu que bem nem por isso flora os recebeu com a alegria do costume tinha alguma cousa que a fazia falar pouco pediram-lhe música tocou foi bom porque era um meio de se meter consigo não respondeu aos apertos de mão como eles supunham que faziam até a pouco assim foi esta noite assim foram as outras ora um ora outro chegava primeiro imaginando que a presença do rival é que tolhia a moça mas a precedência não valia nada capítulo 97 um cristo particular tudo isso lhe custava tanto que ela acabou pedindo ao seu cristo um lugar de governador para o pai ou qualquer comissão fora daqui jesus cristo não distribui governos deste mundo o povo é que os entrega a quem merece por meio de cédulas fechadas metidas dentro de uma urna de madeira contadas abertas lidas somadas e multiplicadas a comissão podia vir isso sim a questão era saber se jesus cristo acudirá a todos os que lhe pedem a mesma cousa os comissários seriam infinitamente mais que as comissões esta objeção foi logo expelida do espírito de flora porque ela pedia ao seu cristo um de marfim velho deixa da avó um cristo que nunca lhe negou nada e aqui as outras pessoas não vinham importunar com súplicas a própria mãe tinha o seu particular confidente de ambições consolo de desenganos não recorria ao da filha tal era a fé ingênua da moça certamente já lhe havia pedido que a livrasse daquela complicação de sentimentos que não acabavam de ceder um ao outro daquela hesitação cansativa daquele empuxar para ambos os lados não foi ouvida a causa seria talvez por não haver dado ao pedido a forma clara que aqui lhe ponho com o escândalo do leitor efetivamente não era fácil pedir assim por palavras seguidas faladas ou só pensadas flora não formulou a súplica pôs os olhos na imagem esqueceu-se de si para que a imagem desse dentro dela o seu desejo era demais requerer o favor do céu e obrigá-lo a adivinhar o que era assim cuidou flora e resolveu emendar a mão não chegou lá não ousou dizer a jesus o que não dizia a si mesma pensava nos dois sem confessar a nenhum sentia a contradição sem ousar encará-la por muito tempo o médico aires um dia apareceu a mãe que a filha andava nervosa interrogou-a e apenas descobriu que flora padecia de vertigens e esquecimentos foi justamente um dia em que aires lá apareceu de visita com recados de natividade a mãe falou-lhe primeiro e confiou-lhe os seus sustos pediu-lhe que a interrogasse também aires fez de médico e quando a moça apareceu e a mãe os deixou na sala cuidou de a interrogar cautelosamente bom propósito porque ela mesma iniciou a conversação queixando-se de dor de cabeça aires observou que dor de cabeça era moléstia de moça bonita e tendo confessado que este dito era banal descobriu-lhe o motivo não queria perder a ocasião de lhe dizer o que toda a gente sabia dizia não só aqui como em petrópolis por que não vai a petrópolis concluiu espero fazer outra viagem mais longa muito longa para o outro mundo aposto acertou já tem bilhete de passagem comprarei no dia do embarque talvez não ache a grande concorrência para aquelas paragens melhor a comprar antes e se quer eu me encarrego disso comprarei outro para mim iremos juntos a travessia quando não há conhecidos deve ser fastidiosa às vezes os próprios conhecidos aborrecem como sucede neste mundo as saudades da vida que são agradáveis a gente de bordo é vulgar mas o comandante impõe confiança não abre a boca das suas ordens por gestos e não consta que haja naufragado o senhor está caçoando comigo eu creio até que estou com febre deixe-me ver flora estendeu-lhe o pulso ele com ar profundo está febre de 47 graus a mão está ardendo mas isto mesmo prova que não é nada porque aquelas viagens fazem-se com as mãos frias há de ser constipação fale a sua mãe mamãe não cura pode curar remédios caseiros em todo caso peça-lhe e ela pode mandar chamar um médico médico da tizanas e eu não gosto de tizanas nem eu mas tolero-as porque não experimenta a homeopatia que não tem gosto como a alopatia qual é que lhe parece melhor? a melhor? só deus é grande flora sorriu deu um sorriso pálido e o conselheiro percebeu algo que não era tristeza de passagem ou de criança novamente ele falou de petrópolis mas não insistiu petrópolis era a gravação do momento atual petrópolis tem o mal das chuvas continuou eu se fosse a senhora saia desta casa e desta rua vá para outro bairro casa amiga com sua mãe ou sem ela para onde? perguntou flor ansiosa e ficou a olhar esperando não tinha casa amiga ou não se lembrava e queria que ele mesmo escolhesse alguma onde quer que fosse e quanto mais longe melhor foi o que ele leu nos olhos parados ela é muito mas os bons diplomatas guardam o talento de saber tudo o que lhes diz um rosto calado e até o contrário aires fora diplomata excelente apesar da aventura de caracas se não é que essa mesma lhe aguçou a vocação de descobrir e encobrir toda a diplomacia está nestes dois verbos parentes capítulo noventa e nove a título de ares novos vou arranjar-lhe uma casa boa disse ele a despedida desde que estava em petrópolis aires não ia jantar a andar aí com a irmã às quintas-feiras segundo a justara e consta no capítulo 32 agora foi lá cinco dias depois flora transferia-se para casa dela a título de ares novos dona rita não consentiu que dona cláudia lhe levasse a filha ela mesma a foi buscar a são clemente e aires acompanhou as três a mocidade de flora na casa de dona rita foi como uma rosa nascida ao pé do paredão velho o paredão remoçou a simples flor ainda que pálida alegrou o barro gretado e as pedras despidas dona rita vivia encantada flora pagava o agasalho da dona da casa com tanta ingenuidade e graça que esta acabou por lhe dizer que roubaria a mãe e ao pai e foi ainda ocasião de riso para as duas você me deu um lindo presente com esta moça escrevia dona rita ao irmão foi uma alma nova e veio em boa ocasião porque a minha anda já caduca é muito docilzinha conversa toca e desenha que faz gosto tem aqui tirado riscos de várias coisas e eu saio com ela para lhe mostrar vistas apreciáveis às vezes apresenta uma cara triste olha vagamente suspira mas eu pergunto lhe se são saudades de são clemente ela sorri e faz um gesto de diferença não lhe falo dos nervos para afligir mas creio que vai melhor flora também escreveu ao conselheiro aires e as duas cartas chegaram à mesma hora a petrópolis a de flora era um agradecimento grande e cordial mal entremeado de alguma palavra saudosa confirmava sim a carta da outra posto não a houvesse lido aires comparou-as lendo duas vezes a da moça para ver se ela escondia mais do que transparecia do papel em suma confiava no remédio não os vendo esquece os pensou ele e se na vizinhança houver alguém que pense em gostar dela é possível que acabe casando respondeu a ambas na mesma noite dizendo-lhes que na quinta feira iria almoçar com elas a d claudia escreveu mandando-lhe a carta da irmã e foi passar a noite em casa de natividade a quem deu a ler as cinco cartas natividade aprovou tudo notava só que os filhos não lhe escreviam e deviam estar desesperados a santa casa cura e a biblioteca nacional também retorquiu aires na quinta-feira aires desceu e foi almoçar a andar aí achou-as como as tinha lido nas cartas interrogou-as separadamente para ouvir por boca as confissões do papel eram as mesmas dona rita parecia ainda mais encantada talvez a causa recente fosse a confidência que fez a moça nas vésperas como falassem de cabelos dona rita referiu o que também consta no capítulo 32 isto é que cortar os seus para os meter no caixão do marido quando o levaram a enterrar flora não a deixou acabar pegou-lhe das mãos e apertou-as muito nenhuma outra viúva faria isso disse ela aqui foi dona rita que lhe pegou nas mãos pô-las sobre os seus ombros e concluiu o gesto por um abraço todas as pessoas louvaram-lhe a abnegação do ato esta era a primeira que achou única e daí outro abraço longo mais longo fim da sessão 30 sessão 31 de exaú e jacó esta gravação livre vox está em domínio público gravado por felipe vale capítulo 100 duas cabeças tão longo foi o abraço que tomou o resto ao capítulo este começa sem ele nem outro o mesmo aperto de mão de aires e flora se foi demorado também acabou o almoço fez gastar algum tempo mais que de costume porque aires além de conversador emérito não se fartava de ouvir as duas principalmente a moça achava-lhe um toque de languidez abatimento ou coisa próxima que não encontro no meu vocabulário flora mostrou-lhe os desenhos que fizera paisagens figuras um pedaço da estrada da tijuca um chafariz antigo um princípio de casa era uma dessas casas que alguém começou muitos anos antes e ninguém acabou ficando só duas ou três paredes ruínas sem história havia ainda outros desenhos uma revoada de pássaros um vaso à janela aires ia folheando cheio de curiosidade e paciência a intenção da obra supria a perfeição e a fidelidade devia ser aproximada enfim a moça atou os cordões à pasta aires parecendo-lhe que ficaram desenho último escondido pediu que lhe o mostrasse é um esboço não vale a pena tudo vale a pena quero acompanhar as tentativas da artista deixe ver não vale a pena aires insistiu ela não pôde recusar mais tempo abriu a pasta e tirou um pedaço de papel grosso em que estavam desenhadas duas cabeças juntas e iguais não teriam a perfeição desejada por ela não obstante dispensavam os nomes aires considerou a obra durante alguns minutos e duas ou três vezes levantou os olhos para a autora flora já os esperava interrogativa queria ouvir o louvor ou a crítica mas não ouviu nada aires acabou de observar as duas cabeças e pousou o desenho entre os papéis não lhe dizia que era um esboço perguntou flora a ver se lhe arrancava uma palavra mas o ex ministro preferiu não dizer nada em vez de achar quase extinta a influência dos gêmeos vinha dar com ela a feita a consolação da ausência tão viva que bastava a memória sem presença dos modelos as duas cabeças estavam ligadas por um veículo escondido flora vendo continuar o silêncio de aires compreendeu acaso parte do que lhe passava no espírito com um gesto pronto pegou do desenho e deu-lho não lhe disse nada menos ainda escreveu qualquer palavra qualquer que fosse seria indiscreta depois era o único desenho a que ela não pôs a assinatura deu-lhe como se for um penhor de arrependimento em seguida atou novamente as fitas da pasta enquanto aires rasgava calado o desenho e metia os pedaços no bolso flora ficou por um instante parada boca entreaberta mas logo lhe apertou a mão agradecida não pôde evitar que lhe caíssem duas pequeninas lágrimas como outras tantas fitas que lhe atavam para sempre a pasta do passado a imagem não é boa nem verdadeira foi a que acudiu ao conselheiro andando ao voltar de andar aí chegou a escrevê-la no memorial depois se escoa e escreveu uma reflexão menos definitiva talvez seja uma lágrima para cada gêmeo pode acabar com o tempo pensou ele indo para a barca de petrópolis não importa é um caso embrulhado também os gêmeos achavam o caso embrulhado quando iam a São Clemente tinham notícias da moça sem que lhes dessem certeza do regresso o tempo andava não tardaria que consultassem a sorte como dois antigos a giro não contavam as semanas de interrupção uma vez que a escolha se não dava e eles podiam trazer da consulta o contrário da inclinação definitiva da moça reflexão justa posto que interessada cada um deles não queria mais que prolongar a batalha esperando vencê-la entretanto não confiavam um do outro este pensamento gêmeo como eles ambos se iam sentindo exclusivos a afeição tinha agora o seu pudor e a necessidade de calar já não falavam de flora nem só de flora crescendo oposição recorriam ao silêncio evitavam se se podiam não comiam juntos se comiam juntos diziam pouco ou nada às vezes falavam para tirar aos criados qualquer suspeita mas não advertiam que falavam mal e forçadamente e que os criados iam comentar as palavras e a expressão deles na copa a satisfação com que estes comunicavam os seus achados e conclusões é das poucas que adoçam serviço doméstico geralmente rude não chegavam porém ao ponto de concluir tudo o que os ia tornando cada vez mais avessos a ponta de ódio que crescia com a ausência da mãe era mais que flora como sabeis eram as próprias pessoas inconciliáveis um dia houve na copa e na cozinha grande novidade Pedro a pretexto de sentir mais calor que Paulo mudou de quarto e foi dormir mal em outro não menos quente que o primeiro capítulo 102 visão pede meia sombra entretanto a bela moça não os tirava da mesma alcova sua por mais que buscasse deveras fugir-lhes a memória os trazia pela mão eles entravam e ficavam iam depois embora ou de si mesmo ou empurrados por ela quando tornavam era de surpresa um dia flora aproveitou a presença para fazer um desenho igual ao que dera ao conselheiro mais perfeito agora muito mais acabado também cansava então saia do quarto e ia para o piano eles iam com ela sentavam-se aos lados ou ficavam de fronte em pé e ouviam com atenção religiosa ora o noturno ora o matarantela flora tocava ao sabor de ambos sem deliberação os dedos é que obedeciam a mecânica da alma para os não ver inclinava a cabeça sobre o teclado mas o campo da visão os guardava se não era a respiração que se fazia sentir de fronte ou dos lados tal era a sutileza dos seus sentidos se fechava o piano e descia ao jardim sucedia muita vez que os ia achar ali passeando e a cumprimentavam com tão boa sombra que ela esquecia por instantes a impaciência depois sem que os mandasse iam embora nos primeiros tempos flora tinha medo que a houvessem abandonado de todo e chamava-os dentro de si ambos tornavam logo tão dóceis que ela acabou de se convencer que a fuga não era fuga nem eles sentiam desespero e não os evocou mais no jardim era mais rápido o desaparecimento talvez pela extrema claridade do lugar visão pede meia sombra capítulo cento e três o quarto sei sei três vezes sei que há muitas visões dessas nas páginas que lá ficam ulisses confessa ao sinos que lhe é enfadonho contar as mesmas cousas também a mim sou porém obrigado a elas porque sem elas a nossa flora seria menos flora seria outra pessoa que não conheci conheci esta com as suas obsessões ou como quer que lhes chames nem por isso nem ainda porque houvesse colhido algum abatimento e nervos deixava a flora de enfeitar muito de se fazer mais linda e ter mais de um namorado incógnito que suspirava por ela não faltava quem admirasse de passagem e fosse vê-la quando menos no banco verde à porta do jardim ao pé da irmã de aires pode ser que conhecesse algum goveia por exemplo em verdade era como se os não visse um deles valia mais que todos pela carruagem tirada por uma bela aparelha de cavalos capitalista do bairro a casa dele era um palacete os móveis feitos na europa estilo império aparelhos da sevre e de prata tapetes de esmirna e de uma vasta câmara com dois leitos um de solteiro outro de casados o segundo esperava a esposa a esposa há de ser esta pensou ele um dia ao ver flora era maduro trazia o rosto batido dos ventos da vida a despeito de muitas águas de tocador ao corpo faltava prumo e as maneiras não tinham graça nem naturalidade era o nóbrega aquele da nota de dois mil réis nota fecunda que deitou de si muitas outras mais de dois mil contos de réis para as notas recentes a avó perdia-se na noite dos tempos agora os tempos eram claros a manhã doce e pura quando viu a moça e fez a reflexão que lá fica estranhou-se a si próprio vira outras damas e mais de uma com escritos nos olhos dizendo-lhe o vazio do coração esta era a primeira que veramente lhe prendeu a vontade e lhe deteve o pensamento tornou a vê-la a gente vizinha notou por ventura freqüências recentes do capitalista enfim nóbrega acabou por se fazer entrado na casa de dona rita com desgosto dos seus habitantes que assim se viam esquecidos do anfitrião nóbrega entretanto dera ordens bastantes para que fossem todos servidos e agasalhados como se ele estivesse presente a ausência não lhe faria perder as loas dos amigos ao contrário os servos podiam dar testemunho do que todos eles pensavam do grande homem tal era o nome que lhe aplicara o secretário particular e pegou nóbrega sabia pouca ortografia nenhuma sintaxe lições úteis de certo mas que não valiam a moral e a moral diziam todos acompanhando o secretário era o seu principal e maior mérito o fiel escriba acrescentava que sendo preciso despir a camisa e dá-la um mendigo nóbrega o faria ainda que a camisa fosse bordada agora mesmo este amor era ao cabo um movimento de caridade em pouco tempo aquele gosto de relance passou a grande paixão tão grande que ele não a pôde conter e resolveu confessá-la hesitou se o faria a própria moça ou a dona da casa não tinha ânimo para uma nem outra uma carta supria tudo mas a carta pedia língua calor e respeito se ao menos o gesto de flora lhe dissesse alguma coisa ainda que pouca vá a carta seria então uma resposta mas não lhe dizia nada o gesto da moça era só cortês e gracioso não ia além dessas duas expressões dona rita percebeu a inclinação de nóbrega e achou que era a melhor solução da vida para a hóspede todas as incertezas angústias e melancolias vinham acabar nos braços de um ricaço estimado respeitado dentro de um palacete com uma carruagem às ordens ela mesma punha em relevo este prêmio grande da loteria da espanha enfim o secretário de nóbrega redigiu com a melhor linguagem que possuía uma carta em que o capitalista pedia à dona rita o favor de consultar a moça amada não escreva palavrinhas doces recomendou ele ao secretário gosto dessa moça com sentimento de proteção antes que outra coisa não é carta de namorado estilo grave uma carta seca concluiu o secretário totalmente seca não emendou nóbrega uma carta lisonjeira sem esquecer que não sou criança assim se cumpriu ia cumprir-se demais nóbrega achou que o estilo podia ser um tanto ameno não fazia mal por duas ou três palavras apropriadas ao objeto beleza coração sentimento assim se cumpriu finalmente e a carta foi levada a seu destino dona rita ficou contentíssima justamente o que ela queria tinha o plano feito de concluir por ato seu uma história melancólica a que daria por derradeira página conclusão deslumbrante não pensou em dizê-lo primeiro ao irmão pela razão de querer que ele recebesse a notícia completa tudo feito e acabado ele leu a carta dispôs-se a ir logo mas há pessoas para quem o adagio que diz que o melhor da festa é esperar por ela resume todo o prazer da vida dona rita tinha essa opinião todavia entendeu que tais cartas não são das que se guardam largo tempo nem aliás das que se comunicam sem cautela esperou vinte e quatro horas na manhã seguinte depois de almoçadas leu a carta à moça o natural é que flora ficasse espantada ficou mas não tardou que risse de um riso franco e sonoro como ainda não rira em andar aí dona rita ficou espantadíssima supunha que não a pessoa mas que as vantagens e circunstâncias pleiteassem a favor do candidato esqueceu seus cabelos entregues à sepultura do marido deu conselhos à moça pôs em relevo a posição do pretendente o presente e o futuro a situação esplêndida que lhe dava este casamento e por fim as qualidades morais de nóbrega a moça escutou calada e acabou rindo outra vez a senhora sabe que serei feliz perguntou creio que sim agora o futuro é que confirmará ou não esperemos que o futuro chegue enquanto me pareça muito demorado não nego as qualidades daquele homem parece bom e trata-me bem mas eu não quero casar dona rita realmente a idade mas nem ao menos quer pensar alguns dias está pensado dona rita ainda esperou um dia resposta negativa dado que flora viesse a mudar de opinião podia ser uma desgraça para esta uso os próprios termos dela consigo grande desgraça posição esplêndida sentimento profundo dona rita ia aos extremos diante daquele rico homem dos últimos anos do século fim da sessão 31 sessão 32 de exaú e jacó por machado de assis esta gravação librivox está em domínio público gravado por felipe vale capítulo 104 a resposta não querendo dar a resposta nua e crua dona rita consultou a moça que lhe respondeu simplesmente diga que não pretendo casar quando o nóbrega recebeu as poucas linhas que dona rita lhe mandou ficou assombrado não contava com recusas ao contrário era tão certa aceitação que ele já tinha um programa do noivado imaginava a moça os olhos tímidos a boca acerrada o céu que lhe cobriria a carinha linda a delicadeza dele as palavras que lhe diria entrando em casa tinha já composto uma invocação à mãe santíssima para que os fizesse felizes dou-lhe carro dizia consigo jóias muitas jóias as melhores jóias do mundo nóbrega não fazia idéia exata do mundo era expressão ei de dar-lhe tudo sapatinhos de seda meias de seda que eu mesmo lhe calçarei estremecia de cor ao calçar-lhe as meias beijava-lhe os pés e os joelhos tinha imaginado que ela ao ler a carta devia ficar tão pasmada e agradecida que nos primeiros instantes não pudera responder a dona rita mas logo depois as palavras sairiam do coração as golfadas sim senhora queria aceitava não pensar em outra coisa escreveria logo ao pai e à mãe para lhes pedir licença eles viriam correndo incrédulos mas vendo a carta ouvindo a filha de dona rita não duvidariam da verdade e dariam consentimento talvez o pai lhe o fosse dar em pessoa e nada nada absolutamente nada uma simples recusa uma recusa atrevida porque enfim quem era ela apesar da beleza uma criatura sem vintém modestamente vestida sem brincos nunca lhe vira brinco ás orelhas duas pérolazinhas que fossem e por que é que lhe furaram as orelhas se não tinham brincos para lhe dar considerou que as mais pobres meninas do mundo furam as orelhas para os brincos que lhe possam cair do céu e vem esta e recusa os mais ricos brincos que o céu ia chover sobre ela ao jantar os amigos da casa notaram que ele estava preocupado de noite ele e o secretário saíram a pé nobrega buscou em si o gesto mais frio e indiferente que pôde quase alegre e anunciou ao secretário que flora não queria casar não se descreve a admiração do secretário em seguida a consternação finalmente a indignação nobrega respondia magnânimo não foi por mal talvez por se julgar abaixo muito abaixo da fortuna creia que é boa moça pode ser também quem sabe pode ter sido um mau conselho do coração aquela moça é doente doente não afirmo digo que pode ser o secretário afirmou só a doença disse ele explicará a ingratidão porque o ato é de pura ingratidão aqui tornou-o a nota de indignação nota sincera como as outras nobrega gostou de ouvi-la era um compadecimento no fim cumpriu a idéia que trazia ao sair de casa aumentou-lhe o ordenado podia ser a paga da simpatia o beneficiado foi mais longe achou que era o preço do silêncio e ninguém soube de nada capítulo 105 a realidade a moléstia dada por explicação a recusa do casamento passou a realidade daí há dias flora adoeceu levemente d rita para não alarmar os pais cuidou de a tratar com remédios caseiros depois mandou chamar um médico o seu médico e a cara que este fez não foi boa antes má d rita que costumava ler a gravidade das suas moléstias no rosto dele e sempre as achava gravíssimas cuidou de avisar os pais da moça os pais vieram logo natividade também desceu de petrópolis não de vez em cima tinha medo de algum movimento cá embaixo veio a visitar a moça e a pedido desta ficou alguns dias só a senhora pode me curar disse flora não creio nos remédios que me dão as suas palavras é que são boas seus carinhos mamãe também e dona rita mas não sei há uma diferença uma coisa veja parece-me que até já riu já já ria mais flora sorriu ainda que daquele sorriso descorado que aparece na boca do enfermo quando a moléstia consente ou ele força a seriedade própria da dor natividade dizia-lhe palavras de animação vê-la prometer que iria convalescer em petrópolis a enfermidade começou a ceder dona cláudia aceitou a oferta de dona rita e lá ficou aposentada natividade ia à noite para botafogo e voltava de manhã aires descia de petrópolis um dia sim um dia não também os gêmeos lá iam saber da enferma agora mais que dantes sentiam a fortaleza do vínculo que os prendia a moça pedro já médico ainda que sem prática punha mais autoridade nas perguntas concluía melhor dos sintomas mas as esperanças e os receios eram de ambos algumas vezes falava mais alto que de costume ou de conveniência a razão por egoísta que fosse era perdoável supõe que os cartões de visita falassem alguns mais sófregos proclamariam os seus nomes para que soubessem logo da presença da cortesia e da ansiedade tal cuidado da parte dos dois era inútil porque ela sabia deles e recebia as lembranças que lhe deixavam flora ia assim passando os dias queria natividade sempre ao pé de si pela razão que já deu e por outra que não disse nem porventura soube mas podemos suspeitá-la e imprimir estava ali o ventre abençoado que gerar os dois gêmeos distinto achava nela algo particular quanto ao influxo que exercia nela por essa ou qualquer outra causa não a sabia natividade contentava-se em ver que ainda agora em tal crise flora não perdeu a amizade que lhe tinha passavam as horas juntas falando se não fazia mal falar ou então uma com as mãos da outra entre as suas quando flora adormecia natividade ficava contemplá-la com o rosto pálido os olhos fundos as mãos quentes mas sem perder a graça dos dias da saúde as outras entravam no quarto pé ante pé esticavam os pescoços para vê-la dormir falavam por gestos ou tão baixo que só o coração as adivinharia quando pareceu melhorar flora pediu um pouco mais de luz e de céu uma das duas janelas foi então escancarada e enferma encheu-se de vida e riso não é que a febre se fosse de todo essa bruxa lívida estava ao canto do quarto com os olhos espetados nela mas ou de descansada ou por obrigação imposta cochilava miúdo e longamente então a enferma sentia só o calor do mal que o médico graduava em trinta e nove ou trinta e nove e meio depois de consultar o termômetro a febre ao ver esse gesto ria sem escândalo ria para si capitulo cento e seis ambos quais ficamos no ponto em que uma das janelas do quarto aumentou a dose de luz e de céu que flora pediu sem embargo da febre aliás pouca o mais que se passou valia a pena de um livro não foi logo logo gastou longas horas e alguns dias houve tempo bastante para que entre a vida e flora se fizesse a reconciliação ou a despedida uma e outra podiam ser extensas também podiam ser curtas conheci de um homem que adoeceu velho se não de velho e dispendeu no rompimento final um tempo quase infinito já pedia morte mas quando via o rosto descarnado da derradeira amiga espiar da porta entreaberta voltava o seu para o outro lado e engrolava uma cantiga da infância para enganá la e viver flora não recorria a tais cantigas aliás tão próximas quando via o céu e um pedaço de sol no muro peleitava se naturalmente e uma vez quis desenhar mas não lho consentiram se a morte a espiava da porta tinha um calafrio é verdade fechava os olhos ao abri-los fitava a triste figura sem lhe fugir nem chamar por ela você amanhã está pronta e de hoje a oito dias ou antes vamos para petrópolis disse natividade disfarçando as lágrimas mas a voz fazia o ofício dos olhos petrópolis suspirou a doente lá terá muito que desenhar eram sete horas da manhã na véspera quando os gêmeos saíram de lá já tarde os receios da morte cresciam mas não bastam receios é preciso que a realidade venha atrás deles daí as esperanças também não bastam esperanças a realidade é sempre urgente a madrugada trouxe algum sossego às sete horas depois daquelas palavras de natividade flora pôde dormir quando pedro e paulo voltaram a andar aí a enferma estava acordada e o médico sem dar grandes esperanças mandou fazer aplicações que declarou enérgicas todos tinham sinais de lágrimas de noite aires apareceu trazendo notícias de agitação na cidade que é não sei uns falam de manifestações ao marechal deodoro outros de conspiração contra o marechal floriano há alguma coisa natividade pediu aos filhos que não se metessem barulhos ambos prometeram e cumpriram ao ver o aspecto de algumas ruas grupos patrulhas armas duas metralhadoras itamaraty iluminado tiveram a curiosidade de saber o que houve e havia vaga sugestão que não durou dois minutos correram a meter-se em casa e a dormir mal à noite na manhã seguinte os criados levaram os jornais com as notícias da véspera veio algum recado de andar aí perguntou um não senhor ainda quiseram ler por alto alguma cousa não puderam estavam ansiosos de sair de casa e saber notícias à noite posto levassem os jornais consigo não leram claramente nem seguidamente viram nomes de pessoas presas um decreto movimento de gente de tropas tão confuso tudo que deram por si na casa de dona rita antes de entender o que houvera flora ainda vivia mamãe a senhora está mais triste hoje que estes dias não fale tanto minha filha acudiu d cláudia triste estou sempre que adoeces fica boa e verás fica fica boa interveio natividade eu e moça tive uma doença igual que me prostrou por duas semanas até que me levantei quando já ninguém esperava então já não esperam que me levante natividade quis rir da conclusão tão pronta com o fim de a animar a doente fechou os olhos abriu os daí a pouco pediu que vissem se estava com febre viram tinha tinha muita abram-me a janela toda não sei se fará bem ponderou d rita mal não faz disse natividade e foi abrir não toda mas metade da janela flora posto que já muito caída fez esforço e voltou-se para o lado da luz nessa posição ficou sem dar de si os olhos a princípio vagos entraram a parar até que ficaram fixos a gente entrava no quarto devagar e abafando os passos trazendo recados e levando-os fora espreitavam um médico demora se já devia cá estar dizia batista pedro era médico propôs-se a ir ver a enferma paulo não podendo entrar também ponderou que seria desagradável ao médico assistente além disso faltava-lhe prática um e outro queriam assistir ao passamento de flora se tinha de vir a mãe que os viu saiu à sala e sabendo o que era respondeu negativamente não podiam entrar era melhor que fossem chamar o médico quem é perguntou flora ao vê-la tornar ao quarto são os meus filhos que queriam entrar ambos ambos quais perguntou flora esta palavra fez crer que era o delírio que começava se não é que acabava porque em verdade flora não proferiu mais nada natividade ia pelo delírio aires que lhe repetiram o diálogo rejeitou o delírio a morte não tardou veio mais depressa do que se receava agora todas e o pai acudiram a rodear o leito onde os sinais de agonia se precipitavam flora acabou como uma dessas tardes rápidas não tanto que não façam ir doendo as saudades do dia acabou tão serenamente que a expressão do rosto quando lhe fecharam os olhos era menos de defunta que de escultura as janelas escancaradas deixavam entrar o sol e o céu de exaú e jacó por machado de assis esta gravação librivox está em númínio público gravado por felipe vale capítulo 107 estado de sítio não há novidade nos enterros aquele teve a circunstância de percorrer as ruas em estado de sítio bem pensado a morte não é outra coisa mais que uma sensação da liberdade de viver sensação perpétua ao passo que o decreto daquele dia valeu só por 72 horas ao cabo de 72 horas todas as liberdades seriam restauradas menos a de reviver quem morreu morreu era o caso de flora mas que crime teria cometido aquela moça além do de viver e porventura o de amar não se sabe a quem mas amar perdoai estas perguntas obscuras que não se ajustam antes se contrariam a razão é que não recordo este óbito sem pena e ainda trago o enterro à vista velhas cerimônias aqui vai a sair o caixão todos tiram o chapéu logo que ele assoma a porta gente que passa para das janelas debruça-se a vizinhança em algumas atopeta-se por serem as famílias maiores que o espaço as portas os criados todos os olhos examinam as pessoas que pegam nas alças do caixão batista santos aires pedro paulo nóbrega este posto já não frequentasse a casa mandar a saber da enferma e foi convidado a carregar o gracioso corpo no carro em que levava o secretário e era puxado pela mais bela aparelha de préstito quase única lembrava nóbrega ao secretário não lhe dizia eu que ela era doente era muito doente muito não vou ao ponto de afirmar que teve prazer com a morte de flora só por havê-lo feito acertar na notícia da doença estando ela perfeitamente sã mas que ninguém fosse seu marido foi uma espécie de consolação ouve mais supondo que ela o tivesse aceitado e casassem pensava agora no esplêndido enterro que lhe faria desenhava na imaginação o carro o mais rico de todos os cavalos e suas plumas negras o caixão na infinidade de coisas que a força de compor cuidava feitas depois o túmulo mármore letras de ouro o secretário para o arrancar a tristeza falava dos objetos da rua vossa excelência lembra-se do chafariz que havia aqui há anos não resmungava nóbrega ainda uma vez não há novidade nos enterros daí o provável tédio dos coveiros abrindo e fechando covas todos os dias não cantam como os de hamlet que temperam as tristezas do ofício com as trovas do mesmo ofício trazem o caixão da cal e a colher para os convidados para si as pás com que deitam a terra para dentro da cova o pai e alguns amigos ficaram ao pé da cova de flora a ver cair a terra a princípio com aquele baque soturno depois com aquele vagar cansativo por mais que os pobres homens se apressem enfim caiu toda a terra e eles puseram em cima as grinaldas dos pais e dos amigos a nossa querida filha a nossa santa amiguinha flora a saudosa amiga natividade a flora um amigo velho etc tudo feito vieram saindo o pai entre aires e santos que não lhe dava o braço cambaleava ao portão foram tomando os carros e partindo não deram pela falta de pedro e paulo que ficaram ao pé da cova capítulo 109 ao pé da cova nenhum deles contou o tempo gasto naquele lugar sabem só que foi de silêncio de contemplação e de saudade não digo para os não vexar agora mas é possível que chorassem também tinha um lenço na mão enxugavam os olhos depois com os braços caídos as mãos prendendo o chapéu olhavam aparentemente para as flores que cobriam a sepultura mas na realidade para a criatura que lá estava embaixo enfim cuidaram de arrancar-se dali e despedir-se da defunta não se sabe com que palavras nem se eram as mesmas o sentido seria igual como estivessem de fronte um do outro acudiu-lhes a idéia de um aperto de mão por cima da cova era uma promessa um juramento juntaram-se e vieram descendo calados antes de chegar ao portão reduziram à palavra o gesto das mãos feito sobre a cova que juravam a conciliação perpétua ela nos separou disse pedro agora que desapareceu que nos una paulo confirmou de cabeça talvez morresse para isso mesmo acrescentou depois abraçaram-se gesto nem palavra traziam ênfase ou afetação eram simples e sinceros a sombra de flora decerto os viu ouviu e inscreveu aquela promessa de reconciliação nas tábuas da eternidade ambos por um impulso comum voltaram os olhos para ver ainda uma vez a cova de flora mas a cova ficava longe e encoberta por grandes sepulcros cruzes colunas um mundo inteiro de gente passada quase esquecida o cemitério tinha um ar meio alegre com todas aquelas grinaldas de flores baixos relevos bustos e a cor branca dos mármores e da cal comparado à cova recente parecia um renascimento de vida que ficou deslembrada a um canto da cidade custou-lhes sair do cemitério não supunham estar tão presos à defunta cada um deles ouvia a mesma voz com igual doçura e palavras especiais tinham chegado ao portão e o carro veio buscá los a cara do cocheiro era radiosa não se explica esta expressão do cocheiro senão porque inquieto da demora não cuidando que os dois fregueses ficassem tanto tempo ao pé da cova entrar a recear que tivessem aceitado o convite de algum amigo e voltado para casa tinham já resolvido esperar poucos minutos mais e ir embora mas a gorjeta a gorjeta foi dobrada como a dor e o amor digamos gêmea que voa assim como o carro veio voando do cemitério assim voará este capítulo destinado a dizer primeiro que a mãe dos gêmeos conseguiu levá los para petrópolis já não alegaram a clínica da santa casa nem os documentos da biblioteca nacional clínica e documentos repousam agora na cova não ponha o número para que algum curioso se achar este livro na dita biblioteca se dê ao trabalho de investigar e completar o texto basta o nome da defunta que lá ficou dito e redito voe este capítulo como o trem de mauá serra acima até a cidade do repouso do luxo e da galanteria vá natividade com os filhos e aires com os três em cima à noite voltando este à casa do barão pôde ver os efeitos da paz jurada a conciliação final não sabia nada do pacto dos dois moços pai nem mãe sabiam coisa nenhuma foi um segredo guardado no silêncio e no desejo sincero de comemorar uma criatura que os ligara morrendo natividade vivia agora enamorada dos filhos levava os a toda parte ou guardava os para si a fim de os gostar mais deliciosamente e os aprovar por atos de auxiliar a obra corretiva do tempo notícias e boatos do rio de janeiro eram objeto de conversação nas casas a que estes iam sem os convidar a sair da abstenção voluntária as recriações pouco a pouco os tomaram algum passeio de carro a cavalo e outras diversões os traziam unidos assim chegaram ao tempo em que a família santos desceu ainda que a contra gosto de natividade ela temia que mais perto do governo a discórdia política acabasse com a recente harmonia dos filhos mas não podia lá ficar a outra gente vinha descendo santos queria os seus velhos hábitos e deu algumas razões boas que natividade ouviu depois ao próprio aires podia ser um encontro de idéias mas se estas eram boas deviam ser aceitas atividade confiava ao tempo a perfeição da obra cria no tempo eu em menino sempre o vi pintado como um velho de barbas brancas e foice na mão que me metia medo quanto a ti amigo meu ou amiga minha segundo for o sexo da pessoa que me lê se não forem duas ou sexos ambos um casal de noivos por exemplo curiosos de saber como é que pedro e paulo puderam estar no mesmo credo não falemos desse mistério contenta-te de saber que eles tinham em mente cumprir o juramento daquele lugar e ocasião o tempo trouxe o fim da estação como nos outros anos e petrópolis deixou petrópolis um resumo de esperanças quando um não quer dous não brigam tal é o velho provérbio que ouvi em rapaz a melhor idade para ouvir provérbios na idade madura eles devem já fazer parte da bagagem da vida frutos da experiência antiga e comum eu o cria neste mas não foi ele que me deu a resolução de não brigar nunca foi por achá-lo em mim que lhe dei crédito ainda que não existisse era a mesma coisa quanto ao modo de não querer não respondo não sei ninguém me constrangia todos os temperamentos iam comigo poucas divergências tive e perdi só uma ou duas amizades tão pacificamente aliás que os amigos perdidos não deixaram de me tirar chapéu um deles pediu-me perdão no testamento no caso dos gêmeos eram ambos que não queriam parecia lhes ouvir uma voz de fora ou do alto que lhes pedia constantemente a paz força maior portanto e troca de fórmula se nenhum quer nenhum briga naturalmente os atos do governo eram aprovados ou desaprovados e a certeza de que podia acender-lhes novamente os ódios fazia com que as opiniões de pedro e de paulo ficassem entre os seus amigos pessoais não pensavam nada à vista um do outro divergências de teatro ou de rua eram sopitadas logo por mais que lhes doesse o silêncio não doeria tanto a pedro como a paulo mas sempre era padecer alguma cousa mudando de pensamento esqueciam de todo e o riso da mãe era a paga de ambos a carreira diferente é separá-los depressa com o quanto a residência comum os trouxesse unidos tudo se podia combinar os interesses do ofício serviriam a este efeito as relações pessoais também e afinal o uso que vale por muito vou aqui resumindo como posso as esperanças de natividade outras havia a que chamarei conjugais os rapazes porém não pareciam inclinados a elas e a mãe quem lhe apalpasse o coração sentiria já um antecipado ciúme das noras sessão xxxiii de esaú e jacó por machado de assis o primeiro mês na véspera do dia em que se completou o primeiro mês da morte de flora pedro teve uma idéia que não comunicou ao irmão não perderia nada em fazê-lo porque paulo teve a mesma idéia e também a calou dela nasce este capítulo a pretexto de ir visitar um doente pedro saiu de casa antes das sete horas paulo saiu pouco depois sem pretexto algum pia leitora adivinhas que ambos foram ao cemitério não adivinhas nem é fácil adivinhar que cada um deles levava uma grinalda não digo que fossem das mesmas flores não só para respeitar a verdade senão também para afastar qualquer idéia intencional de simetria na ação e no acaso uma era de miosotes outra creio que de perpétuas qual fosse a de um qual a de outro não se sabe nem interessa a narração nenhuma tinha letreiro quando paulo chegou ao cemitério e viu de longe o irmão teve a sensação de pessoa roubada cuidava ser único e era último a presunção porém de que pedro não levara nada uma folha sequer consolou o da antecipação da visita esperou alguns instantes advertindo que podia ser visto desviou-se do caminho meteu-se por entre as sepulturas até ir colocar-se atrás daquela aí esperou cerca de um quarto de hora pedro não se queria arrancar dali parecia falar e escutar enfim despediu-se e desceu paulo vagarosamente caminhou para a sepultura indo a depositar a grinalda viu ali outra posta de fresco entendendo que era do irmão teve impeto de ir atrás dele pedir-lhe contas da lembrança e da visita não lhe leves a mal o ímpeto passou imediatamente o que ele fez foi colocar a coroa que levava no lado correspondente aos pés da defunta para não a hermanar com a outra que estava do lado da cabeça não viu não adivinhou sequer que pedro naturalmente pararia um instante para voltar a cara e mandar um derradeiro olhar à moça enterrada assim foi mas quando pedro deu com o irmão no mesmo lugar que ele os olhos no chão teve também o seu impulso de ir buscá-lo e trazê-lo daquela cova sagrada preferiu esconder-se e esperar os gestos de piedade quaisquer que fossem ele os deu primeiro à querida comum foi o primeiro em evocar a sombra de flora falar-lhe ouvi-la gemer com ela a separação eterna vier adiante do outro lembrara-se dela mais cedo assim consolado podia seguir o caminho paulo se saísse atrás dele e o visse entenderia que fizera sua visita em segundo lugar e receberia um golpe grande deu alguns passos na direção do portão estacou recuou e novamente se escondeu queria ver os gestos dele ver se rezava se se benzia para desmenti-lo quando lhe ouvisse mofar das cerimônias eclesiásticas logo sentiu que era um erro não iria confessar a ninguém que o vira rezando ao pé da cova de flora ao contrário era capaz de o desmentir ou quando menos fazer um gesto de incredulidade enquanto estas imaginações lhe passavam pela cabeça desfazendo-se umas às outras excursando sem palavras aceitando repelindo esperando os olhos não se retiravam do irmão nem este da sepultura paulo não fazia gesto não mexia os lábios tinha os braços cruzados chapéu na mão não obstante podia estar rezando também podia ficar calado para a sombra ou para a memória da defunta a verdade é que não saiu do lugar então pedro viu que a conversação evocação adoração o que quer que fosse que atava paulo a sepultura vinha sendo muito mais demorado que as suas orações não marcar o seu tempo mas evidentemente o de paulo era já maior descontando a impaciência que sempre faz crescer os minutos ainda assim parecia certo que paulo gastava mais saudades que ele deste modo ganhava na extensão da visita o que perderá na chegada ao cemitério pedro a sua vez achou-se roubado quis sair mas uma força que ele não sabia explicar não lhe consentia levantar os pés nem tirar os olhos do gêmeo a custo pôde enfim trazer a estes e fazê-los andar de volta pelas outras campas onde leu alguns epitáfios um de 1865 não se podia ler bem se era tributo de amor filial ou conjugal maternal ou paternal por estar já apagado adjetivo tributo era tinha fórmula adotada pelos marmoristas para poupar estilo aos fregueses notando que o adjetivo estava comido do tempo pedro disse consigo que o seu amor é que era um substantivo perpétuo não precisando mais nada para se definir pensou outras cousas com que foi disfarçando a humilhação fizera tudo as carreiras se se demorasse mais era o outro que estaria agora espreita o tempo andava o sol batia no rosto do irmão e este não arredava a pé enfim deu mostras de deixar a cova mas foi para rodeá-la e deter-se em todos os quatro lados como se buscasse o melhor lugar de ver ou evocar a pessoa guardada no fundo tudo feito tudo feito Paulo arredou-se desceu e saiu levando as maldições de Pedro este teve uma ideia que desprezou logo e tu farias o mesmo amigo leitor foi tornar a sepultura e emendar ao tempo gasto anteriormente outro pedaço maior desprezada a ideia vagou alguns minutos até que saiu sem achar sombra de Paulo capítulo cento e treze uma beatriz para dois flora se visse os gestos de ambos é provável que descesse do céu e buscasse maneira de os ouvir perpetuamente uma beatriz para dois mas não viu nem lhe pareceu bem descer talvez não achasse necessidade de tornar cá para servir de madrinha a um duelo que deixar em meio quanto a este se ia continuar não era pela mesma injúria não esqueças que foi ao pé daquela mesma campa que os dois fizeram as pazes eternas e posto não lhe as desfizesse a campa é certo que acendeu um pouco a ira antiga dirmeás e com aparência de razão que se enterrada ainda o separava mais o separaria se ali descesse em espírito puro engano amigo no começo ao menos eles jurariam o que ela mandasse capítulo cento e quatorze consultório e banca meses depois pedro abria consultório médico aonde iam as pessoas doentes paulo banca de advogado que procuravam os carecidos de justiça um prometia saúde outro ganho de causa e acertavam muita vez porque não lhes faltava talento nem fortuna demais não trabalhavam sós mas cada qual com um colega denomeada e prático no meio dos sucessos do tempo entre os quais avoltavam a rebelião da esquadra e os combatentes do sul a fuzilaria contra a cidade os discursos inflamados prisões músicas e outros rumores não lhes faltava campo em que divergissem nem era preciso política cresciam agora mais inúmero as ocasiões e as matérias ainda quando combinassem de acaso e de aparência era para discordar logo e de vez não deliberadamente mas por não poder ser de outro modo tinham perdido o acordo feito pela razão jurado pelo amor em honra da moça defunta e da mãe viva mal se podiam ver mal o pior em ouvir cuidaram de evitar tudo que o lugar e ocasião ajustassem para os separar mais desta maneira a profissão torceu-lhes o caminho e dividiu as relações de ambos natividade apenas daria pela má vontade dos filhos desde que os dois pareciam apostados em lhe querer bem mas dava por ela e tentava ligá-los apertadamente de todo santos folgava de se prolongar pela medicina e pela advocacia dos filhos só receava que paulo dada a inclinação partidária buscasse noiva jacobina não ousando dizer-lhe nada a tal respeito refugiava-se na religião e não ouvia missa que não lhe metesse uma oração particular e secreta para obter a proteção do céu capítulo 115 troca de opiniões se não quando viu natividade os primeiros sinais de troca de inclinação que mais parecia propósito que efeito natural entretanto era naturalíssimo paulo entrou a fazer oposição ao governo ao passo que pedro moderava o tom e o sentido e acabava aceitando o regime republicano objeto de tantas desavenças a aceitação por parte deste não foi rápida nem total era porém bastante para sentir que não havia entre ele e o novo governo um abismo naturalmente o tempo e a reflexão consumaram este efeito no espírito de pedro a não admitir que também nele vingasse a ambição de um grande destino esperança da mãe atividade com efeito ficou deliciada também ela mudara se havia que mudar na simples alma materna para quem todos os regimes valiam pela glória dos filhos pedro aliás não se dava a todo restringia alguma coisa às pessoas e ao sistema mas aceitava o princípio e bastava o resto viria com a idade dizia ela a oposição de paulo não era ao princípio mas à execução não é esta a república dos meus sonhos dizia ele e dispunha-se a reformá-la em três tempos com a fina flor das instituições humanas não presentes nem passadas mas futuras quando falava delas via-se-lhe a reconvicção nos lábios e nos olhos estes alongados como alma de profeta era outro ensejo de não se entenderem os dois dona cláudia tinha que era cálculo de ambos para não se juntarem nunca opinião que na atividade aceitaria finalmente se não fora a de aires também este notar a mudança estava prestes a aceitar a explicação por aquela razão de comodidade que achava em concordar com as opiniões alheias não se cansava nem aborrecia tanto melhor se o acordo se fazia com um simples gesto desta vez porém valeu a pessoa não baronesa disse ele não crê em propósitos mas que pode ser então aires gastou algum tempo na escolha das palavras a fim de não lhe sair em pedantescas nem insignificantes queria dizer o que pensava às vezes falar não custa menos que pensar ao fim de três minutos segredou a natividade a razão parece-me ser que o espírito de inquietação reside em paulo e o de conservação em pedro um já se contenta do que está outro acha que é pouco e pouquíssimo e quisera ir ao ponto a que não foram os homens em suma não lhes importam as formas de governo contanto que a sociedade fique firme ou se atire para adiante se não concorda comigo concorde com dona cláudia aires não tinha aquele triste pecado dos opiniáticos não lhe importava ser ou não ser aceito não é a primeira vez que o digo mas provavelmente é a última em verdade a mãe dos gêmeos não quis outra explicação nem por isso a discórdia morreria entre eles que apenas trocavam de armas para continuar o mesmo duelo ouvindo esta conclusão aires fez um gesto afirmativo e chamou atenção de natividade para a cor do céu que era a mesma antes e depois da chuva supondo que havia nisto algo simbólico ela entrou a procurá-lo e o mesmo farias tu leitor se lá estivesses mas não havia nada tenha confiança baronesa prosseguiu ele pouco depois conte com as circunstâncias que também são fadas conte mais com o imprevisto o imprevisto é uma espécie de deus avulso ao qual é preciso dar algumas ações de graças pode ter voto decisivo na assembleia dos acontecimentos suponha um déspota uma corte uma mensagem a corte discute a mensagem a mensagem canoniza o déspota cada cortesão toma a se definir uma das virtudes do déspota a mansidão a piedade a justiça a modéstia chega a vez da grandeza da alma chega também a notícia de que o déspota morreu de apoplexia que um cidadão assumiu o poder e a liberdade foi proclamada do alto do trono a mensagem é aprovada e copiada um amanuense basta para trocar as mãos a história tudo é que o nome do novo chefe seja conhecido e o contrário é impossível ninguém trepa ao sólho sem isso nem a senhora sabe o que é memória de amanuense como nas missas fúnebres só se troca o nome do encomendado Petrus, Paulus, oh não agora e meus filhos exclamou na atividade fim da sessão 34 sessão 35 de Exaú e Jacó por Machado de Assis esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Felipe Vale capítulo 116 de regresso então foram eleitos os deputados? foram tomam assento quinta-feira se não fossem meus filhos diria que os vem achar mais belos do que os deixou a um ano diga diga baronesa faça de conta que são meus filhos aires voltava de Europa aonde fora com promessa de ficar seis meses apenas enganou-se gastou doze natividade é que lhe pôs um ano para arredondar a ausência que sentira deveras como d rita o sangue em uma o costume na outra custou-lhes a suportar a separação ele fora pretexto de águas e por mais que lhe recomendassem as do brasil não as quis experimentar não estava acostumado as denominações locais tinha esta impressão que as águas de sem estes nomes não curariam tanto d rita insinuou que ele ia para ver como estavam as moças que deixou e concluiu onde estar velhas como você quem sabe-se mais o ofício delas é envelhecer redarguiu o conselheiro quis rir mas não pôde ir além da ameaça não era lembrança da própria velhice nem da caducidade alheia era injustiça da sorte que lhe tomou à vista interior as moças ele sabia muito bem que cediam ao tempo como as cidades e as instituições e ainda mais depressa que elas nem todas iriam logo cedo a cumprir a sentença que atribuiu ao amor dos deuses a morte prematura das pessoas mas viu algumas dessas e agora lhe lembrou a meiga flora que lá se fora com suas graças finas não passou da ameaça de riso quiseram retê-lo as duas santos também que perdia nele uma figura certa das suas noites mas o nosso homem resistiu embarcou e partiu como escrevia sempre a irmã e aos amigos dava causa exata da demora e não eram amores salvo se mentia mas passara a idade de mentir afirmou sim que recuperara algumas forças e assim o pareceu quando desembarcou onze meses depois no cais farro trazia o mesmo ar de velho elegante fresco e bem posto mas estão eleitos eleitos tomam assento quinta feira quinta feira quando os gêmeos tomaram assento na câmara natividade perpétua foram ver a cerimônia pedro e paulo arranjou lhes uma tribuna a mãe desejou que aires fosse também quando este ali chegou já as achou sentadas natividade fitar com a luneta o presidente e os deputados um destes falava sobre a ata e ninguém lhe prestava atenção aires sentou-se um pouco mais dentro e após alguns minutos disse a natividade a senhora escreveu-me que eram candidatos de dois partidos contrários natividade confirmou a notícia foram eleitos em oposição um ao outro ambos apoiavam a república mas paulo queria mais do que ela era e pedro achava que era bastante sobeja mostravam-se sinceros ardentes ambiciosos eram bem aceitos dos amigos estudiosos instruídos amam-se finalmente amam-se em mim respondeu ela depois de formular esta frase na cabeça pois basta este terreno amigo amigo mas caduco amanhã posso faltar lhes não falta a senhora tem muitos e muitos anos de vida faça uma viagem à europa com eles e verá que regressa ainda mais robusta eu sinto-me duplicado por mais que me custe a modéstia mas a modéstia perdoa tudo e depois quando os vir encarreirados e grandes homens por que é que a política os há de separar sim podiam ser grandes na ciência um grande médico um grande jurisconsultor natividade não quis confessar que a ciência não bastava a glória científica aparecia ali comparativamente obscura era calada de gabinete entendida de poucos política não quisera só a política mas que não brigassem que se amassem que subissem de mãos dadas assim ia pensando consigo enquanto aires abrindo mão da ciência acabou declarando que sem amor não se faria nada paixão disse ele é meio caminho andado a política é a paixão deles paixão e ambição talvez já pense na presidência da república já não isto é sim guarde segredo interroguei os separadamente e confessaram-me que este era o seu sonho imperial resta saber o que fará um se o outro subir primeiro derrubá lo há naturalmente não graceje conselheiro não é gracejo baroneza a senhora cuida que a política os desune francamente não a política é um incidente como a moça flora foi outro ainda se lembram dela ainda foram à missa aniversária e desconfio que foram também ao cemitério não juntos nem à mesma hora se foram é que verdadeiramente gostavam dela logo não foi um incidente sem embargo do que natividade lhe merecia aires não insistiu na opinião antes deu mais relevo a dela como o próprio fato da visita ao cemitério não sei se foram emendou natividade desconfio devem ter ido eles gostavam realmente da pequena também ela gostava deles a diferença é que não alcançando unificá-los como os via em si preferiu fechar os olhos não lhe importe o mistério há outros mais escuros parece que vai entrar a cerimônia disse perpétua que olhava para o recinto chegue-se para a frente conselheiro a cerimônia era do costume natividade cuidou que ia vê-los entrar juntos e afirmarem juntos o compromisso regimental viriam assim como os trouxeram no ventre na vida contentou-se de os admirar separadamente paulo primeiro pedro depois ambos graves lhe ouviu lhes cá de cima repetir a fórmula com voz clara e segura a cerimônia foi curiosa para as galerias graças à semelhança dos dois para a mãe foi comovedora estão legisladores disse aires no fim natividade tinha os olhos gloriosos ergueu-se e pediu ao velho amigo que as acompanhasse à carruagem do corredor acharam os dois recentes deputados que vinham ter com a mãe não consta qual deles a beijou primeiro não haver um regimento interno nesta outra câmara pode ser que fossem ambos há um tempo metendo lhes ela a cara entre as duas bocas uma face para cada um a verdade é que o fizeram com igual ternura depois voltaram ao recinto capítulo xiii coisas passadas coisas futuras indo a entrar na carruagem natividade deu com a igreja de são josé ao lado e um pedaço do morro do castelo à distância estacou que é perguntou aires nada respondeu ela entrando estendendo-lhe a mão até logo até logo a vista da igreja e do morro despertou nela todas as cenas e palavras que lá ficaram transcritas nos dois ou três primeiros capítulos não esqueceste que foi ao pé da igreja entre esta e a câmara que o coupé esperou então por ela e pela irmã você lembra-se perpétua disse natividade quando o carro começou a andar de que não se lembra que foi ali que ficou o carro quando fomos à cabocla do castelo perpétua lembrava-se natividade advertiu que devia ser ali perto a ladeira por onde subiram com dificuldade e curiosidade até a casa da cabocla no meio da outra gente que descia ou subia também a casa era à direita tinha a escada de pedra descansa amigo não repito as páginas ela é que não podia deixar de as evocar nem impedir que viessem de si mesmas tudo reaparecia com a frescura antiga não esquecera a figurinha da cabocla quando o pai a fez entrar na sala entra bárbara a ideia de estar agora madura e longe restituída ao estado que deixou província rica onde nasceu pobre não acudiu a nossa amiga não toda ela voltou aquela manhã de 1871 cabocla era esta mesma criatura leve e breve com os cabelos atados no alto da cabeça olhando falando dançando coisas passadas quando a carruagem ia dobrar a praia de santa luzia ladeando a santa casa natividade teve idéia mas só idéia de voltar e ter a ladeira do castelo subir por ela e ver se achava a adivinha no mesmo lugar contraria que os dois meninos de mama que ela predisse seriam grandes já eram deputados e acabavam de tomar assento na câmara quando cumpririam eles o seu destino viveria o tempo de os ver grandes homens ainda que muito velha a presidência da república não podia ser para dois mas um teria vice presidência se este achasse pouco trocariam mais tarde os cargos nem faltavam grandezas ainda se lembrava das palavras que ouviu a cabocla quando lhe perguntou pela espécie de grandeza que caberia aos filhos coisas futuras respondeu a pítia do norte com tal voz que nunca lhe esqueceu agora mesmo parece-lhe que a ouve mas é ilusão quando muito são as rodas do carro que vão rolando e as patas dos cavalos que batem coisas futuras coisas futuras capítulo 119 que anuncia os seguintes todas as histórias se as cortam em fatias acabam com um capítulo último e outro penúltimo mas nenhum autor os confessa tais todos preferem dar-lhes um título próprio eu adoto o método oposto escrevo no alto de cada um dos capítulos seguintes os seus nomes de remate e sem dizer a matéria particular de nenhum indico o quilômetro em que estamos da linha isto supondo que a história seja um trem de ferro a minha não é propriamente isto poderia ser uma canoa se lhe tivesse posto águas e ventos mas tu viste que só andamos por terra a pé ou de carro e mais cuidosos da gente que do chão não é trem nem barco é uma história simples acontecida e por acontecer o que poderás ver nos dois capítulos que faltam e são curtos capítulo 120 penúltimo este é ainda um óbito já lá ficou defunda a jovem flora aqui vai morta a velha natividade chamo-lhe de velha porque lia a certidão de batismo mas em verdade nem os filhos deputados nem os cabelos brancos davam a esta senhora o aspecto correspondente à idade a elegância que era o seu sexto sentido enganava os tempos de tal maneira que ela conservava não diga frescura mas a graça antiga não morreu sem ter uma conferência particular com os dois filhos tão particular que nem o marido assistiu a ela também não estou por isso verdade verdade santos andava a chorar pelos cantos mal poderia reter as lágrimas se ouvisse a mulher fazer aos filhos os seus finais pedidos porquanto os médicos já haviam desenganado se eu não visse nesses oficiais da saúde os escrutadores da vida e da morte podia torcer a pena e contra a predição científica fazer escapar natividade cometeria uma ação fácil e relis além de mentirosa não senhor ela morreu sem falta poucas semanas depois daquela sessão da câmara morreu de tifo tão secreta foi a conferência dela e dos filhos que estes não quiseram contá-la a ninguém salvo o conselheiro aires que adivinhou em parte paulo e pedro confessaram a outra parte pedindo-lhe silêncio não juraram calar positivamente não disse um juramos só o que ela nos pediu explicou o outro pois então podem contá-lo a mim eu serei discreto como um túmulo aires sabia que os túmulos não são discretos se não dizem nada é porque diriam sempre a mesma história daí a fama de descrição não é virtude é falta de novidade ora o que a mãe fez quando eles entraram e fecharam a porta do quarto foi pedir-lhe que ficassem cada um do lado da cama e lhe estendessem à destra juntou-as sem força e fechou-as nas suas mãos ardentes depois com a voz expirante e os olhos acesos apenas de febre pediu-lhes um favor grande e único eles iam chorando e calando por ventura adivinhando o favor um favor derradeiro insistiu ela diga mamãe vocês vão ser amigos sua mãe padecerá no outro mundo se os não vir amigos neste peço pouco a vossa vida custou-me muito a criação também e a minha esperança era vê-los grandes homens deus não quer paciência eu é que quero saber que não deixo dois ingratos anda pedro anda paulo jurem que serão amigos os moços choravam se não falavam é porque a voz não lhes queria sair da garganta quando pôde saiu trêmula mas clara e forte juro mamãe juro mamãe amigos para todos sempre sim não quero outras saudades esta somente amizade verdadeira que não se quebre nunca mais natividade ainda conservou as mãos deles presas sentiu as trêmulas de comoção e esteve calado alguns instantes posso morrer tranquila não mamãe não morre interromperam ambos parece que a mãe quis sorrir a esta palavra de confiança mas a boca não respondeu a intenção antes fez um trejeito que assustou os filhos paulo correu a pedir socorro santos entrou desorientado no quarto a tempo de ouvir a esposa algumas palavras suspiradas e derradeiras agonia começou logo e durou algumas horas contadas todas as horas de agonia que tenha havido no mundo quantos séculos farão desses terão sido tenebrosos alguns outros melancólicos muitos desesperados raros enfadonhos enfim a morte chega por muito que se demore e arranca a pessoa ao pranto ou ao silêncio capítulo cento e vinte e um último castor e pollux foram os nomes que um deputado pôs aos dois gêmeos quando eles tornaram à câmara depois da missa do sétimo dia tal era a união que parecia posta entravam juntos andavam juntos saíam juntos duas ou três vezes votaram juntos com grande escândalo dos respectivos amigos políticos tinham sido eleitos para se baterem e acabavam traindo os eleitores ouviram nomes duros repreensões acerbas quiseram renunciar ao cargo pedro entretanto achou um meio conciliatório o nosso dever político é votar com os amigos disse ele ao irmão votemos com eles mamãe só nos pediu concórdia pessoal na tribuna sim ninguém nos levará a atacar um ao outro no debate no voto podemos e devemos dissentir apoiado mas se você um dia achar que deve vir para os meus arraiais venha você nem eu hipotecamos o juízo apoiado pessoalmente nem sempre havia este acordo os contrastes não eram raros nem os ímpetos mas a lembrança da mãe estava tão fresca a morte tão próxima que eles sopitavam qualquer movimento por mais que lhes custasse e viviam unidos na câmara o sentimento político e a fusão pessoal cada vez os fazia mais admiráveis a câmara terminou os seus trabalhos em dezembro quando tornou em maio seguinte só pedro lhe apareceu paulo tinha ido a minas uns diziam que a ver a noiva outros que a catar diamantes mas parece que foi só a passeio pouco depois regressou entrando na câmara sozinho ao contrário do ano anterior em que os dois irmãos subiam as escadas juntos quase pegados o olho dos amigos não tardou em descobrir que não viviam bem pouco depois que se detestavam não faltou indiscreto que lhes perguntasse a um e a outro o que houvera no intervalo das duas sessões nenhum respondia nada o presidente da câmara conselho do líder nomeou os para a mesma comissão pedro e paulo cada um por sua vez foram pedir-lhe que os dispensasse são outros disse o presidente na sala do café totalmente outros confirmaram os deputados presentes aires soube daquela conclusão no dia seguinte por um deputado seu amigo que morava em uma das casas de pensão do catete tinha ido almoçar com ele e em conversação como o deputado soubesse das relações diárias com os dois colegas contou-lhe o ano anterior e o presente a mudança radical e inexplicável contou também a opinião da câmara nada era novidade para o conselheiro que assistir a ligação e desligação dos dois gêmeos enquanto o outro falava ele ia remontando os tempos e a vida deles recompondo as lutas os contrastes a versão recíproca apenas esfarçada apenas interrompida por algum motivo mais forte mas persistente no sangue como necessidade virtual não lhe esqueceram os pedidos da mãe nem a ambição desta em os ver grandes homens o senhor é que se dá com eles diga-me o que é que os fez mudar concluiu o amigo mudar não mudaram nada são os mesmos os mesmos sim os mesmos não é possível tinham acabado o almoço o deputado subiu ao quarto para se compor de todo aires foi esperá-lo à porta da rua quando o deputado desceu vinha com um achado nos olhos ora espere não será quem sabe se não será a herança da mãe que os mudou pode ter sido herança questões de inventário aires sabia que não era herança mas não quis repetir que eles eram os mesmos desde o útero preferiu aceitar a hipótese para evitar debate e saiu-a paupando a botoeira onde viçava a mesma flor eterna sessão xxxvi